Salve, salve, Corinthians! Matheus Poggioli aqui presente. Muito boa tarde a todos os torcedores corinthianos já ligados por aqui em mais um pré-jogo da IDC e finalmente estamos de volta, né? Finalmente o Corinthians volta a disputar uma partida oficial, que contra o Londrina foi um amistoso. Fazia muito tempo, desde aquele duelo na Copa do Brasil contra o São Bernardo, que a gente não fazia um pré-jogo de forma oficial por aqui. Então estamos de volta, hein? Estamos de volta aqui com o pré-jogo. Vocês podem observar aqui, inclusive, a bela arte que fez o Sr. Rogerinho, mostrando o símbolo do Racing e também o símbolo do Corinthians aqui para vocês já ficarem ligados no que vem logo mais às 9h30 da noite, viu? 9h30 da noite, Racing e Corinthians, primeiro jogo de ambos no Grupo F da competição. Por isso, falaremos muito, obviamente, sobre o duelo. Vamos trazer aqui alguns números do Racing, inclusive. Nossas opiniões sobre o que o Corinthians pode fazer para vencer esse jogo. Também traremos a provável escalação da IDC, que não muda muita coisa dos últimos jogos, mas, de qualquer forma, pode ser que tenhamos uma surpresa e vamos discutir com vocês aqui. Onde assistir o duelo, que é uma dúvida de muitos ainda. Vamos sanar essas dúvidas por aqui também. Palpitômetro da IDC, para quem não sabe, o Sr. Eric Jefferson, um abraço para ele, costuma fazer vídeos ali com os integrantes da IDC e também convidados palpitando sobre o jogo do Corinthians, hein? Foi assim contra o São Bernardo, foi assim contra o Água Santa, enfim. Será assim contra o Racing e contra outras equipes que enfrentaremos também. E vamos passar o vídeo para vocês aqui, porque eu não palpitei, tá? Eu cravei, é diferente. Vamos mostrar o vídeo para vocês aqui. Falaremos também sobre a arbitragem, uma arbitragem inexperiente, pelo menos falando do juiz, né? Os assistentes e também o VAR são, de certa forma, mais experientes que o juiz. E o juiz que distribui muitos cartões amarelos, viu? Isso preocupa. E vamos trazer os números para vocês. E, é claro, também ficaremos de olho aí no jogo entre Nacional do Paraguai e Argentinos Júniors, hein? Porque enquanto estivermos ao vivo aqui, depois das sete da noite, já vai ter começado esse jogo aqui entre Nacional e Argentinos, que nos interessa demais, viu? Um empatezinho aí e o Argentinos Júniors já se complica no grupo, podendo deixar, de certa forma, um caminho livre aí para o Corinthians. Antes do boa tarde do Sr. Daniel Soares e de todos vocês aqui do chat, temos a famosa vinheta de pré-jogo, hein? A famosa e que eu também estava com muita saudade. Bora lá! Muito boa tarde, Sr. Daniel Soares. Como o senhor está? Boa tarde, Poggioli. Boa tarde, fiel torcida. Chegando aqui, pô, meu primeiro pré-jogo na IDC. Primeira livezinha juntos também, né, Poggi? Dia de Corinthians, dia importante aí. O ano começa pela segunda vez para o Corinthians em 2024. Agora, Sul-Americana, talvez o título onde alguns pedem prioridade. O título que o Corinthians ainda não tem. Muitos falam que o desejo é conquistar a Copa Sul-Americana. A nossa realidade hoje é o principal campeonato, é o campeonato continental. Qual Corinthians vai disputar? Então, é foco máximo aí. O próprio Antônio Oliveira falou da prioridade que tem que dar para a Copa Sul-Americana. E está aí. Porque a competição continental é sempre muito legal. Esse criminha, assim, de jogar contra adversários argentinos, uruguaios, paraguaios, enfim. Hoje começa a nossa trajetória, que seja uma trajetória de glórias. Ano passado, por um pouquinho, não estivemos na final da competição. Mas esse ano a perspectiva é ainda melhor. Não entramos como favoritos para mim, mas temos potencial de se tornar nos favoritos para conquistar a gran conquista, a glória eterna na liberta de Deus. Que isso, hein? Gastando o espanhol, então, o Dani Soares. Eu espero que aconteça, viu? Espero que o Corinthians consiga chegar na final esse ano. Porque ano passado foi triste, né, Dani? Ano passado chegamos até a semifinal ali. Infelizmente, enfrentamos um Fortaleza bem melhor que o Corinthians, em questões táticas, principalmente, de organização, né? Por peça, eu acho que até o Corinthians poderia ter uma equipe melhor que o Fortaleza, né? Mas um trabalho muito bom feito pelo Voivoda nos últimos anos, de toda a comissão do Fortaleza, foi escancarado contra o Corinthians, né, Dani? Infelizmente, não conseguimos. E agora a expectativa é que o Antônio Oliveira consiga nos levar aí para essa glória que ainda não temos, né? Um jogo com o Heimburgo, um jogo com o Mano Menezes, foi, pô, desastroso. O nosso 2023, né? Não resume o que foi nas suas competições em mata-matas. A gente é atual semifinalista, no mínimo, nas últimas duas edições de Copa do Brasil. Nós tivemos também, por isso aqui, na final, na Copa Sul-Americana. Ah, só está jogando porque foi eliminado da Libertadores. E aí vai dando prioridade, vai passando, Universitar, New World Boys. Quando foi ver semifinal, e a gente teve muito... Estávamos vendo passagens para Montevidéu, depois para a Punta do Leste, que era caro pra caramba, mas o Corinthians não chegou. Olha, a festa que a torcida fez no jogo contra o Fortaleza, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na Neoquímica Arena, foi coisa linda. Paramos a Radial Leste, só isso. Mas o futebol dentro de campo ficou longe de ser a festa da torcida, foi. É isso, vamos torcer para que esse ano seja diferente, viu? Dani, 91 torcedores corinthianos com certeza chegarão cada vez mais por aqui. Pede o like para nós aí, que já já a gente vai para o chat, hein? Vamos trazer um pouco das opiniões aqui dos torcedores que já estão presentes. Vai lá. É isso, antes do like, se inscreve no canal da IDC, ativa as notificações, por quê? Você vai receber todas as notificações quando a gente estiver ao vivo, palpitômetro, os vídeos da IDC. É live 8 da manhã, 10, 2, 4, 9, meia-noite agora, então é o dia inteiro falando de Corinthians com a grade completa. Você não fica sem informação, você não fica sem conteúdo. Às vezes vai aparecer o Ipojó, a Panu Groselha no mesmo horário, como agora, mas vamos falar de Corinthians. Então deixa o like, compartilha aí, pô, dá aquela moral, posta lá no busão, você está saindo do trampo agora, você está lavando aquela louça no fim de tarde, tomando aquele cafezinho quente que eu tomei antes de entrar na live. Faz a boa, bora falar de Corinthians, o jogo é só 9 e meia, já estamos ao vivo para trazer o pré-jogo mais completo e também segue a IDC nas redes sociais, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, no Twitter, tudo em primeira mão, bora falar de Coringão. Boa, Dani, agora eu vou falar do QR Code, que o Botex carinhosamente chama de Pipix, viu? Está pertinho de você aí, no ombro esquerdo, o QR Code do Fortalece Aê, viu? Para você que tem uma graninha aí para ajudar a IDC, o rolê da IDC, que geralmente viaja para cobrir o Corinthians aí em Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, até no Paulistão, quando a gente viaja para o interior paulista aqui. Então, você que quer ajudar o rolê da IDC, escaneia esse QR Code ou mande através da nossa chave Pix, que está embaixo do QR Code ali, 11-911-60-1910. Mande aí a graninha que não for te atrapalhar, inclusive, para ajudar o rolê da IDC aqui. E também falaremos, Dani, da Esportiva Bet, viu? Então, isso mesmo, eu sou um cara azarado? Eu sou um cara azarado. Eu geralmente erro muito? Geralmente eu erro muito, com certeza. Mas eu estou aqui para passar para vocês a Esportiva Bet, para quem tem mais de 18 anos, obviamente, é uma das melhores casas de apostas aí do Brasil, viu? Novamente, para você que tem mais de 18 anos, escaneia esse QR Code aqui, no canto superior esquerdo da sua tela, faça o seu cadastro e faça a sua fezinha. Hoje, por exemplo, Dani, não sei se você aposta muito, uma vitória do Corinthians está 1.71, viu? Se você colocar 10 conto, você ganha 17, 7 reais de lucro. Dá para investir uma graninha, viu, Dani? Coloquei 50 lá na vitória do Coringão. Pô, Joli, não aposte no jogo do Corinthians, não, por favor. Não faça mais isso. Faz essa pela gente. O Pô, Joli, fez um grupo VIP, onde só ele entrou, gente. Porque ele não dá boa das apostas dele. Então, não sigam as dicas de Matheus Pô, Joli. É, eu aposto em qualquer time do mundo, menos no Corinthians, viu? Porque eu não quero levar minha zica para o Coringão, viu? Mas você não é zicado como eu. Então, escaneia esse QR Code aqui, faça o seu cadastro e faça a sua fezinha na Esportiva Bet. Aproveita que o Coringão está de volta aí, de forma oficial, viu? Vem com a gente. Bora lá, então? Trazer um pouco do chat por aqui. Eu vou até deixar o QR Code pertinho do Dani ali, ó. Para você que quiser fortalecer o rolê, é só escanear o QR Code, tá? Bora lá. Duvido, hein? Alguém mandar um centavo. Eu duvido alguém mandar um centavo aí no Pix. É isso. Estamos duvidando aí, hein? Alguém manda. Estamos esperando. O primeiro aqui, Dani, acho que você já deve imaginar quem seja, né? Comentou aqui, como sempre. Tá mutado, tá mutado. Dez anos de curso. Se não for o Valentim, eu sou maluco. É o Valentim, que carinhosamente eu apelidei de Max Verstappen da IDC, viu, Dani? Quase sempre está em primeiro, tá? Quase sempre. Ele mandou aqui, ó. Like, dados, saudações, família. Boa tarde, Eric, Poggioli e Rogerinho. Hoje tem rancatoco, 2x0. Tamo junto. Vai, Corinthians. E se não for, nós tudo empurra. É isso, Valentim. Um abraço para você, viu? Paulo Vinícius. Boa tarde, seus Roger Guedes. Galera, hoje é sangue no olho e tapa na orelha. É o jogo da vida. Goleada, Corinthians 1x0. Eu vejo muita gente comentando, Dani, exatamente sobre isso. Por mais que o Corinthians tenha um time, pelo menos na minha visão, muito, muito, muito melhor que o do Racing, a galera vai mais no 1x0 e no máximo 2x0, né? É o jeito corintiano. E outra, o Antônio ainda não perdeu fora de casa, né? Tem esse retrospecto aí. Mas, poxa, você confia totalmente no Corinthians fora de casa? Eu ainda não. Ou seja, hoje é um jogo para a gente chegar e passar aqui, ó, no Racing. Mas o Corinthians precisa dar essa credibilidade para a gente. Meu palpite também foi, daqui a pouco vocês vão ver no vídeo, mas foi um placar também minúsculo. O importante são os três pontos. Exato. Você já pagou esse membro aqui? Eu vou dar um salve aqui para o Samuel. Agradecer por essa renovação de assinatura. Você já sabe como é que funciona, né, Samuel? Você recebeu um e-mail, pega esse e-mail que você recebeu do Google e envia para o endereço da identidade corintiana, endereço de e-mail, que eu vou colocar na tela aí, ó. Está aí para você, ó. E decorintiana, arroba gmail.com, envia esse e-mail que você recebeu para o Rogerinho, que ele vai fazer aí tudo o que você tem direito, tá, senhor? Samuel, um abraço. Samuel, que inclusive, para quem não acredita, para quem acha que nunca vai conseguir, já ganhou um sorteio para o Bar do Zeca, viu, Dani? Samuel já esteve no Bar do Zeca através do sorteio aqui da IDC, viu? Então, em breve voltaremos, inclusive. Fiquem de olho para participar do sorteio, que pode acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com o Samuel, viu? Então, bora lá. Paulo César, vai Corinthians. Vai Corinthians. Paulo Vinícius aqui também, ó. Eric Jefferson e Poggioli. É, o Eric está meio diferente hoje ali. Está meio diferente, mas eu acho que é ele mesmo, viu, Paulo? É, é o Eric Soares hoje. Flávia Alessandra. Olha ela aí, ó. Vambora, meu Corinthians. Salve DC, like dado com sucesso. Um abraço aí para a Flávia, sempre com a gente aqui. Ney Bonfim, salve nação corintiana e família DC. Ansioso para ver nosso Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Acessorando, salve. Salve para você. Alan Lima também por aqui, ó. Salve, família DC. Hoje eu estou confiante no Coringão. Estamos, viu, Alan? Estamos. Estou confiando aí que o Corinthians vai desempenhar bem, viu? Não apenas o resultado. Acho que vai ser uma boa partida do Corinthians. Espero que isso aconteça. Helder Duarte, boa tarde. E vai Corinthians. A Edna manda aqui, ó. Corinthians 3x0. Fácil, tá? Fácil. Acabou. 3x0 por Corinthians. Inclusive, 3x0 que a gente pode repetir mais um ano contra um uruguaio, né, Dani? Na estreia da Libertadores do ano passado. 3x0 no Liverpool. Num jogo que eu costumo dizer que, pelo menos no primeiro tempo, não foi para 3x0, né, Dani? Foi um jogo um pouco mais complicado do que o pessoal imagina, né? Foi um jogo, inclusive, um jogo da lesão do Renato Augusto, né? Vale lembrar. A gente faz um gol com o Balbuena de cabeça e dois gols do Guedes. Pô, a gente quebrou um tabu também. A gente não vencia fora de casa na Libertadores desde 2017. A gente foi lá, venceu no ano passado e quando o Corinthians começando vencendo fora de casa. Ninguém imaginava isso. E aí soma 3 pontos. Importantíssimo, fora de casa. E o fim da campanha a gente não precisa nem comentar, né? Uma pena, né? Aquele 3x0 meio que deu uma iludida em alguns. Com alguns, entenda Matheus Poggioli, tá? Mas é isso. Buti, olá. Olá, Buti. Um abraço para você, viu, Buti? Tamo junto. Daqui a pouquinho, inclusive, o palpite do Buti no palpitômetro da IDC, viu? Eu sabia que eu ia errar esse palpitômetro em algum momento aqui. Não me julgue, tá? De tudo, um pouco. Salve, família. Hoje, muito confiante. 3x0 fora os ameaços. Daqui a pouco a gente vai trazer os números do Racing, inclusive. É um time que toma muitos gols, viu? Mas também faz. Fez mais do que tomou em 2024, por exemplo. Tem 12 gols feitos e 10 sofridos. É um time que, quando toma muitos gols, faz. Por isso, se o Corinthians fizer 3 gols aí, eu não sei não, hein? Se o Racing não consegue fazer pelo menos um. Espero que não. Vamos ver. Valentim, boa tarde, Daniel. Tamo junto e vai Corinthians. Ele tinha falado boa tarde para o Eric. Agora ele falou boa tarde para você, viu, Dani? É o costume de ver o Eric Jefferson aqui neste horário. Mas hoje estou aqui. Por enquanto, hein? Já, já o Eric deve aparecer por aí. É isso. O Elton, hoje de timão 2x0 com gol de garro e gol de Romero de bicicleta. Se o Romero fizer um gol de bike hoje, meu amigo... Você duvida do Angel? Eu não. Eu não duvido, eu não duvido. Então, é isso. Não duvido. Vamos ver. Marcelo, um abraço para o Marcelo, viu? Boa tarde a todos. Boa tarde para você também. Ele fala aqui, ó. 1x0 hoje. Acabou. 1x0. Pode ser gol contra. Pode ser gol de cabeça do Raul Gustavo. Gol cagado no segundo tempo. Do jeito que for. 1x0 está maravilhoso, viu? Está ótimo. O Everton chegou por aqui, viu, Dan? Dois monstros. Dandan e Poggioli. A fiel é zica. Vamos aí. O Everton com essa foto aí de 2013, né, Dan, inclusive? Pô, o Everton tem um face. Só da época ele era do quartel. Inclusive, hoje é aniversário do Everton, hein? Aí, ó. Parabéns para o Everton. Parabéns. Parabéns para o Everton aí. Tamo junto. Parceiro de arquibancada. Mandou 5 centavos aí, ó. Daqui a pouco, ó. Inclusive, tem um comentário de baixo. Pô, Gigi. Coloca aí. Esse? É. A partir de um centavo. Manda mensagem. O Everton não deve ter mandado com mensagem. Mas a gente lê aqui. Tem até barulhinho, hein? Para quem mandar pics. Então, pô, o Rogerinho vai chegar aqui mandando para a gente. E a gente lê. Mas parabéns aí, Everton. Tamo junto, parceiro. Tá ligado que é nóis. Hoje vai ter um churrasco lá na casa do Everton. Lá em Baruerim. Um condomínio de primeira linha. A Fiel. Chegou com a camisa do Corinthians. Pode entrar. Einigen e picanha. Bora, Coge. Eu vou, hein? Tô chegando aí, Everton. Daqui a pouquinho. Acabou a nossa participação no pré-jogo aqui. Tô saindo de casa, viu? Um abraço. Parabéns aí para o Everton. Baita corintiano, hein? Mais um que nós conhecemos por aqui. Crazy Alex. Cheguei agora há pouco só para dizer. Dos 11 titulares, 6 reservas são melhores que os titulares. Só no Corinthians acontece isso. Essa gratidão gera em mim indignação. Você concorda, Dani? Se sim, quem seriam esses 6 reservas melhores que os titulares? Eu não concordo, não. Pô, hoje, Cássio, que ele deve estar falando de gratidão, né? Eu falei, quase falo em gratidão. Cássio, Fagner, quem mais? Yuri? Não faz sentido para mim essa colocação do Alex aí. Mas, respeito. Tô contigo, viu, Daniel? Acho que talvez o Fagner dá para a gente pensar um pouco ali que o Matheus França pode tomar essa vaga futuramente. Mas não vejo outros assim como o Crazy Alex mandou aqui, viu? Um abraço para ele, inclusive. Elias, 4x0, fora o baile. Saudade do Elias, Daniel? Baita volante, né? Pô, Elias, mano. Saudades, hein, Elias. Elias, que tem uma grande partida contra quem, você sabe, Matheus? Contra quem? Contra o Racing, que a gente vai enfrentar hoje. O perfil do Corinthians postou o vídeo da nossa partida contra o Racing lá na época do Ronaldo. E o Elias fazendo uma grande partida. Então, o Elias também tem grandes recordações contra o Racing. Muito bem. Baita lembrança aí do Dani. E um abraço para o Elias Júnior, que mandou 4x0 por aqui, viu? O Pão! Falou aqui, ó. Será 1x1. Ô, Pão, eu vou te banir aqui do chat, tá? Você volta no pós-jogo, tá? Um abraço para você aí. O Everton falou que fez uma aposta de mais de 3,5 gols, hein? Esse está confiante, hein? Meu Deus. Tomara que aconteça, viu? Espero que aconteça. Bia Santos, boa tarde, galera da IDC. Boa tarde, Bia. Um abraço para você, viu? Robson, 2x1 hoje e vai Corinthians. E a Mariana mandou aqui, Dani. Igor Coronado joga hoje? Explica para a Mariana aí o que está acontecendo com o Coronado. E se ele vai para campo hoje, já adianto que não. O Coronado, ele está dengoso, gente. Vocês sabem o que significa isso? Está com dengue o Igor Coronado. Foi diagnosticado na última sexta-feira. Na sexta-feira, o Coronado foi... Corinthians postou uma nota dizendo que está com dengue. Ou seja, não. Está recuperado da lesão muscular. Estava treinando com o elenco. Mas com dengue, Igor Coronado fica fora da partida de hoje. Pode ser, dependendo do seu grau de evolução, que na próxima terça-feira esteja presente na Neuquímica Arena. Mas hoje o Coronado é baixa. Explicado, então, viu? Explicado aí. E para mais de 166 torcedores corinthianos, um abraço aí para todos que mandaram seus comentários por aqui. Deixem o like também, viu? Cliquem no gostei por aqui. Se inscrevam no canal e vêm com a gente, que agora é hora de falarmos dos assuntos, viu? Dos assuntos dessa live aqui. Que, inclusive, eu e o Dani vamos até às 18 horas. E aí virão duas pessoas bem melhores que nós dois aqui, para nos substituir. Vocês saberão depois quem é. Então sigam acompanhando aqui o pré-jogo, que vai até pertinho do jogo, viu? E teremos pós-jogo também. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal e bora para cima. Fala muito sobre isso aqui, né, Dani? Racing e Corinthians. Quase não foi falado esse assunto aí durante todo o dia, né? Vamos falar aqui pela primeira vez sobre esse Racing e Corinthians, né, Dani? O Racing, que é uma equipe que na temporada 2024 até o momento tem sete partidas. Foram três vitórias, três derrotas e um empate. Uma dessas vitórias foi exatamente na qualificação aí para a fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Serro Largo por 2x0. As outras duas vitórias foram no Campeonato Uruguaio. Campeonato esse que eles estão na oitava posição, viu, Dani? De alguma forma te assusta o Racing? Dá para pensar que pode dar ruim hoje ou não? O Campeonato Uruguaio não é parâmetro e eles são fracos. Olha, tem os dois lados da moeda disso. Primeiro, o nosso retrospecto em competições continentais que me dá um pouco de medo. O Corinthians gosta, é o típico adversário que o Corinthians gosta de se complicar. Podemos dizer assim? É um adversário fraco tecnicamente, que no seu país não está entre na primeira e na segunda prateleira, longe disso. O Racing é uma equipe muito abaixo. É o padrão sul-americana. O Corinthians não tem um plantel, não tem uma folha salarial para estar na Copa Sul-Americana, mas está, é a realidade do Corinthians. E a Copa Sul-Americana para o Racing é sim uma Libertadores. É uma competição de alto nível. Mas, pô, é uma equipe que você destacou muito bem. A equipe tem 12 gols feitos na temporada e sofreu 10. Média de quase mais de um gol sofrido por partida. É uma equipe que não tem uma torcida como o Penharol, como o Nacional, que são as principais equipes do Uruguai. Vem e faz um campeonato muito abaixo. E, para mim, até estranhei o jogo ser confirmado no centenário. Pelo fato que a maioria vai ser torcida do Corinthians. Isso é fato também. Mas o Corinthians não tem que temer. Coloquei primeiro esse lado pelo fato de que o Corinthians, principalmente em competições conjunturais, a gente ter mais confiança, eu pelo menos, ter mais confiança em jogar com o Boca Juniors, que a gente é pai do Boca. Always Red. A gente não conseguiu vencer o Always Red na temporada retrasada. Perdemos na altitude, empatamos na Neoquímica Arena. E, pô, a gente se pergunta como a gente não ganha. E o Always Red vai na Argentina, faz dois bons jogos, um todo remendado com o Bruno Melo, com todo mundo, e se classifica e se complica contra adversários de menor expressão. Por esse lado, acho que o Corinthians tem que ter um pouco de entrar focado na partida. Mas o Corinthians é totalmente, amplamente favorito. Muitos se falam até de obrigação. Não vejo como obrigação vencer. É um jogo que a gente volta após 14 dias, após o último jogo, foi dia 14 de março, que são três semanas aí, teve apenas um amistoso. O amistoso, eu falo bastante isso, a vitória no amistoso não é parâmetro para dizer que o Corinthians vai ganhar a triplice-coroa, ser campeão da Copa do Brasil brasileiro e sul-americana, mas também não significa que a gente vai ter um ano como a gente teve em 2023. Eu acho que é o 0x0. E a gente teve até isso muito no amistoso. 45 minutos com força máxima, mesmo o dramado, acho que não pode justificar a atuação que a gente teve no primeiro tempo. Porque era o Londrina, era uma equipe de Série C. E aí depois da expulsão, a entrada do Romero, o jogo de Zanda ali, mas não significa nada também. E uma coisa que eu trago muito agora é o Corinthians do Antônio Oliveira. No Paulistão a gente falava muito que a gente não perdeu a classificação aqui, a gente perdeu naquelas cinco derrotas, que era com o Mano Menezes. E ok, realmente foi isso. Mas depois o Antônio Oliveira, o primeiro jogo dele no Comando Corinthians, foi dia 12 de fevereiro. Ou seja, mais de um mês aí, o time já entendendo a sua filosofia, com três semanas livres, é um Corinthians que os erros também agora partem a ser da equipe do Antônio Oliveira. Então é total responsabilidade disso, os jogadores entenderem a filosofia do jogo do português. E aquilo, uma vitória hoje pode ser muito importante, lembrando que a gente tem dois jogos seguidos de Copa Sul-Americana. No domingo, fim de semana, né? A gente é livre e volta a jogar na próxima terça-feira em casa. E vencer dois jogos e chegar numa terceira partida contra o Argentino Juniors, que tende a brigar com a gente pelo primeiro lugar do grupo, ó, seria o ideal, o fantástico para o Corinthians, que é muito mais time que Racing e também que o Nacional, ambos genéricos. Muito bem, muito bem, viu, Dani? Eu queria comentar um pouquinho, aproveitar essa baita arte feita aí pelo Rogerinho, que tem um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro na capa, o senhor Cássio Ramos, para falar um pouquinho, Dani, sobre alguns destaques aí desse Racing, viu? Para quem não acompanhou, inclusive, a gente está padronizando, todo dia do jogo, inclusive saiu faz uma hora, um episódio aí, um vídeo, no canal da Identidade Corintiana, mostrando como vem o adversário do Corinthians, mostrando a formação tática de preferência deles, no caso do Racing, é um 4-1-4-1, os principais jogadores, os números deles na temporada. Então eu queria aproveitar aqui, Dani, que quem fez esse vídeo fui eu, inclusive, para falar sobre dois atletas aí do Racing que me preocupam, de certa forma. Não vou falar que eu estou completamente preocupado, meu Deus, porque é o destaque do Racing do Uruguai, né? Que, como o Dani muito bem disse, é o Racing Fajuto, né? Assim como o Nacional, é o Nacional Fajuto, com todo respeito às duas equipes. Mas são dois atletas que vêm trazendo bom desempenho para essa equipe do Racing, viu? Que, no caso, é o Tomás Verón e também o Sousa. Tomás Verón, que geralmente joga mais pelo lado do campo, mas flutua bastante, é um cara que chega com muita presença na área, e o Sousa é centroavante, vem jogando como centroavante ou uma espécie de falso nove por ali. Você se preocupa um pouco, Dani, com esses dois atletas? E, para mim, o principal, no caso o Verón, principalmente por ele ir para cima de um dos nossos pontos fracos, que é a lateral esquerda? Olha, eu acho que, vamos ser sinceros aqui, a gente não tem que se preocupar com o Racing, não. A gente tem que fazer uma partida de Corinthians. O Verón tem 23 anos, jogador argentino, que o principal clube dele foi o Quilmes, da Argentina, que foi revelado por lá em 2019. Ele tem 69 jogos e 10 gols pela equipe do Racing. O Nicolas Sousa é um jogador já mais experiente, tem sete jogos na temporada, três gols marcados. É um jogador ali que vai incomodar, certamente, os defensores do Corinthians. Mas, pô, gente, eu não prevejo a equipe do Racing sendo uma equipe que jogue para frente, que explore o sistema defensivo do Corinthians. Uma equipe que faça o sistema defensivo do Corinthians trabalhar. Acho que vai ser uma postura do Racing mais reativa, uma postura de dar a bola para o Corinthians e esperar o que o Corinthians vai fazer com a bola. Claro, o Corinthians faz um gol no começo, como foi contra o São Bernardo. O jogo muda, quebra totalmente a postura do Racing que vai sair para jogar. E aí a gente pode ver alternativas. Isso talvez seria um jogo interessante para o Corinthians. Já já a gente vai falar de provável escalação, mas tendo o Yuri pelo lado do campo, tendo o Yuri com liberdade, um Yuri com espaço de profundidade, não se torna um jogo positivo para o Racing esse jogo de troca, esse jogo de laicar. Porque ao mesmo tempo que você vai atacar, você vai ser atacado. E o Corinthians tem mais qualidade que o Racing. Ou seja, não é o ideal. Acho que o Racing vai ter o Tomás Verón como uma peça de escape ali, a válvula de escape, pelo lado direito, vai jogar espetado na linha de meio campo, buscando lançamentos. A gente não vai ver um clima hostil no Uruguai, pode ter certeza disso. É um estádio nacional, estádio que foi o centenário. É o estádio onde foi a final da Libertadores, se alguém não sabe onde é, a final entre Palmeiras e Flamengo. Então é um gramado de boa qualidade, é um estádio grande. Então essa questão, podem ficar tranquilos. Nem tinha visto o comentário do Maurício, mas pode ficar tranquilo. Pelo menos sempre esteve em bom estado, Maurício. Tomara que esteja hoje também. Então o Racing não vai fazer um caldeirão no estádio centenário, querer abafar o Corinthians, assim prevejo eu. Não tem o contato, não tem informações privilegiadas do Racing. Mas do outro lado, eles sabendo que são o Corinthians, ter um jogo de troca, talvez não seja positivo para a equipe uruguaia. Ou seja, o Tomás Verão e o Nicolas Souza, que são os principais destaques, o Verão, uma bola escapada, um drible, um contra um, e o Nicolas Souza, o jogador mais de finalizar jogadas. Me preocupa? Posso ser sincero? Não. Estou sendo soberbo? Posso estar sim. Mas, para mim, as Corinthians têm que se preocupar mais em jogar um futebol vistoso, em marcar gols, que as consequências disso, Tomás Verão e o Nicolas Souza, vão ficar no bolso do Hugo e também do Gustavo Henrique. É isso. Essa é a nossa expectativa, que o senhor Hugo faça uma boa partida hoje em Hugo. Por favor, por amor de Deus. Vamos jogar bem aí. Dani, além dos destaques, eu queria falar um pouco também sobre a formação tática padrão aí do Racing, que, como eu já tinha dito por aqui, na metade dos jogos aí, na temporada, pelo menos, o técnico deles utilizou um 4-1-4-1, com um volantão, tipo o Ranieri deles lá, obviamente que não tão bom quanto o Ranieri, mas um volantão mais de marcação, e quatro jogadores meio campistas ali, barra atacantes, fazendo essa função no meio de campo. Um 4-1-4-1, muito parecido do que o Corinthians fez com o Tite em 2015. Obviamente, dadas as devidas proporções. Esse Racing não chega nem perto do atual Corinthians. Quem dirá o Corinthians de 2015. Mas o 4-1-4-1 que eles vêm fazendo lembra muito essa formação aí que o Tite tinha por aqui. Você acha que eles vão repetir essa formação ou não? Vão reforçar um pouco mais o meio de campo? Não vão deixar só um volante de marcação por lá? Vão utilizar mais atletas de marcação? E aí, Dani? Olha, eu acho que a tendência é manter, poxa. A grande questão, esse 4-1-4-1, a gente está falando aqui, quadro tático aqui. 4-1 e uma linha de quatro. Ou seja, esses dois jogadores de beirada, automaticamente, eles se recuam para ser aquele famoso auxiliar de lateral. E você já tem uma dobra. Se tornam duas linhas de quatro defensores, esse primeiro volante sempre fazendo a caça no meio campo. E esses dois, vocês que jogam FIFA, hoje eles sabem muito bem. Esses dois DMTs, podemos dizer assim, os jogadores que flutuam mais, o técnico do Racing vai chegar, vai colocar a instrução, ficar na defesa e interceptar pass. Não vejo a equipe do técnico do Racing querendo soltar seu time para pressionar o Corinthians, como eu havia falado. Um jogo de troca, um jogo de subir as linhas contra uma equipe que tem muita qualidade do outro lado, que está se entrosando, que é o Corinthians, não pode ser nada favorável para a equipe do Racing. E você dá esse espaço e sabendo, e principalmente se sua equipe não está acostumada. A gente falou os números do Racing. São sete jogos, doze gols feitos e dez gols sofridos. Ou seja, é uma equipe que faz gol, mas é uma equipe que toma. E vamos falar de nível técnico? Vou pegar aqui os adversários que o Racing jogou na temporada, hein? Ó, rapidinho aqui. São sete jogos. O Racing jogou contra o Liverpool, empatou. Somos melhores que o Liverpool. Montevideo, Wanderers, somos melhores. Defensor Sporting, Serro Largo, Progresso, Penharol e o Serro Largo de novo. Faz favor, né? Calma lá, Racing. Então, o Corinthians tem muito mais qualidade que essas equipes, pelo menos em papel. Vou falar, não acompanho as equipes que venceram o Racing, que foi o Defensor Sporting, o Progresso e o Penharol. O Penharol, inclusive, está na Libertadores da América. Mas, gente, a gente está falando do Campeonato Uruguaio, que a gente sabe que o nível técnico é abaixo. Ou seja, o Racing querer fazer algo diferente logo hoje, na principal competição que disputa, para mim, não faz sentido hoje. É isso, Dani. Vamos aproveitar esse momento aqui. Quase 200 torcedores corinthianos. Um abraço a todos aqui. Muito obrigado pela audiência. E, Dani, pede o like aí para nós, que a nossa meta, até as 18 horas, que é quando a gente vai sair para dois profissionais melhores do que nós aqui entrarem no nosso lugar, nossa meta é de 250 likes. Pode ser? Com certeza. E você, feia a torcida, se quer ver alguém aqui de mais qualidade que eu e que o Pojoli, deixa o like, faz a boa aí, é de graça, se inscreve no canal do IDC, pô, para o jogo mais completo, a bola rola 21 horas e 30 minutos. Já estamos aqui falando, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, é 8h30 só, sai as escalações, mais chegada no estado, você vai acompanhar tudo aqui, faz a boa, deixa o like, se inscreve aí, compartilha aí nos grupos, está voltando do trampo, um trânsito, então, pô, dá aquela moral para a gente, vai lá no Instagram, segue no Twitter, e tamo junto, faz a boa do like. Boa, Dani, vamos trazer mais um pouco do chat agora, e já já a gente fala da arbitragem, trazer o árbitro do duelo de hoje, que de certa forma preocupa, e eu vou explicar para vocês. Primeiramente, a Flávia, será que essa pausa, entre aspas, ajudará a nossa equipe a entrosar? Você acredita nisso, Dani? Eu acho que é obrigação, Flávio. Sério, pelo fato de que foram três semanas livres aí, onde todo o DM, praticamente, cheia no palácio, chegou a treinar juntos, Coronado, Fausto Vera, o próprio Paulinho, que retornou contra o Londrina, eu acho que o Antônio, ele tem que ter colocado o seu estilo de jogo no elenco, o elenco entender a filosofia de jogo do Antônio, e a tendência é melhorar. Seria estranho a gente chegar hoje, na próxima terça-feira, ver uma partida abaixo do que foi nossa última atuação com o São Bernardo, por exemplo. Muito bem, o Edson Ziner, um abraço para ele, manda aqui, boa tarde DC, o Corinthians tem que entrar no jogo com os pés no chão, sem soberba, se não perde o jogo e a cabeça. Concordo, viu Edson, dito isso, 5x0 Corinthians. Estou brincando, um abraço aí para você. Preto Louco, abraços Família DC, acabei de chegar, já deixei o like, vai Corinthians, um abraço aí, obrigado pela audiência, obrigado pelo like também, inclusive, já temos 160 likes, tá? 160 likes, faltam 90 aí para a nossa meta, mais 90 likes aí para 250, para entregar essa live aqui às 18, para os próximos participantes conseguirem mais likes ainda, tá? Então deixa o seu like aí. O Ednel mandou aqui, boa tarde, boa tarde, ele perguntou, boa tarde, pelo menos para mim, alguma informação sobre torcedores estarem voltando para o Brasil, Brasil Urgente, noticiando, não vi nada disso, viu Ednel, vou dar uma olhada aqui, o Dani também vai procurar ali, qualquer coisa a gente informa você aí, tá? Bia Santos, espera um time aguerrido, competitivo, sem medo, dentro de campo, jogando bola, ganhando e convencendo, isso é o que eu espero do Corinthians hoje, é isso, também espero, viu? Também espero, vamos torcer para que, para que realmente o Corinthians nos ouça por aqui, né? Que entre bem em campo. Olha quem chegou aqui, um dos melhores nomes da YouTube, tá? Balofo SCCP, 1x0 hoje é goleada, é isso, 1x0, é o que eu falei, eu quero um 2x0 jogando bem, com desempenho, mas se vier 1x0 também, não tem problema não, viu? Não tem problema nenhum. E o Pão, mandou aqui, Pogiole, só eu e o Bruno Duck, no 1x1, já trouxe spoiler aí, do palpite do Bruno Duck, inclusive, que foi o único, no nosso palpitômetro, que não apostou na vitória, tá? E o Pão, obviamente, aqui no chat, também está falando, que vai ser 1x1, hein? Pão, eu espero que o senhor esteja errado, tá? Um abraço. Laudir Costa, boa tarde, Matheus e Daniel, vai Timão, hoje tem que ganhar, 3x0, likes 156, já temos muito mais likes, viu? Um abraço aí para o Laudir, e para todos os torcedores corinthianos. Bora lá então, Dani, para o próximo tópico por aqui, vamos trazer mais um tópico, que é exatamente o que eu tinha falado, da arbitragem, viu? Arbitragem para o duelo de hoje, um árbitro que eu não conhecia, acredito que o Dani também não conhecia, né Dani? Não sei. Longe disso. Gosta muito de assistir campeonato boliviano, venezuelano, vai que você conhece, né? Mas não conhece. Tá louco. Então vamos trazer um pouquinho aí sobre o árbitro da partida de hoje, viu? Está na tela para vocês, o tal do John Inestrosa, viu? 30 anos esse árbitro aqui, John Inestrosa, já vou mostrar inclusive, toda a equipe de arbitragem aqui, e uma estatística que pode preocupar, viu? Principalmente o Corinthians, que vem tendo muitas expulsões, tá? Bora primeiro para a equipe aqui, ó. Árbitro, John Inestrosa, assistente 1, John Galego, assistente 2, Mary Blanco, quarto árbitro, Andrés Rojas, que foi assistente de um dos jogos do Corinthians na Libertadores de 2023, viu? Não me lembro o jogo, mas ele estava lá. E o VAR, John Perdomo, tem outros profissionais ali de arbitragem também, um assistente de VAR e tudo mais, só que a gente trouxe os principais por aqui. E a estatística que preocupa, Dani, é isso aqui, ó. Em 7 jogos, apitados pelo senhor John Inestrosa, ele aplicou 32 cartões amarelos, 32 cartões amarelos, hein? E 3 expulsões. Ele expulsou 3 atletas com cartões vermelhos, além de distribuir esses 32 cartões amarelos. Então, preocupa de certa forma, né, Dani? Porque contra o Água Santa, contra o São Bernardo e contra o Londrina, nós tivemos aí pelo menos um jogador expulso por jogo. É claro que a expulsão do Garro foi uma vergonha, né? Não é para ter sido expulso, mas, de qualquer forma, aconteceu, né, Dani? Então, preocupa. Eu fui fazer até a continha, porque eu sou meio empurrinho da matemática. 35 por 7 dá uma média de 5 cartões por partida. Se a gente for fazer só de cartões amarelos, fica uma média também alta ali. A grande questão é que, no ponto que você tocou, o Corinthians tem 3 jogos seguidos tomando cartões vermelhos. E a gente sabe que isso em competição continental, tem o VAR, né? Até duas temporadas atrás, não tinha o VAR na primeira fase da Sul-Americana, nem da Libertadores. Agora sim, com o VAR. E é uma questão... Ano passado, na Sul-Americana, a gente teve o jogo contra o universitário. Foi aquela bagulsa, o Matheus Araújo foi expulso. Ninguém sabe o motivo até hoje, porém, se conseguiu recorrer, enfim. Mas jogo continental, principalmente também, o senhor Antônio Oliveira, viu? Que gosta de tomar um cartãozinho. Acho que por isso não tem que entrar no... E principalmente, antes de trazer para o lado do Corinthians, toda a equipe argentina, uruguaia, paraguaia, enfim, tem menos técnica que as equipes brasileiras. E sabem jogar esse tipo de competição. Sabem, ó, barulhar aqui na mente dos brasileiros. O que acontece? Os brasileiros vão lá e caem na lábia dos estrangeiros. E fica aqui, barulhando, barulhando, até a hora que dá uma entrada mais forte, que sobe uma cotovelada, né, senhor Fagner? Então, acho que o Corinthians tem que manter os nervos. Eu acho que isso vai muito do desenvolvimento do jogo também, pois. Se a gente for ganhando 2x0, pô, pode me falar que a gente não vai ser imaturo ao ponto de dar uma entrada que pode prejudicar. Enfim. Mas, eu acho que o menor dos problemas, para mim, é a arbitragem. Eu acho que me preocupa o espírito. O jogo contra o Londrina estava mais pegado, velho, que diversos jogos do Paulistão, que eram amistosos. E eu não digo só do lado do Londrina, não, viu? Digo do lado do elenco do Corinthians também. A gente vê que o Antônio pilha muito a equipe, né? Isso é bom, mas pode trazer também consequências ruins dentro de campo. Mas, eu acho que o Corinthians sentando com a cabeça no lugar, pensando em construir um resultado, pensando em criar vantagem, o senhor John Rienestrosa, não vai aparecer o querido colombiano e toda a sua equipe de arbitragem. Muito bem lembrado por você aí que o Antônio Oliveira, inclusive, ele recebe cartão até em amistoso, né, Dani? É impressionante. Ele recebeu amarelo contra o Londrina. É um cara que tem um temperamento um pouco acima ali, né? Vamos ver bastante auxiliar do Antônio Oliveira na beira do gramado, né? E não só quando o Antônio estiver em campo. Mas certamente para substituir o português, que olha, fala, hein? É isso, vamos ver. E o Pão mandou aqui, ó. Pô, Giole, vai tirar a fama de pé frio hoje? A ver. Essa fama nem existe, viu, Pão? Isso aí foi uma utopia inventada aí por alguém. De que eu sou pé frio e eu não sou, viu? Eu só sou um azarado nas apostas. Não sou pé frio. E hoje vocês vão ver, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo do palpitômetro. E o meu resultado, ele vai acontecer. Porque eu também falei quem vai fazer os gols do placar que eu trouxe para vocês, viu? Então vai acontecer. Pode falar, meu. O palpite dele, gente, ficou só no palpitômetro da IDC. Ele não apostou. Em nenhuma casa de aposta deixa o Pogiole, o CPF dele ou da família, registrar alguma aposta em dias de jogos do Corinthians. Podem ficar tranquilos. Exatamente. Exatamente. Eu já compliquei muito a vida do Corinthians apostando no Corinthians, tá? Inclusive, para quem se lembra, né? Aquele Corinthians e Always Ready, viu, Dani? Que a gente estava junto, inclusive, eu acho, no estádio. Eu apostei naquele jogo, tá? E o Sr. Robson Bambu fez o que fez, né? Meu Deus do céu. Depois daquele dia, nunca mais, tá? Nunca mais. Meu Deus. Ó, o Vitor, acredito que seja um amigo seu, um conhecido, mandou aqui, ó. Belo trabalho, Dani. Saudades, moleque. Pô, o Vitão, fizemos faculdade juntos, velho. Saudades, hein, mano? Faz tempo. Terminei a facul, já estou ficando velho em 2021, mano. Tamo junto, Vitão. É nóis, hein? Um abraço aí para o Vitor Felipe. Tamo junto. Rodrigo Pinheiro. Acho coincidência, não tenho receio algum. O do garro nem conto. Tá falando do cartão vermelho aqui. O Fagner pediu no amistoso. É só jogar bola. Se entrar na pilha do grande Racing United, aí parei. Vamos ganhar. Somos melhores. Espero que o Corinthians vá nessa linha também, viu, Rodrigo? Eu fico meio assim de os caras acabarem perdendo a linha, né? Porque se o jogo estava truncado, estava pegado daquele jeito no amistoso, imagina valendo, né? Na Copa Sul-Americana. Uma competição que a gente almeja ganhar. Então, espero que o Corinthians entre com a mentalidade no lugar aí, viu? Vamos torcer para que isso aconteça. Já passamos aqui a arbitragem por aqui, Dani. E agora, eu queria passar uma situação aqui. Antes do onde assistir, antes da provável escalação, e antes de alguns outros temas. Que é isso aqui, ó. Palpitômetro da IDC. Vocês já estão mandando aí os seus palpites. A gente já está trazendo spoilers aqui de quais os nossos palpites também. Eu já palpitei, inclusive, já até mandei nos comentários da live da manhã aqui qual era o meu palpite. O Dani também comentou, enfim. Então, vamos passar o vídeo mais uma vez para vocês. Lembrando, para você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque em dia de jogo, na verdade, um dia antes do jogo, sempre vai ter um vídeo feito pelo Eric Jefferson do palpitômetro da IDC, viu? Todos os profissionais que trabalham aqui na Identidade Corintiana e também alguns convidados aí que cobrem o Corinthians ou torcem pelo Corinthians. Torcedores corintianos são muito melhores aí que seres humanos, né? Então, são convidados aqui pela equipe Identidade Corintiana e trazem os seus palpites também. Bora assistir o vídeo? E a gente comenta um pouco mais aí sobre outros assuntos, viu, Dani? Mas, ó, já queria destacar para vocês, hein? Eu vou falar no vídeo. Não é palpite, hein? É informação que eu trouxe aqui. Então, bora lá. Está na tela. Palpitômetro da identidade corintiana para Corinthians e Racing. Estreia da Sul-Americana lá no Uruguai. O Timão estreia fora de casa, mas vai ganhar, hein? 2 a 0, gols de Romero e Rodrigo Garro. E o Corinthians começa com o pé direito na competição continental e que possamos conquistar um caneco esta temporada. E vai ser a Sula, hein? Título inédito ainda para a nossa galeria e vamos ser campeão. 2 a 0, Corinthians, Romero e Garro. Qual que é o seu, Fiel? Oi, gente. Eu sou a Rafa. Estou aqui de volta ao Palpitômetro para deixar o meu palpite para a estreia do Corinthians na Sul-Americana. Racing do Uruguai e Corinthians. O meu palpite é de 2 a 1 para o Timão. Gol do Romero e do Wesley também. Nosso menino. O meu filho, Wesley, como eu costumo dizer, para um gol. E o Romerão, um da massa, né? Nosso paraguaio preferido também vai balançar a sede. Então é isso. 2 a 1. Fala, Erika. Salvações corintianas. Uma boa Sul-Americana para a gente. Que seja um possível caneco. Não é possível, não. Pode ser um caneco legal para a gente, né? Nunca ganhamos o Cássio. Não ganhou. E o Coringão não tem também. Se não estamos na Libertadores, vamos de Sul-Americana. Direto. Jogo amarradinho. Aliás, não faz boa estreia isso da Americana. Haja visto a última. Lá que empatamos 0 a 0 com o Grande River do Paraguai. Mas eu vou de 2 a 0. 2 a 0 para o Esporte Clube e Corinthians Polista. Gol de Corinthians e Corinthians. Valeu. Meu palpite para esse jogo. 2 a 0 para o Coringão. Pedro Raul marca no primeiro tempo. e o Urinho nos 46 do segundo. Para dar aquela emoção que a gente gosta, né? Vai, Corinthians! Fiel, Matheus Poggioli aqui presente. Chegando aqui para trazer o meu palpite. Palpite não. Informação, viu? Corinthians 2, Racing 0. Gols de quem? Gols de Yuri Alberto. Isso mesmo, no plural, viu? 2 gols de Yuri Alberto. Um na primeira etapa e o outro na segunda etapa. E digo mais, hein? Pintou o campeão. Vai, Corinthians! Fala, pessoal da IDC. E aí, Eric, tudo bem? Ó, vou apostar naquele 1 a 0. Joguinho apertado, joguinho difícil. Até porque o Corinthians ficou aí um tempo sem jogar jogos de campeonatos, decisões. E assim, da última vez eu acertei o placar, né? Então, preciso ostentar esse meu mérito. O meu e da Rafinha. Mas, dessa vez, vai ser 1 a 0 fora de casa. Gol do Yuri Alberto. E quando voltar para cá, amigo, aqui na Neokimica Arena, a gente resolve o resto das coisas, beleza? É nós. Fala, Eric, beleza? Meu palpite para Corinthians e Racing é 2 a 0 Corinthians, 2 gols dele. Pedro Raul. Valeu. Salve, galera. Salve, família DC. Seus oreudos. Meu palpite para o jogo de amanhã. 2 a 0. Primeiro do Yuri, segundo do Garra. É nós. Vai, Corinthians. Salve, Eric. Salve, rapaziada da identidade corintiana. Palpite do jogo entre Racing e Corinthians. 2 a 0 Corinthians. Um gol do Romero e outro do Yuri Alberto. Tamo junto. E vai, Corinthians. Estranha fora de casa. Um pouco de tensão ali. Mas, Corinthians vence por 1 a 0, hein? Gol de Anel Romero de cabeça no segundo tempo. Pode anotar. Bom, o meu palpite é Corinthians 2 a 0. Racing e gols de Yuri Alberto e Romero. Fala, pessoal do IDC. Aqui quem fala é o Kaique. E o meu palpite para o jogo dessa terça-feira é 2 a 0 para o Corinthians com gol do Rodrigo Garro e do Yuri Alberto. Valeu. Vai, Corinthians. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu ainda não confio muito nesse Corinthians fora de casa. O Antônio Oliveira ainda vai ter que me provar que esse time do Corinthians vai mudar em competições sul-americanas fora de casa. Então, o meu palpite é Corinthians 1 a 1 com gol de Pedro Raul. É isso. Valeu. Fala, pessoal do IDC. Meu palpite faz treta do Poringão na Sul-Americana. 2 a 0. Gol de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Vai, Corinthians. Qual que é o seu, fiel? Qual que é o seu, fiel? Então é isso. Baita vídeo aí editado pelo Eric Jefferson trazendo aqui alguns palpites. Eu queria destacar algumas coisas, viu? Primeiramente, o meu palpite, que não é um palpite, é uma informação. 2 a 0, 2 do Yuri Alberto, tá? O Corinthians vencerá o seu jogo. E o outro é isso aqui, ó. O Rogerinho tá alto no vídeo, viu, Eric? O que aconteceu ali, velho? Subiu no banquinho pra fazer o vídeo? É milagre. Pô, esse comentário me surpreendeu. De manhã, acho que foi o Mário, eu não lembro quem comentou. Quando apareceu o Vigliote, comentaram o McLovin, mano. Pô, daquele filme. Pô, não me aguentei de rir com o Eric. E agora apareceu de novo? Eu lembrei. Mas esse ponto do Rogerinho aí, acho que gravaram o celular aqui, tá ligado? Aí apareceu ele alto. É a única solução. Meu Deus, hein? Pão, o senhor é um fanfarrão, viu, Pão? Um abraço pra você aí. O Nafu mandou aqui, ó. Jogo difícil. Dito isso, 4 a 0, Timão. Esse é o nível de confiança, tá? Joab Almeida. Opa, Buenas. 3 a 0 hoje. 2 do Romero e 1 do Paulinho de cabeça. Anotou? Anotei, viu, Joab? Pode deixar. Eu queria aproveitar esse comentário aqui, Dani, antes de trazer os outros comentários também, pra falar do Paulinho. Porque teve um comentário aqui, que inclusive eu perdi esse comentário já, mas um abraço a quem comentou, perguntando se a gente não se preocupa com esse retorno do Paulinho. Obviamente, essa frase é por questões físicas, por questão de possibilidade de lesão. Porque o Paulinho teve duas lesões, de certa forma, graves aí no Corinthians, né? Ficou um longo tempo fora e tá de volta agora, Dani. Você se preocupa dele quebrar novamente ou não? Se souber utilizar, colocar durante 20 minutos ali, 15 minutos da segunda etapa, dá pra continuar com o Paulinho. Olha, eu acho que o tipo de lesão do Paulinho foram duas lesões que, como podemos dizer, não foram lesões diferentes de uma lesão muscular, por exemplo. Porque a lesão muscular, ela vai conforme o seu físico, o seu corpo, ela vai se desenvolvendo, vai havendo... Olha, aulas aqui agora. Primeiro tem o desgaste, depois tem o edema. Você sabe o que é o edema, Matheus Poggioli? O edema é uma pré-lesão, ou seja, é um alerta. Ou seja, a lesão muscular, você há como evitar com o edema. A partir do momento que você descobre o edema, você segura seus músculos e aí você evita a lesão. A lesão de fratura, a lesão de você quebrar ou romper os ligamentos é totalmente diferente. Geralmente, isso acontece com torções, pancadas, entradas. Enfim, tipo, é muito... Pô, não faz eu rir, velho. Um abraço aí pro Pula Nery, viu? Que é o dono oficial desse horário aqui, viu? Viu, Dani? Ele já saiu da IDC, mas continua sendo o dono do horário, tá? Justo, um abraço, Marcelão. Espero um dia... Gente, fazer algo de Corinthians juntos aí. Então, trazendo a diferença da lesão muscular, que é uma coisa que se desenvolve com o seu corpo, com os seus músculos, com o desgaste, com o desgaste, a lesão que o Paulinho teve é totalmente diferente, né? É uma lesão que acontece, pô, você pode estar jogando 10 jogos seguidos, assim, 90 minutos, seus músculos estarem bem, saudáveis, mas você tem uma entrada mais forte e já era, rompe o ligamento, tem a fratura. E aí, isso não tem nada a ver com o seu físico. Só que a partir do momento que você volta, com a idade avançada, como isso vai se recuperando, como isso vai aguentando, é muito diferente. Então, eu não tenho esse receio com o Paulinho, porque ele sempre... O Paulinho sempre foi um cara de poucas lesões na carreira, né? Poucas vezes a gente viu o Paulinho desfalcando o Corinthians. Eu lembro mais do Paulinho desfalcando a seleção brasileira com lesões do que o Corinthians. Tanto que em 18 chega ele e o Renato Augusto na Copa, né? E a gente faz de tudo para ele jogar a Copa de 18. Mas no Corinthians, assim, eu falo, pô, tipo, claro, tem lesões, mas a gente não lembra, assim, do Paulinho fora. Nossa, Paulinho teve uma lesão muscular e ficou de fora. Então, essa questão, o Paulinho vai ganhando 15, 20, 25. O Paulinho aí tem até um mês, ou pô, hoje, um mês para provar que merece, que está saudável, porque a partir do momento que, para mim, o Paulinho estiver saudável, ele ganha o contrato até o fim da temporada. E é isso. Boa. Felipe, manda aqui, ó. Obrigado pela resposta. Tamo junto, hein, Felipe? Valeu aí pelo comentário. A gente colocou o vídeo do palpitômetro, então vamos trazer alguns palpites aqui, viu, Dani? José Torres, por exemplo, mandou aqui, ó, 3x1. José Torres, que é a cara do Vigliote, né? Com a impressão minha. O Vigliote que jantou esse dia com o Antônio Oliveira. Ele não quis mostrar foto ontem no Chimão em Pauta, acredito? Caramba! Outro nível, né? É, mandaram no grupo, né? Agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Sim, bora! Vigliote cozinheiro, tá? Pra quem não conhece, descubra. SCCP, 1910. Hoje é 4x0. Espero que seja 0x4, viu, SCCP. Por favor, hein? Ricardo, 2x0. Pedro Raul e Garrito. Espero que aconteça também. Laudir Costa, 3x0. Timão, Yuri, Garro e Ranieri. Eu quero muito que o Ranieri faça um gol, viu? Não dizendo sobre essa partida, mas em algum jogo. Quero muito que ele faça um gol, porque tá merecendo, viu? Tá merecendo. Com pouquíssimos jogos, já tem a cara e o estilão do Corinthians, né, Dani? Aquela bola contra o São Bernardo, que ele recupera, dribla. E ele não chuta, ajeita pra esquerda. Daniele, meu Deus do céu, chuta no gol. Mas se identificou demais com a fé da torcida, né? Gostei muito. Ele que esses dias deu uma entrevista pro GE e disse que quer cumprir algumas metas no Corinthians, né? Provavelmente são títulos. Ele não chegou a usar a palavra título e também quer chegar na Seleção Brasileira, viu, Dani? E ele falou assim, ó. Vai acontecer. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Então, o homem tá querendo, tá? Tá querendo ir pra Seleção Brasileira. E vou falar uma coisa, hein? Tem futebol pra isso. E o Dorival tá de olho no futebol brasileiro. Vamos ver. Vai que acontece, né? Alma Rica, acho que hoje vai ser 2x0 ou 1x0 pro Corinthians. Eu tô nessa também, viu, Alma Rica? Meu palpite é 2x0, mas eu acho que tá próximo ali do 1x0. Tá mais próximo do 1x0 do que do 3x0. Você tá assim também, Dani? Muito mais perto ali de um resultado curto do que de um resultado longo? Eu acho que o 1x0 é o mais perto de tudo, né? Que é a vitória. Você junta a vitória, pra sair o 3x0 tem que sair o 1x0. Ou seja, o 1x0 está mais próximo do 3x0. Olha esse pensamento. Você foi filosófico agora, viu? Então é isso. Você foi bem, você foi bem. Assestorando, 2x0, Romero e Garro. E a Flávia traz fatos aqui, disse que o Rogerinho subiu num banquinho, viu? E eu não desacredito disso, tá? Não desacredito. Inclusive, o Rogerinho sobe no... Quando ele tem que pegar coisa no congelador, lá da IDC, ele tem que subir na cadeira, viu? Se ele estiver escutando aqui, ele vai ficar bravo comigo. Mas é verdade, viu? Confia em mim. O Luiz falou aqui, ó. É o ângulo da câmera. Igual quando... Que isso, irmão? Que isso, irmão? Aí você se passou, hein, Luiz? Hoje, ó, ele iria ler isso na maior inocência do... Completamente, irmão. Ô, Luizão. Tem que ver com isso aí? Luiz Carcerelli. Ô, Luiz. Ô, Luizão. Eu esperava isso aí vindo do pão, viu, Luiz? Mas de você... Muito bom. Dito isso, tá certo ele. Assessorando. Se o Antônio for expulso, põe o Paulinho de treinador. Dá pra pensar no Paulinho de treinador num pós-carreira, Dani? É um cara que tem essas características pra você? Não vejo, cara, o Paulinho como treinador. Vejo ele como... Qual é a função do Roberto Carlos no Real Madrid? Que eu esqueci agora. Embaixador? É, o embaixador, sabe? Até pela beca dele. Pô, o Paulinho representando o Corinthians num evento. Paulinho num sorteio da Copa Libertadores da América, tá lá o Paulinho representando o Corinthians. Todo elegante, já tem a roupa pra isso. Não vejo o Paulinho fazendo parte nem de diretoria e nem de comissão técnica, pois. Minha opinião, viu? Eu tô com você, tá? Com você nessa aí. O Kevin mandou aqui, ó. Corinthians 3x0. Inclusive, é engraçado, né? Que o Colaneri chega, o Kevin aparece. Estranho, viu? Pelo menos ele pediu like, ó. Voadora no like, ladrão. Então, Dani, pra 175 torcedores corintianos, quase uma hora de live aqui, trazendo informações nesse pré-jogo pra vocês, pede o like aí, Dani. Tamo quase chegando nos 250, viu? Pô, falta pouco aí. E o Paulinho falou que se bater 250 likes, ele vai sortear uma Hilux. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal da EDC. Pô, deixa o like aí. Se inscreve, compartilha, pô. Ô, 5h30. Todo mundo voltando do trampo. Todo mundo cansadão, ansioso pro jogo. Alguns já estão tomando aquela gelada. Eu não vou tomar. Vocês estão vendo a situação da minha voz. Vou me guardar pra terça-feira que vem. Então, pô, faz a boa, deixa o like, se inscreve no canal da EDC. Vai lá no Instagram, no Twitter, dá aquela moral também. Pré-jogo completo aqui, hein? Bola rola 9h30. Já tamo ao vivo falando de Corinthians. Perfeito, Dani. E, ó, já temos 230 likes, tá? Faltam só 20 likes aí, até a gente entregar a live pra Vigliote e mais um, que vocês vão descobrir daqui a pouco, hein? Vou deixar o mistério por aqui. Mas faltam 20 likes, hein? 20 likes pra gente chegar na nossa meta aí dos 250 até as 18 horas, viu? Então, bora pro próximo tópico, Dani? Que aí é um tópico que importa muito, tá? Não que os outros não importem. Só que esse aqui, em dia de jogo, é muito importante. Que é a provável escalação, viu? A gente vai saber a escalação oficial do Corinthians? Às 8h30. 20h30. Daqui praticamente duas horas, né? Duas, três horas. Daqui a duas ou três horas, teremos aí, então, a divulgação do Corinthians da escalação do jogo de hoje. Eu acredito que continuará sendo o padrão que estamos vendo aí nos últimos jogos, viu, Dani? Que, inclusive, tá na tela pra vocês agora. Cássio, Gustavo Henrique, Félix Torres, Hugo e Fagner, Ranieri, Bidon e Garro, Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto. Mudaria alguma coisa desse time aí, Dani? Colocaria o Romero de titular? Colocaria alguém no lugar do Bidon pela experiência? E aí? Eu tô com o Amar. Você encontrou o Amar? Amar? É. Você encontrou ele? Encontrei. Não, você não encontrou porque ele está no comentário da identidade corintiana. Aí na publicação na tela. Tá vendo? Sai, Pedro Raul, e entra Romero. Pra mim, não... Achei. Achei. Fique procurando aqui no Galá. É a única dúvida que eu tenho numa escalação, até num provável Corinthians, trazendo do que a gente tem. Trazendo sem o que a gente acha do time ideal, com o Palácio. Dentro do que a gente tem, é a única dúvida que eu tenho pra partida. E necessariamente, não é porque você tem um Romero que você precisa jogar com o Wilhelberto centralizado. Longe disso. Vou trazer os dois pontos aqui. Primeiro do Wilhelberto. O Wilhelberto é um cara que joga melhor com um atacante ao seu lado. Gabriel Jesus, um tempo atrás, ele não tá mais no Palmeiras, se a gente pode falar. Deu uma entrevista, um tempo atrás, que seu forte não era fazer gol. Pô, mas como um atacante, o forte dele não é fazer gol. Tá de brincadeira? Não. Às vezes, gente. Ele contribui mais. O Firmino. Rogioli e eu, somos muitos fãs do Firmino. Ele sabe o motivo que ele é fã. Eu sou. Com certeza eu sou. E o Firmino era um cara que constrói o jogo. Um falso nove. O futebol moderno, podemos dizer assim. E o forte dele não era fazer gol. Era criar jogadas, criar espaço. E a grande questão, o Yuri joga melhor com um atacante de referência ao seu lado. O Yuri vindo de frente. O Yuri é um cara que gosta da profundidade. É um cara que gosta de atacar espaço. E vocês podem perceber. O Yuri não é um cara... Não tem a velocidade do Ezer. É a velocidade do Mosquito. Mas o comportamento tático do Yuri Alberto dentro de campo. Ele preenchendo espaços defensivos. Ele tem um grande respeito tático. Isso é muito importante pensando até no Fagner. Pensando no apoio do Fagner. Fechando espaços quando um segundo volante sai. Então, gosto muito do Yuri jogando também deslocado pelo lado do campo. Mas tendo um homem de referência ao seu lado. E o Romero é um cara que tem todas essas qualidades que eu falei do Yuri. Dessa questão de recompor. Dessa questão de ajudar o sistema defensivo. O time sem a bola. Mas o Romero, para mim, ele é mais um 9 do que o Yuri. O Romero é o artilheiro da equipe na temporada. São sete gols. E o Romero... Se a gente pega o fim da temporada passada e o começo de 2024. Olhem os gols do Romero. São gols de camisa 9. Gols de oportunista. Gols de quem está bem posicionado. Gols de quem ataca espaço. Gols de quem se comporta como camisa 9 dentro da área. E gostam muito disso. Talvez, num jogo que a gente veja... Pô, como está o Yuri pelo lado direito e o Romero centralizado? Não seria ao contrário? Talvez não. Para o desenvolvimento de jogo, talvez o ideal seja ter o Pedro Raul. Mas, para mim, as características do Pedro Raul não me agradam. É um jogador que o time tem que jogar para ele. O Romero é um cara que pode estar sumido. Para mim, é um jogador que entrega. E, para mim, não tem como ser reserva pelo fato de... Se o Romero tivesse dois gols na temporada, beleza. Para o Romero é um artilheiro do time. Então, para mim, é a única questão que fica nesse time para a partida de hoje. Eu entraria com o Romero no lugar do Pedro Raul, mantendo o Yuri deslocado e colocando o Romero para flutuar. Bidon está jogando pelo fato do Maicon. Acho que, quando o Maicon voltar, a tendência... Só se o Bidon fizer um mês de... Até falei de manhã, de Rodri. Para manter a titularidade. Não por conta do Bidon, mas por conta de que o Maicon... Pelo que o Maicon desempenhou com o Antônio Oliveira... O Hugo, a gente pode questionar aqui. Ah, mas é Palácio, mas é Bidu. Acho que o Bidu pode ganhar minutos na partida. Acho que foi um amistoso. Vai desenvolvendo, mantém. Para mim, agora falando do que eu acho do time ideal. Lá em agosto, tivemos todo mundo à disposição. Para mim, a zaga ideal é Félix Torres e Kaká. Não pelo Gustavo Henrique, porque não tem como tirar do time hoje também. Gustavo Henrique está jogando muita bola. Inclusive, até me surpreendendo. Mas o que temos de melhor para hoje, está em campo. Hoje. E acho que este time tem totais capacidades de fazer um grande resultado no Uruguai. Boa, Dani. E nós temos algumas dúvidas, de certa forma, que são levantadas pelos torcedores. Algumas não de hoje, de um tempão atrás, até antes de começar a temporada de 2024. E outras mais recentes. Eu queria saber sua opinião sobre elas. Primeiramente, Cássio com certeza será o titular. Mas muitos opinaram que, para esta temporada de 2024, talvez a Sul-Americana fosse um bom teste para começar a colocar o Carlos Miguel nesse time. Você concorda com isso, Dani? É claro que para hoje não. Para hoje, com certeza, o Cássio será o titular. Mas para a sequência dessa fase de grupos e, quem sabe, para o mata-mata. Carlos Miguel é o titular ou o Cássio? Isso na Sul-Americana. Olha, eu acho que qual é a nossa principal competição na temporada? Que a gente visa título. Para mim, a Sul-Americana. Para mim também. A partir do momento que você visa a Copa Sul-Americana como a sua principal competição, o primeiro goleiro é o Cássio. Foi diferente na temporada passada, que a gente saiu da Libertadores, entrou na Sul-Americana e falava Vamos jogar na Sul-Americana aí e ver como vai. Quem jogou contra o Fortaleza nos dois jogos? Cássio. Quem jogou contra o Universitário? Acho que contra o Universitário teve um jogo, foi o Cássio. New Old Boys foi o Cássio, que saiu machucado para a entrada do Carlos Miguel. Lembro disso. Estudiantes. Foi ano passado, jogou com estudiantes? Foi, né? Foi. Aquele jogo teve 700 mil finalizações do Estudiantes. Me lembrei, na ida foi o Cássio e na volta a gente nem precisa falar que ele brilhou mais uma vez, né? Ou seja, o Carlos Miguel jogou quando a Sul-Americana estava... Ah, pô, puta, vamos ter que jogar a Sul-Americana mesmo? Que merda, hein? Então vai aí, Carlos Miguel. A partir do momento que virou prioridade, a Copa Sul-Americana quem jogou foi o time principal. Então, acho que se passa muito por isso. Talvez, se a gente estiver jogando a Libertadores e cai novamente para a Sul-Americana, seria uma opção. Vejo o Carlos Miguel, não pelo Cássio, viu? Tendo mais minutos, talvez, na temporada. Até porque o Cássio já se lesionou, já ficou suspenso essa temporada. Mas, ainda, Cássio, para mim, e creio que para 90% da fila da torcida, é Cássio Ramos no gol absoluto do Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa! Alma Rica mandou aqui, ó. Luxemburgo fez isso ano passado. Lembrando aí que em alguns jogos ele acabou colocando o Carlos Miguel no gol. Vamos para outra dúvida, Dani? Que aí é na defesa. São duas dúvidas, na verdade, né? Uma entre os zagueiros e a outra entre os laterais, viu? Dos laterais, você deve até imaginar o que deve ser, né? Mas, na zaga, por exemplo, temos essa confusão, entre aspas, né? Gustavo Henrique melhor que Kaká. Outros falam que o Kaká é melhor que o Gustavo Henrique. Alguns outros aí até pensam em três zagueiros com esses três atletas. Tanto Gustavo Henrique e Kaká, quanto Félix Torres. Novamente, não para o jogo de hoje, Dani. Pensando num geral e também na Sul-Americana, que nós enfrentaremos dois adversários abaixo, né? Tanto o Racing quanto o Nacional. Eu já acho o Argentino Júnior acima dos dois e postulante tentar brigar com o Corinthians pela vaga. Qual seria a sua zaga perfeita, Dani? Félix Torres e Gustavo Henrique? Félix Torres e Kaká? Ou três zagueiros? Vai se render aos três zagueiros? Linha de dois defensores com Félix Torres e Kaká. São dois jogadores que podem se completar aí. Talvez três zagueiros seria uma grande opção. Mas eu não consigo pensar no ideal com todo mundo jogando hoje. Porque você ter Kaká, Félix Torres e Gustavo Henrique, pô, poderia se formar um puta sistema defensivo, né? Mas a partir do momento que eu vejo que um pode ficar suspenso ou lesionado, eu ter Raul Gustavo e Caetano de opção, eu já descarto. Então, pra mim, acho que o sistema com uma linha de quatro defensores se encaixou. Não tem por que mexer no Gustavo Henrique agora, mas se é no FIFA, traga aqui pro FIFA de novo, começo de temporada, sua moral tá lá, verdinha, contente, todo mundo feliz com você, eu monto meu time com o Kaká e Félix Torres. O Gustavo Henrique no rodízio ali da defesa, que acontece com uma certa frequência. Mas pra mim, a dupla de zaga ideal, lá em agosto, quando a gente estiver na semifinal da sul-americana, brigando pela liderança do brasileiro, na semifinal da Copa do Brasil com vantagem, minha zaga ideal é Kaká e Félix Torres. Boa! E o Paulo Rogério lembrou muito bem aqui, viu, Dani? É o seu primeiro pré-jogo oficial, né? Sim, pô, primeiro. Estive contra o Londrina, mas amistoso, né? Hoje é pra valer, e valeu aí, Paulo. Tamo juntos, por lembrar disso também. É isso, e eu vou aproveitar o comentário do... Ups! Hugo, é ruim pra te perguntar exatamente sobre a lateral esquerda, viu, Dani? Porque tem uma grande dúvida aí, enquanto o Palácios não volta, né? Porque pra muitos, inclusive, o Palácios será o titular desse time, pra mim também, acho que 100% vai tomar essa vaga aí, e será o titular da lateral esquerda do Corinthians, mas por enquanto a dúvida que fica é, Hugo ou Matheus Bidu? Porque o Hugo é um cara um pouco mais defensivo, um pouco mais conservador, e o Bidu é um lateral que sobe muito mais, né, Dani? Então mexe muito na formação tática e na ideia de jogo do Corinthians, né? Quem você escolheria pensando nesse jogo aí contra o Racing, e também pra sequência da Sul-Americana, por que não? Olha, eu comentei de manhã no Universo, o Hugo é um jogador que a gente vê com características defensivas. O Palácios, a gente vê com características ofensivas, um oposto do outro. E o Bidu é o jogador que pra mim é o mais equilibrado dos três, que defende e ataca com uma regularidade ok. E só que pra mim, a gente precisa ver o Palácios, cara. Eu não consigo descartar o Bidu até ver o Palácios, eu não consigo colocar fé no Bidu porque a gente só credenciou o Bidu pra jogar de novo por conta do Hugo. Não foi nenhum mérito do Bidu, foi o Hugo falou, pô, mano, esse cara aqui não tá bom, que o que a gente tinha no passado era o mesmo nível, a mesma coisa. E se manter, o que tava? Porque nunca teve uma regularidade. Então, é a posição mais difícil, assim, de comentar, de ter uma opinião formada, porque a gente também espera muito no Palácios a solução dos nossos problemas, assim como a gente achou que tinha achado o reserva ideal pro Fagner por diversas oportunidades. É o João Pedro, é o Rafael Ramos, pô. Acho que agora a gente tem de fato, talvez até pisando um futuro, mas o Palácio tem que chegar e jogar bola também, viu? O Palácio chegar e tiver atuações de Hugo e de Bidu, e eu não vejo gente falando porque foi contratação da MLS, é gringo, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar e criticar isso aí. Então, vamos esperar o Palácio, segura o Bidu até o meio da temporada, se a gente ver que o Palácio realmente, pô, é um jogador de imposição física, o jogador que chega ali de fundo consegue dar esse equilíbrio defensivo também, consegue atuar como um ala, mas que peste espaço, beleza. Mas é a posição mais em aberta do Corinthians. Mas pra mim, pra não ficar em cima do muro... Difícil, hein, mano? Pô, eu falei, falei, falei e não consegui definir. Pra não ficar em cima do muro, eu acho que eu vou ficar em cima do muro. Eu vou ficar em cima do... Mentira. Pra mim, hoje, Hugo. Hoje. Eu acho que principalmente por conta da formação do Corinthians, né? Da ideia de jogo do Antônio, né, Dani? Porque se você coloca o Bidu, você vai ter um buraco ali na lateral esquerda, né? Porque é um cara que sobe muito mais que o Hugo. Exatamente. E aquilo? A gente vai ver o Bidu de... De qual partido, o Bidu? Acho que o Bidu também... A gente falou aqui agora, né? O Hugo credenciou o Bidu a ter espaço. Mas quando o Bidu jogar, ele vai se... Vai fazer valer a pena isso? Ou a gente, quando vai ser igual no passado? Quando jogar o Bidu, a gente tem saudade de Fábio Santo. Quando joga o Fábio Santo, a gente tem saudade do Bidu. Então, vamos aguardar. Boa. O Jean mandou aqui, ó. Bidu segundo tempo, Hugo primeiro tempo. O Cristiano fala aqui, ó. Bidu ficou um jogando mal. Acho que um ano ele quis dizer, né? O Hugo já condenaram com poucos jogos. Aí um ponto trazido aí pelo Cristiano também. E vamos ver se o Bidu consegue se recuperar aí e quem será o titular, né? Márcio, palácios recuperado, muito melhor. Você segue receoso, né, Dani? Melhor não cravar nada, né? É. Acho que, pô, não dá pra gente... 45 minutos que o Palácio esteve. A gente fala, pô, esse é o titular de Corinthians que vai chegar pra ser o novo lateral aí que vai ter 10 temporadas. Calma lá, gente. Vamos ter calma. E eu não tô falando que o Palácio é um jogador ruim, viu? Só tô falando pra gente ter calma. Só isso. Concordo com você, tá? Concordo. Na miuca agora, Dani, meio de campo aí, eu acho que Raniel e Garro não tem que fazer nada, não tem que mexer. Deixa os caras fazerem o que eles sabem de melhor dentro de campo. O Garro, no caso, pensando na parte ofensiva e o Raniel pensando na defensiva. Mas o Bidon, por mais que seja meu titular incontestável pra esse jogo, viu, Dani? Gera dúvidas em algumas pessoas, em alguns torcedores, pela falta de experiência, né? Acredito que seja, inclusive, o primeiro jogo continental da carreira profissional do Bidon, né? Não tinha jogado nenhum ainda. É diferente do Rian, por exemplo, que no ano passado entrou aí contra o Universitário, fez gol, foi expulso, enfim. O Bidon não tem essa experiência, essa bagagem em competições continentais, né? E aí, gera dúvida, né, Dani? Coloca o Rian no lugar do Bidon, coloca o Fausto Vera, também é um nome muito citado. E aí, você colocaria algum outro atleta no lugar do Bidon ou não? Mesmo sem essa experiência, é jogo pro garoto jogar. Olha, é... Pô, eu posso ser massacrado, cancelado pelo chat aqui, viu? Mas, pra mim, o Bidon, não tenho dúvida disso, que o Bidon ainda não é titular do Corinthians. E não por falta de experiência, viu, Coixi? O desenvolvimento da equipe está sendo muito bom com o Maicon, no time do Antônio Oliveira. E a gente percebeu que quando não teve o Maicon, antes do Bidon, foram as partidas contra Cianorte e contra Palmeiras. Foram isso. Foram, foram. Que o Fausto Vera deixou um buraco no meio de campo do Corinthians. Exatamente, exatamente. O Ranieri tem um papel, tipo, quando o Corinthians está sofrendo uma certa pressão ou coloca seus blocos defensivos, de baixar e fazer um terceiro zagueiro. Jogar ao lado de... Jogar no meio de Gustavo Henrique e de Félix Torres. Sendo esse cara que sai se precisar da... Aqui é a trinca, ó. Olha o que é isso, esquema tático. Aqui é o Gustavo Henrique e aqui é o Félix Torres. O Ranieri é esse aqui, ó. O Ranieri sai para fazer a caça ao primeiro volante. E, geralmente, esse primeiro volante, quando o Ranieri está nessa linha de cinco, foi o Fausto Vera e foi o Bidon contra o São Bernardo. E ninguém conseguiu desempenhar essa função como o Maicon. E a gente sabe que o Maicon pode jogar como um cinco, como um sete, como um oito. E ele entende muito a leitura dentro de campo, tipo, posicionamento, enfim. Com a bola, cara, olha a partida que o Bidon fez com o São Bernardo. Tipo, é partida de gente grande. Eu falei, quando o Bidon estava sendo questionado para jogar lá contra o Água Santa, que no fim da temporada, a gente... Para mim, o Bidon vai ser um cara que vai sair do banco de reservas, vai ser opção para o Corinthians de mudar o jogo. E hoje ele é questionado para ser o titular da equipe. Muito por conta, claro, da lesão do Maicon. Mas tem um nome aí. Para mim, é o Maicon o titular. O Bidon é o jogador ali. Aí, o que eu vou falar aqui agora pode gerar discordâncias. Para mim, o Bidon é a terceira opção. Porque eu ainda não descarto o senhor Fausto Vera. Ainda não desistir do futebol do argentino. Tenho muita confiança que ele vai recuperar o bom futebol. Que vai ser o Fausto Vera, que foi do Vitor Pereira. O que faz eu acreditar nisso? Não sei, velho. Não sei. Mas não desistir de Fausto Vera. Para mim, o Bidon tomou a frente para ser titular. Mas, para mim, o Fausto merece minutos. Fausto merece ainda oportunidades. E o Paulinho é opção para o Ranieri. Nem cogitar Paulinho titular, hein? Falei aqui, posso estar sendo louco. Mas que última lembrança você tem do Paulinho jogando como segundo volante hoje? Não lembro, viu? Eu lembro como primeiro volante. Inclusive, ele estava bem, né? Como primeiro volante. Exatamente. Exatamente. Então, uma opção no elenco que a gente não tem. Reserva para o Ranieri. Então, o Paulinho é a opção do Ranieri. Mas você fala, pô, o Paulinho voltando de lesão. Paulinho bem. Você prefere o Fausto Vera? Joga os dois no meu time. Num time que tem ali o Paulinho como opção e o Fausto de segundo volante. Mas, para mim, o Bidon vai ser um cara muito importante. Até para ser, talvez, uma possível opção. Muitos falam de coronado e garro juntos. O Bidon pode ser essa opção. De jogar um pouquinho mais à frente também. Tem muita qualidade para isso. Mas eu acho que hoje a gente pode falar que é melhor ter um Bidon. Olha a diferença, mano. Ter um Bidon do que ter o... Você olha para o banco e te reserva assim. Aí não tem Fausto Vera, você vê um cantígio, mano. Pô, era piada. Então, acho que o Bidon vai se credenciar. Esse tempo do Maicon off é muito importante para o Bidon. É um jogador que parece ter muita cabeça no lugar. Jovem, família, enfim. E o elenco do Corinthians vai ajudar muito ele. Mas, para mim, é Maicon o titular, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Perfeito. O Cristiano falou aqui. O argentino que desistiu do futebol. Difícil explicar o que acontece com o Fausto Vera, né, Dani? É um cara que em 2022, para quem não se lembra, ele chegou no Corinthians. Não teve nem tempo de adaptação, né? Assim que ele chegou, acho que deu três, quatro dias, já foi jogar seu primeiro jogo. Aí jogou outro, jogou outro, outro, outro. Não teve descanso algum. Um cara que todo jogo estava jogando. E jogando bem, né, Dani? Jogando bem, principalmente com o Vitor Pereira. E depois da saída do VP, ele acabou não desempenhando tão bem, assim, com todos os treinadores que passaram por aqui, né? É a grande questão, né? Para mim, o melhor momento do Vera em 2023 foi com o Fernando Lázaro ainda. Porque ele começa jogando um pouquinho mais à frente. Aquela partida com o Santo André, ele faz um baita jogo na Neuquímica Arena que a gente vence. Acho que foi de virada até esse jogo. Só que aí some o futebol do Fausto Vera. E some a confiança. Pô, com o Mano Menezes, velho. Eu ia para a Neuquímica Arena só para ver o Mano xingar o Mosquito e o Vera. Era uma coisa horrorosa de se ver em campo. Mas eu não consigo desistir do Fausto Vera. De verdade. O Lucão mandou aqui, ó. Até o Fausto Vera já desistiu dele mesmo. E ele brincou com você, tá, Dani? Falou aqui, Daniel, você tem um bom coração. Mas ainda bem que não é técnico. Tá aí a zoeira do dia para você aí, viu, Dani? Olha, no FIFA, no meu modo carreira, com o Corinthians, fui campeão, viu? De tudo. Depois eu vou mandar lá. Pô, então, teve um comentário aqui que eu parei. Larguei. Aqui eu larguei tudo. Tudo. No Corinthians? Ainda bem que tá dando seis horas aí, mano. Nesse comentário aí, Cristiano. Zoeira. Respeita, mas é. Cantigio. Não, entre Cantigio e Fausto Vera, eu prefiro jogar com um a menos. É louco. Não, o Cantigio não dá, mano. Eu prefiro falar se o Fausto Vera era assim. Do jeito que tá hoje. O Cantigio, mano, tem uma raiva do Cantigio que tá maluco. Meu Deus do céu. Por onde anda Victor Cantigio, hein? Vai jogar Libertadores, né, Dani? No Barranquilha. Ele voltou pro Barranquilha. Vai jogar Libertadores, né? Tá vendo? Que fase. Meu Deus, hein? Enfim, Cícero Silva. Boa tarde, família DC. Mas o Rian, por enquanto, não. Ele está muito afobado. Inclusive, duas das três expulsões dos últimos jogos são do Rian, né, Dani? Sim. É, eu acho que o time inteiro tem que dar uma acalmada, assim. O Rian, até lembra o Raul Gustavo lá em 2022? Nossa, fazendo pênalti. Fez um pênalti na Arena da Baixada, fez um pênalti na La Bombonera. Loucura, velho. Loucura. Mas, acho que é moleque, tem muito a aprender a evoluir aí o Rianzinho. Boa, e agora vamos pro ataque, hein, Dani? Vamos pro ataque, mas antes de você falar de Wesley, Pedro Raul, Yuri Alberto, Pedro Henrique, Romero, Giovanni, enfim. Todas as opções que temos. Pede o like aí, Dani. Acredito que já tenhamos batido a meta, tá? Vou dar uma olhada aqui agora, mas vai pedindo like aí. Olha, caso tenha batido a meta, vão lá no Instagram do Matheus Poggioli, que tá aqui em cima. Tão vendo aí em cima? Ele falou que lá, quem seguir ele, comentar a última foto, vai estar participando do sorteio da Hilux. Porque a meta foi batida. O Eric acabou de entrar aí, então vai lá, comenta na última foto do Poggioli. Vim pelo YouTube da IDC, que vai estar participando do sorteio da Hilux por conta da meta de likes batidos. Então, deixa o like aí, faz a boa, live extensa, pré-jogo completo aqui, já já escalações, o frio de Montevideo. E vamos começar com o pé direito. Se você confia na vitória do Coringão, deixa o like. 280 likes, tá? Já passamos a meta aqui, então. Vamos entregar aqui pro senhor Eric Jefferson, pro Vigliotti, com mais likes aí do que estipulamos na nossa meta, viu, Dani? Então, agora vamos falar do ataque, viu? Vamos falar do ataque, dessa provável escalação, pra saber aí quem a gente escalaria, né, Dani? Porque assim, se tem dúvida na lateral, se tem dúvida na zaga, no meio, eu acho que no ataque é onde moram as maiores dúvidas, né? E dúvidas boas, né, Dani? Dor de cabeça boa que o Antônio Oliveira pode ter. Porque assim, pra mim, o Wesley não importa qual seja a formação do Corinthians, ele tem que ser titular. Porque é o cara que, quando o jogo tá difícil, ele chama o jogo, ele pede bola, ele pede passe, vai pra cima, tem o drible, tem a velocidade, tem a explosão. E é um cara que, quando o Corinthians não tá bem taticamente, pode surpreender com a individualidade. Então, não importa o que o Corinthians pense, não importa o que o Antônio Oliveira escale, o Wesley tem que ser titular. Aí a gente vai pra uma outra questão. Quem é o centroavante titular do Corinthians? É o Pedro Raul, com o Yuri Alberto sendo esse cara que, na teoria, é um ponta, mas na prática flutua bastante, próximo ali do Pedro Raul, tendo muita liberdade? Ou é o Yuri Alberto, centroavante, com o Romero caído pelo lado? Uma outra questão que acaba sendo levantada é o Pedro Henrique também. Será que o Pedro Henrique tem futebol, tem personalidade pra ser titular desse time? No caso, teria que ser pelo lado direito? E aí, ou com o Pedro Raul, de nove, ou com o Yuri Alberto? E aí, Dani? Dor de cabeça boa pro Antônio Oliveira, mas quem você escalaria? Olha, eu acho que dá pra gente ir até além nesse assunto. Mas a gente tem que pensar com a cabeça do Antônio Oliveira e com a cabeça também dentro da realidade. Pra mim, desses três aí, dois são titulares absolutos do Corinthians. O Wesley e o Yuri Alberto. Wesley, como você falou, independente do esquema tático, da maneira que joga, e o Yuri, pelo fato de ser o melhor atacante do Corinthians. Bom, o Yuri é o melhor atacante pra fazer gols no Corinthians? Não. Pra mim, minha opinião. O Yuri é o jogador que mais constrói jogo do Corinthians? Sim. O Yuri é o cara que mais incomoda o adversário, o cara com o melhor poderio ofensivo do Corinthians? Divido isso com o Romero. Cara, eu sou muito... Não é hater. Mas sei lá, o Pedro Raul, pra mim, é um cara que precisa se provar dentro do Corinthians. Eu acho que ele me decepcionou ano passado no Vasco. Acho que depois de ter feito um grande brasileirão, eu não esperava mais dele num time que, pô... Era a bola nele lá, ele era o cara que chegou com uma contratação e decepcionou, foi vendido, foi pro futebol mexicano. Eu acho que ele vai ganhando, e tá ganhando, viu? A fiel torcida, tá ganhando, inclusive, o espaço também dentro do meu coração. Mas, pô, pra mim, não dá pra tirar o Romero do time. É o que pega. E pra mim, eu mantenho isso aí e deixo o Romero de nove. O Romero é o cara oportunista, é o cara que sabe fazer gol, é o cara que tá no lugar certo da hora certa. Você pode alternar com o Yuri. Mas, pra mim, acho que não foge disso, pô. Acho que abrir um leque, de coronado, deslocado pelo lado direito, eu acho que é fora da realidade. Pensando num time equilibrado, pensando num time com funcionamento sem a bola, pensando em esquema de jogo, pensando em profundidade de elenco, eu acho que não foge disso. Quatro opções. Wesley, Pedro, Raul, Yuri Alberto e Romero. Pra mim, não foge disso. E o assessorando mandou aí, ó. Dani, o pessimista. Todo mundo fala isso, hein, mano? E também mandou aqui, ó. Ranieri mais 10. Ele falou hoje, mas pra mim é sempre, tá? Pro resto da temporada aí é Ranieri mais 10. Não é só hoje não, tá? Assessorando. E, Dani, você falou do coronado, eu queria trazer uma última questão aqui, antes da gente vazar e chegar em pessoas melhores do que nós, que são os atletas do banco de reservas, que pra muitos, inclusive pra mim também, tá? poderiam ser titulares desse time, viu, Dani? E eu vou citar dois deles, tá? Você já falou do Kaká aqui, pra você o Kaká tem que ser o titular. Tem o Matheus França também ali, dividindo... Dividindo não, né? Tentando dividir vaga com o Fagner. Por enquanto, o Fagner é o titular absoluto. O Matheus França vem sendo opção. Mas temos, por exemplo, o senhor Igor Coronado, que ainda não está 100%. Infelizmente, como o Dani disse, ele tá dengoso, né? E temos também o Pedro Henrique, viu? Temos esses dois atletas que, pra muitos, podem se transformar em titulares do Corinthians. Você vê isso acontecendo, Dani? E um abraço pro Eric Jefferson, que já tá aqui com a gente, tá? Salve! Eu acho que tudo pode acontecer hoje. Eu acho que a temporada, ela é longa. A temporada, ela te dá chances de isso acontecer. Eu acho que hoje, eu acho que é muito difícil a gente prever isso agora. Pelo fato que tudo precisa ter motivos pra isso, né? Mas ainda não vejo isso acontecendo. Mas eu acho que, assim como o Pedro Henrique, a gente já falou do Romero, Coronado. Eu acho que hoje, vamos ser sinceros aqui. Hoje, quem tem vaga garantida no time? Cássio, Ranieri, Garro, Wesley e Yuri Alberto. E o Hugo? Não. Garantida? Tá louco? Eu me assustei, velho. Tinha que você ia falar sério. Pra mim, não. Pra mim, são esses cinco. É isso, Dani. Ó, já temos o Eric aqui na tela. E agora, eu vou adicionar mais uma participante aqui. Que é uma das melhores da IDC, inclusive, tá? Vou colocar na tela aí, ó. Tô bajulando já. Muito boa tarde, barra noite. Boa noite já, né? Boa noite, Rafa Plak. E ela está mutada, viu? Momento arrumando o microfone. Agora foi. Ah, agora sim. O que adianta, né, gente? A gente pega os vão da faculdade e não sabe nem ligar o microfone. Enfim. Boa noite, Pogê. Boa noite, Dan. Boa noite, Eric. Boa noite, chat. Boa noite, todo mundo. Daqui a pouco tem Corinthians, finalmente, valendo alguma coisa, né? E não o amistoso, que eu nem gostei do amistoso, inclusive. Então, que bom que hoje estaríamos nessa. Estava com o celular de Diego e Corinthians. A gente estava conversando hoje mais cedo. Ah, qual a sensação e tal. Eu tô no, tipo... Cara, eu tô mais feliz porque vai ter Corinthians do que nervosa ou qualquer coisa. Boa, então, pra passar o bastão aí, pra Eric Jefferson e Rafa Plach, que são muito melhores do que Poggioli e Daniel, nós vamos nos despedir, viu, Dani? Um abraço aí, valeu pela companhia. Primeira live, inclusive, que eu faço com o Daniel aqui, meu parceiro. Foi um prazer. Tamo junto. Sai, mas deixa o seu palpite. Olha, longa estrada, hein, Poggioli. Até chegar nessa live aqui. Poggioli é um pé-trio do caramba. Mano, acho que eu não vi uma vitória trampando com o Poggioli na Neoquímica Arena. Eu lembro que a gente foi numa segunda-feira. Mano, em Corinthians e Bragantino, tava um frio, malandro. Depois eu fui pra Curitiba, inclusive. Nossa, enfim. Poggioli, só lembranças ruins. Eu e ele juntos, sem jogos. Mas agradecer aí. Primeiro livezinho juntos. Deixa aí uma boa live, Rafa, Eric. Valeu, fio, a torcida que ficou com a gente. Bateu a meta de likes. Vai lá no Insta do Poggi, que ele vai sortear a Hilux. Deixa um comentário. Tamo junto, hein. Amanhã, estamos juntos. Rafa, Eric, 8 horas da manhã, soltando fogos, comemorando muito. Hoje eu vou ficar de boa, recuperar a voz. Não vou tomar uma gelada. Vou deixar pra terça que vem. É nóis, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians. 1x0. Gol de Anil Romero. Um escanteio. A bola sobra. Hugo cruza. A bola desvia. O Romero aqui, ó. De cabeça, marca a vitória do Coringão. Três pontos na bagagem. Vai, Corinthians. É isso, Dani. Tamo junto. Valeu pela companhia. Obrigado a Rafa e o Eric, que vão continuar na live aqui também. E, é claro, a todos os torcedores corinthianos. Muito obrigado. Vai, Corinthians. 2x0, tá? 2x0. 2 do Yuri. Eu queria encerrar a minha participação aqui com o comentário do Cristiano. Eu não vou ler, mas você que tá falando. Ih, sai daí, hein, tio. Sai daí, hein, tio. É nóis. Tamo junto. Vai, Corinthians. Segue vocês daí. Obrigado, senhores. Oi, Rafaela Plach. Hoje eu e a Rafinha estava conversando bastante ali depois do Universo Fiel, né, Rafinha? Ainda não vou divulgar o que nós estávamos adquirindo ali, né, Rafinha? Mas foi top. Foi top. Em breve aí vocês saberão. Esse mês de abril será maravilhoso, né, Rafinha? Será maravilhoso pro Corinthians. E muito trabalho também pra que possamos realizar aí na identidade corintiana. Rafinha, senhorita, você tá bem? Hoje de manhã eu te perguntei como que tava a sensação. Você falou bastante. Mas agora tá chegando, Rafinha. Já é seis horas e sete minutos o jogo aí, nove e meia. Menos de três horas pra partida. Ou melhor, mais de três horas pra partida, né, mas menos de quatro horas. Como que tá essa expectativa agora aí, Rafinha? Cara, eu tô, eu acho que um pouquinho mais nervosa agora, mas ainda na mesma vibe de, meu Deus, finalmente, no Corinthians. Tava sentindo falta desse piruzinho na barriga. Porque, sabe, que dia de jogo tem? Me preparar, tá, ficar bonitinha, prontinha pro jogo e tal. E tô muito feliz porque, novamente, né, vou sair de manhã na escola agora de novo. Vou assistir o jogo hoje com a minha mãe. A gente não mora juntas, né, não moramos juntas. E vou assistir com ela hoje, que me ensinou a ser corintiana. Mas vemos que a gente não assiste algum jogo junto. Então, hoje vai ser especial. Boa, Rafinha, boa, boa, boa. Então, já vou dar um salve aqui pra rapaziada que tá na live. Por exemplo, aqui, ó. O Berney Drums, que eu acho que é o par do Berney, falou. Produção, o Chico Landig disse que hoje será 7x0. Que isso? Se for 7x0, entreguem a taça logo. Nem precisa ter campeonato. Salve, senhor Eric. Salve, senhor Paulo. Dani Vidente. Esse comentário aqui, o Pio Gioli já leu. Cristiano, vou te bloquear, hein, Cristiano. Vou te bloquear. Que horas vai ser o jogo? Eu tenho que ficar fazendo conta aqui em Portugal. 4 horas de diferença. Então, se aqui é 9h30, vai ser 10h30, 11h30, meia-noite e meia, 1h30 da manhã. O jogo pra ele é 1h30 da manhã, Rafinha. Pelo amor de Deus. Vai ter que madrugar assistir o Corinthians hoje. O jogo vai acabar quase 4h da manhã lá. Espero que você não trabalhe amanhã, assessorando. Juvenil, dona Rafa. Brincadeira. Você é braba. Salve aí pro Luca. E bom, rapaziada. Já vou pedir pra vocês deixarem o like aí. 1h30. Bora abrir umas cervejas. Não vai trabalhar amanhã, né, assessorando? Não vai trabalhar amanhã, né? Então, tá tranquilo e calmo. Bom, eu vou falar da minha expectativa pra esse jogo agora, tá, Rafinha? Falei bastante hoje de manhã, mas acho que vale dar uma repetida aqui pra audiência rotativa e com o sentimento que eu tô agora. Óbvio, eu gostaria que o Corinthians estivesse na Libertadores da América. Isso é um fato. Todos nós gostaríamos disso. Se estivéssemos na Libertadores, que é um campeonato muito mais competitivo, um campeonato muito mais, vamos dizer, que atrai, né, a fiel torcida também. É forte, né, o Eric? É a primeira divisão da Fulham em Volca. Exatamente. A Libertadores é a primeira divisão, a Sul-Americana é pros incapazes, digamos assim. Os que não tiveram capacidade de chegar na Libertadores ficam pela Sul-Americana. Exato. E eu vou comer rapidinho, tá, gente? Peço desculpas aí. Ô, Rafa, inclusive, você pensa, assim, sobre a própria Sul-Americana, por exemplo? Tipo, a Sul-Americana, pra você, é uma segunda divisão? Tipo, é como se... Não vou falar vergonhoso, porque vergonhoso eu acho que não é nem tá nisso. Por exemplo, o Santos. O Santos tá na Série B. Mas, pro Corinthians, é algo que tem que sentir um pouco de vergonha de estar disputando essa competição? Não acho. Eu não vejo assim, exatamente assim. Eu acho que, assim, pra mim é sim. É uma segunda divisão da Fulham em Volca. Mas é uma segunda divisão, porque times conseguiram chegar na frente e ficar no primeiro nível da tabela, né? Pra conquistar a Wagner e a Libertadores e o Corinthians não ficou. Mas, assim, pensando, eu não acho vergonha estar na Sul-Americana, tá? Talvez seja mais vergonha classificar pra Libertadores e cair pro Sul-Americana. Mas classificar direto pro Sul-Americana eu não acho vergonha, apesar de achar sim. Que é meio que a segunda prateleira da Comembol, é quase a segunda divisão da Libertadores, né? A Libertadores é a primeira, é a Série A e a Sul-Americana é a CNB. Basicamente isso. Mas eu não acho vergonha pro Corinthians. Até pensando, Eric, na campanha horrorosa que o Corinthians fez no ano passado. O Corinthians fez uma campanha de rebaixada no Brasileirão. Ainda assim, não foi rebaixado, graças ao Romero. Não foi rebaixado, pegamos uma vaguinha aqui na Sul-Americana e a gente pode ganhar um título. Um título que traz glórias, assim, sabe? É um título que o Corinthians ainda não tem. É uma competição que, apesar de achar sim, que é meio que ali a segunda divisão, não é uma competição muito fácil. É uma competição que traz dinheiro. A gente precisa de dinheiro, traz dinheiro. É uma competição que o título vale muito. E ganhar leva a gente pra Libertadores, né? Então eu não acho que... Apesar de achar sim que é uma segunda divisão da Libertadores, eu não acho que é vergonha pro Corinthians estar nela, não. É isso, Rafifa, é isso, cara. A minha opinião é o seguinte, eu acho que é mais vergonhoso, mais vergonhoso você não estar. Eu vou dar novamente o exemplo do Santos. O Santos foi rebaixado no Campeonato Brasileiro ano passado e não disputou, não está disputando a Copa do Brasil, não está na Sul-Americana, tampouco, obviamente, na Libertadores. Então, pelo menos nós temos a possibilidade de disputar essa Sul-Americana. É um campeonato que eu gostaria de estar? Não. Mas é um campeonato também que, pensando nessa reformulação do Corinthians, Rafa, eu acho que é onde nós devemos estar. Porque mesmo passando pelo processo de reformulação, o Corinthians não chega pra mim nem perto de ser favorito nessa Sul-Americana, nesse exato momento, antes da estreia. No dia 2 de abril, às 18h13min, na opinião do Eric, opinião do Eric, o Corinthians não está nem perto de ser favorito pra essa Sul-Americana 2024. Imagina se nós estivéssemos na Libertadores, Rafa, com o Fluminense, atual campeão, nossos demais rivais ali que estão com times mais entrosados de temporadas passadas. Eu acho que esse time do Antônio Oliveira, ele pode ir se encontrando ao decorrer do ano. Como eu já falei isso no Universo, nos 45 minutos, minha opinião é que esse time pode ir se encontrando, Rafinha. Mas hoje, nós não vimos muita coisa do Antônio ainda. Por exemplo, hoje vai ser um campeonato que ele começa do zero. Ele começou a Copa do Brasil também. Mas agora é com o trabalho, já com dias pra trabalhar, já com dias pra ele montar mais ou menos qual que é a ideia dele pra campo e bola. Ah, não tem o Igor Coronado 100%, não tem o Palácio 100%. Óbvio que ele não tem todo mundo ainda que ele gostaria. Mas já é um esboço pro Antônio Oliveira pensar o que ele vai querer pra essa temporada 2024. É mais ou menos por aí. E assim, Rafinha, até falando sobre isso, você acha que hoje, por mais que isso seja um pouco difícil de falar, porque a gente tem que ver, né? Mas você acha que hoje a gente já vê um pouco do Corinthians 100% Antônio Oliveira? Ou com aquele resquícios ainda de Mano Menezes, alguma coisa? Você acha que já deu tempo o suficiente pra nós vermos um time 100% Antônio Oliveira hoje dentro de campo? Eu acho que... Eu não sei se um time 100% Antônio Oliveira. O Antônio chegou, fez um ótimo trabalho. Mudou o Corinthians, mudou o Corinthians quase que 100%. Porque quando a gente pega aquele time que jogou com o Mano Menezes, e o time que joga hoje, são times completamente diferentes. Posso falar que tem 100% de Antônio Oliveira ali? Eu acho que talvez sim. Mas eu não sei se tem 1% de capacidade ainda. Eu acho que talvez... Eu acho que esse tempo sem jogo pode ter sido muito importante pro Antônio. Sabe? Pra conseguir encaixar, ver o que que dá, o que que não dá, onde dá pra testar, onde não dá pra testar. Então, eu acho que a gente tem um time 100% Antônio Oliveira sim, mas que não tem um time ainda com 100% da sua capacidade. Eu acho que ainda falo. Você falou sobre o Corinthians não ser favorito na Sula. Honestamente, pra mim, o Corinthians não é favorito em nenhum dos campeonatos. Não era favorito no Paulista, tanto que aconteceu o que aconteceu. Não é favorito na Sula, não é favorito na Copa do Brasil, e não é favorito no Brasileirão. O Corinthians tá passando por reformulação. Reformulação. Reformulação demora. Eu acho que, pensando em reformulação, a gente ainda já tá bem acima do que era pra estar, honestamente. Uma reformulação... Eu vou dar o exemplo, gente, da reformulação do Palmeiras, que tá ganhando tudo, que tá ganhando agora. Mas a reformulação deles começou em 2015. 2013, 14, por aí. E olha quando eles começaram a ganhar ativos, sabe? A do Flamengo também, começou em 2015, 2014. E eles foram começar a sequência de glórias aí, em 2019. Então, né, 2018, 2019. Então, a reformulação demora. Eu acho que, por estar tão no início da reformulação assim, e a gente já tá tentando disputar alguma coisa, e com o time ok, eu acho que a gente tá bem pra frente, assim. A gente tá adiantado nisso, sabe? Mas ainda assim, o Corinthians, infelizmente, não é favorito em nenhum dos campeonatos de disputa. Eu acho que a gente tem capacidade de ganhar a Sul-Americana, mas que não vai ser um caminho tão fácil quanto o pessoal tá achando. Apesar de, novamente, a Chark tem chance de levantar a taça Sul-Americana, o que seria ótimo pro Corinthians, porque vencer a Sul-Americana é garantir vaga no Libertadores. E eu tô falando de jogar Libertadores. É o meu campeonato preferido de todos. Então, tô sentindo falta de jogar Libertadores, e ganhar a Sul-Americana vai ser ótimo. É o título que falta pra gente. É o título que dá dinheiro, é o título que garante vaga no maior campeonato da América. Perfeito, Rafifa. E, Rafifa, o seu áudio tá dando uma pipocadinha. Se você quiser desconectar o microfone, conectar, enfim. Tá dando uma pipocadinha, mas de leve, assim. Sua voz continua bela. E, rapaziada, em 2010, acho que vocês vão lembrar, né? Nós tivemos o confronto ali entre Corinthians e Racing. Inclusive, me ajudem a lembrar aí, hein? Foi 2x0? Eu sei que foi 2 gols do Tico Elias. Saudoso aí. Monstro Tico Elias. Eu não sei se foi 2x0. Me confirmem aí no chat. Mas, esse jogo era muito pequeno, mas eu lembro um pouco dessa Libertadores. Foi a Libertadores do Centenário, né? Aquela Libertadores do Centenário. Ronaldo. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos, eu não sei se já tava. Acho que tá. Em 2010, Roberto Carlos já tá. Mas é Ronaldo, Elias, Dentinho, Jorge Henrique. Pô, mano. Que time maravilhoso. Inclusive, a primeira formação que praticamente eu lembro... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, rapaziada, tá avisando aqui do Mick. Obrigado, Ricardo. Obrigado, irmão. Já dei um toque. Acho que foi o da Rafa. Obrigado, Ricardo. Foi dois a zero. Dois a zero. Obrigado, Arthur. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Beleza, Rafinha. Beleza, Rafinha. Já volta aí. A primeira escalação que eu lembro, em 2009, por exemplo, é a de Felipe no gol, Alessandro, Chicão, William, André Santos, Christian, Elias, Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo. É a primeira escalação, velho. A primeira, a primeira, a primeira. E é um time que, pô, pra mim é histórico. Por exemplo, a gente ganhou o Campeonato Paulista, a gente ganhou aquela Copa do Brasil em 2009, em 2010, infelizmente, nós não conquistamos nenhum título, devido, devido não, né? No ano do centenário, coisa que gostaríamos de ter conquistado, obviamente, mas depois, 2011, vem o Campeonato Brasileiro, vem todo o processo, né? De 2011, também com a eliminação precoce na Libertadores, na pré-Libertadores, Proto Lima, e ali a gente consegue dar andamento no nosso trabalho e o ano dourado de 2012, vocês conhecem muito bem. Mas, eu acho que o Corinthians, eu queria comparar aquele Corinthians de 2010 com esse Corinthians de 2024. O Corinthians vinha praticamente de um ano maravilhoso, né? Que é o ano de 2009, conquistando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Paulista em cima do Santos, aquele golaço do Ronaldo na Vila Belmiro, a Copa do Brasil em cima do Internacional de Porto Alegre, então, foi um ano mágico, 2009. E 2010, aquela fase de grupos, o Corinthians vai até bem. E eu lembro de 2010 ali, que é aquela eliminação pro Flamengo, cara. Inclusive, eu tava falando com o meu primo quase agora aqui. Aquela eliminação pro Flamengo machucou, mano. Se eu não me engano, nós perdemos de 1 a 0 no Maracanã, gol do Adriano. Me ajudem a lembrar aí, viu? Minha memória não tá 100%. Se eu não me engano, nós perdemos de 1 a 0 no Maracanã, gol do Adriano. E ainda tinha gol fora. E nós viemos, nós viemos aqui pro Pacaembu, fazemos 2 a 0, acho que com o Dentinho e Ronaldo. E aí, com esse placar, tamo passando. E aí, o Wagner Love, infelizmente, faz um gol. E por conta do gol fora, não tem penalidades. Por conta do gol fora, o Flamengo acaba se classificando aí, infelizmente, naquela Libertadores de 2011, que depois, quem foi campeão, 2010, perdão. Quem foi campeão da Libertadores em 2010? Porque não foi o Flamengo. Nem lembro quem ganhou aquela Libertadores de 2010. Eu sei que 11 vem o Santos, mas enfim, machucou, machucou. Deixa eu ver se a Rafinha pode voltar. Pode. Vorta aqui comigo, Rafifa. Meu mic tá ok agora? Melhor? Nossa, perfeito, Rafinha, perfeito. É isso. Aliás, campeão da Libertadores de 2010 foi o Inter, tá? Internacional? Não. Foi. Ah, foi. Foi o Inter mesmo. Eu não lembro contra quem. Foi o Inter e Chivas. Porque 2010 é aquela parada do Mazembe lá no Mundial, né? Isso aí. Inter e Chivas. Chivas Guadalajara. Caramba, Rafifa. Pode crer, 2010 foi o Inter. É porque tem uma sequência gigante de brasileiros, né? O Inter puxa a fila em 2010, aí o Santos 11, Corinthians 12, Atlético Mineiro 13, e o Poggioli confirmou, foi o Internacional. E nós já vimos de um vice do Cruzeiro contra o Estudiantes, eu não sei se é 2009 ou 2008, tem um vice do Fluminense também, enfim, os brasileiros são os maiores, tá? Argentinos, uruguaios, venezuelanos e os caramba aí perdem muito pro futebol brasileiro, principalmente pro Corinthians. O Corinthians é o pai do Argentino. Jefferson Júnior, esse aqui é meu parceiro. Hoje começa a caminhada até o título. Esse ano, se Deus quiser, vamos estar na final e estarei lá. Ano passado, comprei a passagem e deu ruim na semi. Puts, mano, putz, que isso. Aquela, aquela final que foi no Uruguai, Rafinha, o ano passado, nós planejávamos ir, né? Ir pro Uruguai pra aquela final. Cara, a gente tava muito certo de ir pra final. A gente tava tipo, não, vamos comprar, acabando o jogo a gente compra. Rafa, não quero contar a história triste aqui, mas se a gente puder ser muito sincero, o Corinthians não merecia chegar naquela final, mano. Eu sei que futebol muitas das vezes ele não é justo. Futebol, na verdade, não é justo. Tá longe de ser. Mas aquela eliminação pro Fortaleza ficou muito claro a diferença das duas equipes na época. Eu acho que hoje o time do Antônio Oliveira pode bater de frente com o time do Voivoda sim. Nesse Campeonato Brasileiro, nas Copas, enfim. Só que na época, na Neuquímica Arena a gente não joga bem, Rafa. Eu vou dar um desabafo agora, tá? Um desabafo aqui de torcedor. Você lembra o que aconteceu no primeiro jogo na Neuquímica Arena, Rafa? Corinthians e Fortaleza? A gente não entrou em campo. Simplesmente, mano. Não, não, não. Tô falando antes do jogo. A festa da torcida. Foi a festa que a gente fechou a Rádio Anéas. Teve o Mosaico. Fomos recepcionar os jogadores aqui na Artur Alvim. Tô falando aqui porque, pra quem não sabe, a IDC fica aqui na Alvim, perto da 011. Viemos recepcionar os jogadores aqui, fizemos uma... Pô. Um caminho maravilhoso daqui da Alvim até a Neuquímica Arena. Cara, foi algo assim. Você tava na arena esse dia, Rafinha? Eu tava na arena, fui assistir o jogo, mas eu cheguei lá 20 minutos, assim, antes do jogo começar. Eu tava fazendo o pré-jogo aí da IDC e vocês que tavam no caminho, mas eu tava na live aqui na IDC. Então, esse jogo, acho que a Rafa deve ter pegado um pouco, assim, da festa. Foi uma das maiores festas que eu já vi, cara. Da torcida do Corinthians. Eu vi ao vivo aqui na live, no caso. Eu acompanhei pela live, mas foi lindo, assim. Então, cara, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Uma festa pré-jogo que eu não tinha, acho que, presenciado, assim, fisicamente, pessoalmente, sabe, Rafa? E dentro de campo, isso não é correspondido nem 1% pra torcida. Nós fizemos um jogo horrível contra o Fortaleza, Rafa. Um jogo horrível contra o Fortaleza. Se eu não me engano, é o Zé Wellison que abre o placar, aquele carequinha do Fortaleza. E aí, nós empatamos com um passe maravilhoso do Renato Augusto, que a Rafa não gosta dele, e um gol do Iroalberto na velocidade ali, profundidade, como tem que ser. Iroalberto na velocidade. Nós empatamos um a um, só que, de verdade, eu lembro até que eu troquei uma ideia com o meu pai depois desse jogo aí. Eu falei, pô, pai, nem parecia que nós estávamos jogando em casa, mano. A torcida faz uma baita de uma festa pré-jogo, os 90 minutos, os acréscimos, mas dentro de campo isso não foi correspondido nem 1%. Sabe? É uma sensação tipo assim, ah, dane-se que vocês fizeram a festa agora, vamos deixar os caras jogarem aqui. Então, me deixou muito chateado esse dia em específico, que eu não me senti representado, Rafa. Nós fazemos uma festa, nós fazemos um baita pré-jogo, nós fazemos o nosso trabalho de cantar os 90 minutos mais os acréscimos, mas mesmo assim não fomos correspondidos dentro de campo, que era o necessário, mas infelizmente não foi. Triste, né, Rafinha? Triste esse dia. Triste, eu detestei esse dia honestamente por como foi, mas Eric, eu vou te falar, cara, que eu acho que poucas vezes em 2023 o Corinthians conseguiu representar a torcida corintiana. Poucas vezes, tá? Eu acho que fora jogo, sei lá, de Copa do Brasil, aqueles jogos que a gente precisava virar dentro da Neokime, que a gente virou com raça, com vontade, com tudo isso, fora esses, eu acho que o Corinthians não conseguiu representar a torcida corintiana. O elenco do Corinthians não conseguiu representar a torcida corintiana em quase nenhum momento em 2023. 2023 foi um ano péssimo. Um ano que parece, parecia que ninguém queria estar ali, sabe? E nesses jogos, no jogo contra o Bahia, no jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o São Paulo no Morumbi, na Copa do Brasil, foi quartas, né? Quartas de final da Copa do Brasil. Primeiramente, o Corinthians nem merecia ter chegado em nenhum desses jogos. Não merecia ter chegado na SEM da Sul-Americana e não merecia ter chegado nas quartas da Copa do Brasil, porque não merecia, não tinha futebol, não tinha time, não tinha elenco. Chegou no milagre, entende? Chegou no milagre. Não merecia ter chegado. Pegando habilidade, campo e bola, jogo, não merecia ter chegado, tá? E aí chega e dá o vexame. Eu preferia nem ter chegado para dar o vexame o que deu. O jogo na Neoquímica foi um milagre, o Renato Augusto fazer dois gols e a gente ir para o Morumbi com dois a um nas quartas da Copa do Brasil. No Morumbi, tudo bem, teve gol de mão do Lucas, teve tudo isso daí, mas não tira a incompetência do Corinthians que simplesmente não entrou dentro de campo. O Corinthians começou a jogar as quartas da Copa do Brasil, estava com 37 minutos do segundo tempo. o Corinthians não jogou a semifinal da Sul-Americana, não jogou, cara, não jogou, não jogou, não representou a torcida, não vestiu a camisa, ninguém, ninguém ali vestiu a camisa, nenhum, nenhum dos 11 titulares, nem os que entraram em campo realmente vestiram a camisa do Corinthians para jogar esse jogo. Então o Corinthians não merecia, mano, e é muito triste. E aliás, e por outro lado, é muito feliz ver que agora, pô, eles vão jogar amistoso e eles conseguem representar a torcida corintiana, sabe? Joga contra a portuguesa e consegue representar, mas conseguem representar depois que chegou o Antônio. Antes disso, Luxemburgo, o outro lá que estava até tipo paranaense hoje, o Mano Menezes, nenhum desses, nenhum desses conseguiu em nenhum momento recuperar o time, em nenhum momento. Parecia que quem chegava ia só baixando o nível. Chegava um, abaixava o nível. Chegava outro, abaixava mais ainda. Chegava outro, abaixava mais ainda. Eu falo sempre aqui. A campanha de 2023 foi uma campanha de rebaixado. Teve uma vez aqui que eu estava fazendo live com o Pojoli e o Pojoli começou a falar do Santos. Ele falou, um time que não começou a temporada bem, não teve um técnico bom, trocou de técnico cinco vezes, nananã, nananã, fez uma campanha ruim em todos os campeonatos que passou, não merecia. Aí eu falei, é, o Corinthians, ele falou, não, eu estava falando do Santos. Eu falei, ah, pois então. Se não fosse o Santos, era o Corinthians. Por um churro na terra chamado Ângel Romero, a gente não está na Série B hoje. tá? Então, assim, a campanha do Corinthians foi tão ruim quanto a do Santos. Foi muito parecida, inclusive, até na história de dia a dia. História de vestiário, história de treinador, a quantidade de vezes que trocou de treinador. Então, a história do Corinthians em 2023 foi muito triste. Eu não senti, eu não, como corintiana, não me sentia representada pelos jogadores que estavam correndo dentro de campo com a carreira do Corinthians. Hoje, com a chegada do Antônio Oliveira, com a mudança de mentalidade, eu consigo me ver mais representada por eles. Perfeito, Rafinha. Perfeito, perfeito. Eu também quero voltar a ter esse sentimento de representatividade, tá certo, Rafinha? Representatividade, é essa a palavra? Eu preciso sentir essa representatividade dentro de campo. Como, por exemplo, se nós não sentimos isso contra o Fortaleza o ano passado, nós precisamos sentir isso em todos os jogos, seja na Sul-Americana, seja na Copa do Brasil, seja no Campeonato Brasileiro, eu acho que em todos, e principalmente agora, eu acho que talvez nessa gestão do Antônio Oliveira, talvez as coisas tendem a mudar um pouquinho, Rafinha. Eu acho. Brunão, tá me ouvindo aí? Pode te colocar ou tá ajustando aí? Pode? Então eu vou dar um salve aqui pro Brunão, que inclusive, Brunão, primeiramente, boa noite aí pra você. Queria que você já falasse mais ou menos como que tá a sua expectativa pra esse jogo. E, ô Rafa, eu não sei se você assistiu o Palpitômetro, mas o Bruno foi o único que falou que o jogo seria um empate porque ele não confia nesse time ainda fora de casa. E depois que eu recebi o vídeo do Bruno, coloquei na edição e a gente subiu, eu fiquei pensando muito isso. Esse Corinthians, o ano passado, traumatizou tanto a gente fora de casa, competição continental, essa competição que quando você sai do país você não tem tradição, como os adversários ouam a gente, que depois eu fiquei refletindo. Que Corinthians que eu vou ver hoje jogando a Sul-Americana? Esse Corinthians que eu realmente ainda não tenho confiança ou um Corinthians que já mudou de um dia pra noite? Então, Brunão, boa noite pra você novamente. Como que tá a expectativa pra esse jogo aí? Queria que você comentasse o comentário que você fez lá sobre o 1x1 porque pra mim foi muito interessante e me deixou reflexivo, tá? Eu também não confio mas espero voltar a confiar. Boa noite, Brunão. Vou falar, Eric, antes de entrar vocês sabem que tem o Bidu aqui, né? Tem o cachorrinho que às vezes atrapalha. E hoje a minha cachorrinha tá lá. Eu vou ter que prender ela por um segundo aí eu volto e comento aí meu... Pode ser, pode ser. Ela tá animada, Brunão, tá animada, pô. É a Marta? É a Marta? É. Hoje eu tive muito trabalho aqui muito call e tal. Ela não gosta de passar call não. Ela tá assim, você sentou ela de novo, cara? Deixa eu ir lá, peraí. Vai lá, vai lá, tamo junto. Ai, meu Deus. Mas Rafa, eu perguntei isso pra ele porque me chamou muita atenção essa fala. Eu, Rafaela, não confio no Corinthians ainda fora de casa. eu quero ver muito isso hoje. Qual que vai ser a postura? Até porque, Rafa, com todo respeito, respeita o caçamba. Quem é Racing, mano? Quem é Racing? O Racing no futebol brasileiro estaria na Série D, desculpa, Série D de dromedário. Mas, pô, mano, Corinthians hoje tem que jogar se impondo, Rafinha. Ou eu tô muito louco, tem que respeitar o Racing? Não, eu acho que respeitar sim, mas não dá pra temer, sabe? Jogo de Copa é sempre diferente. Tem uma aura diferente, tem uma coisa diferente. Eu tô repetindo isso a semana passada toda e falei hoje, falei ontem e vou continuar falando. Jogo de Copa tem uma coisa diferente. Não é a mesma coisa que um jogo de pontos corridos. É diferente. Tem um todo diferente, sabe? Vale muito mais. Porque um jogo é muita coisa. em competição de Copa. Então, eu acho que não é... Eu assim, eu não sei o que Corinthians a gente vai encontrar hoje. Tá? Porque eu acho que o time do Antônio Oliveira ainda não foi de fato testado. Entende? A gente não jogou com o adversário nem a altura do Corinthians. Não jogamos ainda. Desde que o Antônio chegou, a gente ainda não teve um adversário à altura do Corinthians. ou qualquer coisa mais alta ali. A gente estava jogando com o time de Série C, de Série B, time sem divisão. Aliás, o português conseguiu divisão agora. Mas Série D, né? Então, assim, até onde o Corinthians consegue entregar alguma coisa dentro de campo? A gente viu, fez bons jogos contra alguns times. Né? Fez bom jogo contra a portuguesa, fez um bom jogo contra a Ponte Preta, apesar da derrota. fez alguns bons jogos. Mas até que ponto isso consegue ser aplicado em times de níveis maiores? Ah, o Racing do Uruguai não é tudo isso. Beleza. Concordo que não é tudo isso. Mas é um jogo de Copa Sul-Americana. O jogo de Copa, ele tem tendência a ser um pouco mais difícil, mais disputado. Né? Até pelo fato de ser um brasileiro jogando contra um uruguaio. Tem a coisa da Catimba, tem tudo isso que a gente já sabe que existe nessas Copas, nessas competições de comembol. Então, eu acho que não dá pra ter medo, mas eu não sei o time que vai entrar hoje. Eu não sei se aquele time que consegue dar um apavoro na portuguesa, consegue dar um apavoro no Racing do Uruguai. Eu não sei se aquele time que ganhou do São Bernardo, né? Que a gente ganhou também. Do Botafogo, São Paulo. Aquele time que ganhou do Botafogo, São Paulo, eu não sei se esse time consegue ganhar de um Atlético Mineiro. Sabe? Então, eu não sei qual é o Corinthians ainda que a gente vai ver. A gente viu um Corinthians num campeonato paulista jogando um jogo horroroso contra o Palmeiras, apesar do empate nos últimos minutos. Foi milagroso sim, mas foi um jogo horrível por parte do Corinthians. E contra times pequenos, assim, com todo respeito a outros times, mas contra times pequenos. Como é o Corinthians jogando com times maiores? A gente não sabe, a gente ainda não conhece esse Corinthians. É esperar e ver e torcer pra que aquele time que consegue se impor contra Botafogo de Ribeirão Preto, contra São Bernardo, contra Portuguesa, consiga também se impor contra outros times de níveis maiores. É isso. Brunão, acho que agora vai. Acho que a Marta só tá animada porque hoje tem estreia, Brunão. Vamos dar um crédito pra ela, né, tadinho? Boa noite, irmão. Pois é. E aí, mano? Tudo bem? Tudo bem, Rafa? Gostei do seu cenário. Não sei se ele é novo, mas faz tempo que eu também não tô nas lives. Faz tempo que a gente não tem partida oficial e tudo mais. Eu tô vindo mais pras partidas oficiais. Tô animado, sim, com início de Sul-Americana, início de Brasileirão muito em breve também. Gosto muito do Brasileirão, não só de acompanhar o Corinthians, mas já assisti o campeonato. E ainda no que eu comentei ontem, Eric, no vídeo, como a Marta ainda segue latindo lá fora. Tá vazando muito aí? Ela tá longe agora. Dá pra ouvir, mas não tão alto como tá. Pode seguir. Beleza. Tá bom. E eu tô muito com a Rafa, né, acho que tem muita coisa que tá começando a acontecer nesse time, né? De fato, é promissor o início do trabalho do Antônio. De fato, tem várias ideias legais, né, de... É legal ver o Garro jogando, coisa que a gente não viu no início da temporada. Então, o time tá começando a se encaixar. Mas ainda é um time novo. É um treinador com novas ideias, são vários jogadores novos juntos. Você tinha, ano passado, ou em outras temporadas, por exemplo, Renato Augusto, que vinha velho, ou lesionado, ou isso e aquilo. Mas ele sabia que tava passando o Fagner na hora que o Fagner tava passando, pro Fagner cruzar na cabeça de alguém. Então, essas coisas ainda tão começando a ganhar corpo. Então, por isso que... E eu respeito muito o mando de campo, né? Por mais que a gente vá enfrentar um time... Ah, vai enfrentar... A Sul-Americana são times mais modestos, mas pra mim não tem isso. Quando eu comentei ali no vídeo, a gente pega o Corinthians dos últimos anos, ele não fez gol no Remo, por exemplo, no ano passado. Ele não fez gol no América Mineiro no ano passado. Ele não fez gol, não tinha feito nenhum gol na Libertadores contra o Argentino Júnior, acho que a gente não fez gol. Não fez gol no Del Valle. e você tem um histórico de um time que ganha jogos ao natural, jogos difíceis ao natural na Neoquímica Arena e quando vai fora muitas vezes tem uma pânica. Eu acho que o que já começa a mostrar no trabalho do Antônio é que o Corinthians pode até empatar hoje. Pode ser um a um, pode ser zero a zero ou até perder eventualmente. Mas visivelmente é algo que tem incomodado esse novo elenco e o trabalho do Antônio Oliveira. acredito que a gente pode voltar com o empate mas o time vai tentar criar mais chances, vai tentar se impor como o Corinthians. Algo que a gente não viu até com elencos mais sólidos ou melhores nos últimos anos sempre tendo muita dificuldade de jogar partidas fora da Neoquímica. E o restante como a Rafa falou, ainda é um time que está ganhando cor ainda é um time que não foi tão testado acho que o grande teste até aqui foi o que? O Clássico contra o Palmeiras que a gente fez um gol de falta no último lance que se você for ver é uma delícia aquele resultado para nós mas o jogo em si o Corinthians não foi tão bem. Então acho que a série de testes começa hoje e isso é teste são testes para todo mundo para o próprio Antônio que eu acho que não concordo com o Romero fora do time titular entendo que tenha que ter Wesley e Yuri Alberto no time entendo Pedro Raul no time mas não entendo o Romero fora tem que dar um jeito de o Romero jogar é o meu ponto de vista é o artilheiro dos últimos X jogos do Corinthians foi o artilheiro da reta final do ano passado e dito isso fiquei no 1x1 ali no palpite porque ainda quero entender mais como vai ser esse time a leitura do time dos anos anteriores eu tinha era um pouco mais clara a de agora se fosse no time do ano passado eu estaria opinando em 0x0 Eric esse jogo não ia estar em 1x1 agora está dando uma margem de um gol então hoje mais do que uma estreia é começar a ver esse trabalho que talvez a gente não viu contra o Londrina a gente não viu um trabalho ali de uma pausa vamos ver se time voltar tem que dar um desconto que era um amistoso mas hoje não hoje tem que entrar para vencer embora tenha qualificado o empate porque a Sul-Americana é um título dos possíveis aí no ano para levantar um caneco e começar a não ter mais tanto tempo de fila já começa e aí para o quinto ano então o Corinthians tem que levar a sério a Sul-Americana e esse todo esse teste para a temporada 2024 até para o Antônio Oliveira não ter começado o ano aqui para mim começa hoje perfeito Brunão perfeito já já eu vou te perguntar aí se você lembra um pouco daquela partida contra o Racing em 2010 na fase de grupos da Libertadores eu era muito pequenininho vou ler um pouco aqui do chat concordo com a Rafa precisamos esperar os jogos grandes o assessorando comentou aí doguinha tudo de bom deixa ela na live deixa a Marta tá de boa participação especial da Marta ao ao fora o baile rapaziada aí falando bastante da Marta vamos Timão Alexander boa noite a todos da IDC e vai Corinthians 4x1 confiança Arthur com TH que é mais corintiano ainda começaram um campeonato valendo a a Vera para o Portugal da Fiel vamos ver agora se o Portugal é ou não um bom técnico a partir de agora cuidado com o efeito Ponte Preta cara eu acho que eu não sei se é exatamente isso que você quer falar tá assessorando mas eu acho que ele tá querendo dizer daquele jogo contra a Ponte Preta que nós entramos tão confiante na Neoquímica Arena e perdemos jogando bem inclusive eu estava ali na Neoquímica Arena o Corinthians não faz uma péssima partida e aquele jogo praticamente custa a eliminação do Corinthians precocemente na fase de grupos não aquele jogo em si nós viemos de 5 derrotas seguidas mas o jogo até confirmou aqui isso mesmo então esse jogo do efeito Ponte Preta que eu acho que a senhora tá querendo dizer é muito respeito talvez de você ter pelo adversário mas Brunão eu tava até falando com a Rafa aqui cara talvez esse respeito de jogar contra o adversário de ser um pouco inferior aos seus pode atrapalhar alguma coisa no jogo o que você pensa tem que respeitar o Racing tem que se impor tem que amassar o que você pensa essa questão tipo um salto alto no futebol às vezes acontece de entrar um pouco tipo o Thiago Neves a gente tem que a gente tem que ganhar do CSA como é que a gente não ganha do CSA acho que isso acontece acho que hoje não o Corinthians tem um elenco aí que tá querendo se provar ainda jogadores como Ranieri por exemplo Felix Torres Garro o próprio Wesley não é um jogador firmado ainda então acho que não acho que é o caso de hoje o Corinthians vai tentar se impor como um time que tem uma folha salarial muito maior do que a do Racing e tomara que consiga se impor que traga a vitória o que eu espero mesmo hoje eu lembro de ter falado isso num jogo nas mãos do Lázaro ano passado foi o clássico contra o Santos na Vila e o Corinthians mesmo com 2x2 ele jogou muito a bola aquele dia era um Corinthians fora de casa que jogou muito bem então o que eu espero hoje é essa imposição de quem tem uma folha salarial muito maior lembro também do ano passado um Corinthians portuguesa ele 0x0 em Brasília foi ridículo aquele jogo então esse tipo de jogo que ainda confunde a mente do torcedor qual o Inhaca que a gente vai ver hoje quem jogador que vai estar nessa ah estou pensando mais na equipe não tem um jogo tão mais importante em breve eu lembro que esse jogo contra portuguesa acho que tinha clássico contra tinha Derby na sequência contra o Palmeiras então o Corinthians tem que se impor para esse time e começar o quanto antes a ganhar respeito ao que o Carilli está fazendo fez em 2017 fez agora no início de Paulistão com o Santos desde o primeiro minuto de Paulistão o Carilli e o elenco do Santos respeitaram esse Paulistão e estão na final por isso acho que o jogo de hoje tem muito esse fator de respeitar o torcedor respeitar o campeonato e começar a mostrar um futebol que ganhe a confiança dos torcedores que os jogadores também cresçam Brunão nem tive a oportunidade de conversar com você inclusive sobre esse Carilli né cara o cara consegue jogar um campeonato paulista como manda o regulamento é impressionante o cara venceu praticamente o favorito já no primeiro jogo da final e pra mim não seria loucura nenhuma o Santos conseguir esse título do campeonato paulista e eu tava eu tava falando recentemente aqui nas lives Brunão muito daquele Corinthians de 2019 eu já conversei muito com você sobre isso pessoalmente até que era aquela saga né Jorge Jesus São Paoli e o Corinthians mexeu que na minha opinião mexeu no momento errado ali tava perdendo o vestiário talvez tava perdendo mas talvez mudar a filosofia bem naquele momento talvez seja um dos motivos aí pro Corinthians ter sofrido bastante nos últimos anos eu queria que você comentasse um pouco sobre isso que eu sei que além de mim você é um grande fã do trabalho do Pepe Carilli também pois é quando o Carilli começou a despontar ali com jogadores enjoados que ele montou ali Otero Juliano Gil próprio meio campo que é João Schmidt e Pituca né cara ele montou em assim duas semanas parece que tava tudo acordado entre o novo presidente do Santos Marcelo Teixeira trazer o Carilli montar o time como foi e tá numa final de Campeonato Paulista e lembra até mais do que 2019 esse momento do Santos lembra muito o Corinthians da quarta força né o Santos era a quarta força ou a quinta força atrás do Bragantino esse ano e ele leva ele tá com a possibilidade enorme de trazer um caneco com o time da Série B eu acho que não lembra um time que foi pra Série B talvez o Grêmio provavelmente deve ter ganhado algum estadual mas o Corinthians quando foi pra Série B em 2008 ele foi finalista da Copa do Brasil ele quase teve um suspiro logo depois de cair a gente já iria pra Libertadores e tudo mais e você imagina um time que tava na Série B ganhado do time do ano do time dos últimos anos do treinador dos últimos anos muito legal sim o pragmático trabalho do Carilli fazendo algo muito parecido um time cascudo um time enjoado e ainda que pega um Palmeiras que ainda é muito forte mas talvez é o mais ganhável dos últimos anos o Dudu tá machucado tem alguns jogadores que não são mais o mesmo como o Rony é banco eu acho que é bem possível sim o Carilli conseguir esse título mais uma vez na casa do do Porquinho mais um Paulistinha a D se o Carilli conseguir isso ele é monstro nunca critiquei volta Pepe Carilli depois que o Antônio Oliveira for pra seleção do Portugal você pode voltar depois de ouvir o Bruno fiquei menos confiante claro que não Alexandre eu acho que é o lado bom aí que o Bruno ele traz muita realidade né eu sou muito aquele torcedor pelo menos fui bastante Rafinha o ano passado aquele torcedor iludido só que o Corinthians bateu tanto em mim que eu me calejei ao ponto de falar eu parei de ser otário não vou ser mais otário sabe aquele relacionamento tóxico Rafa que você para de ser trouxa é tipo muito assim cansei mano cansei então agora é muito agora ao pé da letra tipo assim eu vou ser realista eu vou ser realista ao ponto de vou esperar a partida vou sempre apoiar cantar os 90 minutos mas vou aguardar eu tô mais naquele naquele ponto de vamos aguardar Rafinha você também tá nesse relacionamento tóxico com o Corinthians? cara eu tô mas eu tô há muito tempo já eu não começou recentemente sabe começou há um tempo já essa coisa de pô vamos esperar aí vamos ver você sabe Eric você que tá nos bastidores sabe quando a gente ia pra jogo você falava mano e aí vamos ganhar vamos perder hoje eu falava putz então eu não em nenhum momento Rafinha Rafinha eu nunca nunca odiei tanto você estar certa é cara não é fácil não aliás eu vou até repetir aqui aquele quatro aqueles quatro gols do Grêmio eu falei mano aqui em live inclusive eu falei mano acho que o Corinthians toma quatro mas não ganha então assim faz um tempo já que eu tô nesse modo realista que as pessoas costumam dizer até que é pessimista mas eu acho que é muito mais realista do que pessimista gente não é pessimista é porque a realidade do Corinthians é péssima era péssima aliás era horrível então eu tava meio calejada já eu sempre falava isso aqui pô eu não acho o Eric mesmo o Eric falava Rafinha aí o que que você acha que ele vai dar hoje eu falo mano a gente não vai ganhar não tem como o Corinthians não tem time pra ganhar não tem time pra disputar não tem time pra passar de fase e eu falei isso pro Eric várias vezes infelizmente todas as vezes eu tava certa mas não é que eu tava certa é que o Corinthians era óbvio demais era ruim era um time ruim um time que não tinha vontade de entrar em campo um time que parecia não ser treinado né então enfim tô calejada eu tô nessa de vamos esperar espera aí e tal mas eu tô nessa há muito tempo aliás já apareceu a galera aqui ó falando que a gente é pessimista acontece o chat não gosta muito de torcedores realistas é só mudar de live rapaziada fiquem à vontade a gente não tá aqui pra falar o que vocês querem ouvir sobre palpite assim né de às vezes colocar também um empatezinho maroto ali é eu quero errar quero que todo mundo esteja xingue a gente modinha pessimista quero que o Corinthians faça 5x0 lá hoje tipo assim é é só uma visão nossa né do que pode ser hoje e ao mesmo tempo é o que eu como falei mais cedo se o jogo fosse na Neoquímica hoje a gente já tá aqui de hat-trick do Wesley sei lá 5x1 dois do Pedro Raul e um do Cássio sei lá acho que existe um fator muito grande de de zebra no futebol pra começar né de zebras que acontecem o tempo todo e o fator campo né então se você pegar é muito o que eu falei você pega o histórico recente de Corinthians fora de casa em jogos de sul-americana de libertadores e assim por diante ele não é positivo pra gente imaginar nossa então é só um panorama agora alguém comentou de que o importante hoje é resultado em si desempenho eu também acho que desempenho hoje pode pode ser melhor do que ganhar de 1x0 não é aquele jogo tipo ah quero ganhar de 1x0 com um gol de mão porque o que vale hoje é passar é ganhar do Palmeiras ou qualquer coisa assim não às vezes ver um bom futebol também hoje num azar tomar um a um onde o Corinthians amassou o tempo todo também o jogo muitas vezes ele diz outra coisa o Eric você comentou do Racing eu tinha até esquecido que lógico é o mesmo Racing e depois eu tenho algumas coisas pra falar desse Corinthians e Racing você lembra desse jogo Brunão porque assim aquela Libertadores de 2010 o que mais me chama atenção é a eliminação pro Flamengo eu era muito pequeno cara eu tinha 9 anos naquela época então eu lembro muito da eliminação eu assisti esse jogo com meu pai aí meu primo ligou todo emocionado no segundo gol lá que o Corinthians fez com o gol do Ronaldo a gente tava passando aí o Wagner Love faz o gol enfim eu lembro muito da eliminação mas do desempenho de toda a trajetória ali até o Flamengo eu lembro pouco esse contra o Racing eu lembro flashes assim mas você tem alguma história desse jogo legal aí você lembra desses dois gols do Elias lembro sim o Corinthians sai perdendo se eu não me engano isso eu não vou cravar eu acho que é 2x0 Bruno é 2x0 dois gols do Elias não é 2x1 até abri aqui eu lembro dos dois gols do Elias acho que tem um passo muito bonito tem um passo muito bonito do Tcheco eu acho que é a estreia do Corinthians na Libertadores inclusive era o ano do centenário a gente queria muito essa Libertadores acho que tem um passo muito bonito do Tcheco pro Elias deixa eu te confirmar aqui Calterutio a um minuto e Elias a 10 do primeiro tempo aí o Elias virou aos 25 o Corinthians toma um gol aí cara você me desenterrou um assunto que é esse Corinthians Racing eu acho que eu ficaria uns 10 minutos aqui falando mas eu vou por partes esse Corinthians Racing roubaram meu carro no Pacaembu lembrei disso mano então você tem história nesse jogo caramba roubaram seu carro meu Deus do céu pois é na verdade não foi o carro vou até te colocar maior aqui Bruno tem história então tem eu fui eu era o meu primeiro ano de fiel torcedor eu acho já tinha em 2009 se eu não me engano era bem recente ter fiel torcedor e eu comprei o pacote para os 3 jogos da Libertadores de 2010 não lembro os 3 jogos mas acho que era não vou lembrar teve gol até do Moacir em algum dos jogos no último jogo se eu não me engano a gente foi muito bem nessa Libertadores na primeira fase com o Mano em 2010 eu estacionei o carro e guardei uma mochila que só tinha roupa e aí acho que alguém ficou de olho cara que eu coloquei mochila no porta-malas e arrombaram meu carro então o roubo foi esse e infelizmente tem essa história triste desse dia o que eu lembro desse dia também vale até se a gente puder colocar cara o Ronaldo dá uma sequência de canetinha Ronaldo Fenômeno nesse jogo vocês tem memória disso vocês já viram isso já viu Eric cara sequência de canetas eu lembro de um lance que eu já vi do Ronaldo eu só não sei se foi nesse jogo é no meio campo eu tenho quase certeza que foi nesse jogo mas eu estava na arquibancada laranja ali a bem central como se fosse a leste inferior eu estava bem para cima eu ficava no canto ali perto das organizadas na amarela estava um pouco mais centralizado mas assim cara foi uma sequência de duas ou três canetas do Ronaldo e em 2009 ele estava mais magro em 2010 ele já estava um pouco mais cheio de novo mas é muito bonito se a gente conseguir achar isso no YouTube eu tenho quase certeza que é contra o Racing seria bem legal até colocar esse lance aqui então eu lembro dessas canetas do Ronaldo eu lembro de uma assistência de letra do Tcheco se eu não me engano é esse jogo lembro que infelizmente arrombaram o meu carro e o que vale lembrar também do Racing que eu acho que isso é uma curiosidade que pouca gente lembra mesmo eu lembro que uma vez a gente estava numa live com o De Leon que é um cara que tem muita memória também de futebol o Racing ele acho que era a primeira participação dele em Libertadores em 2010 e com a certeza era a primeira ele era um time azarão e ele ficou em segundo no grupo do Corinthians ele se classificaria ele passaria para a próxima fase e coincidentemente ele pegaria o Corinthians de novo porque o Corinthians tinha sido o melhor primeiro em 2010 e o Racing foi o pior segundo em 2010 e nessa época um enfrentava o outro não tinha se acontecesse se você ser o terceiro melhor primeiro e o sexto pior segundo fosse do seu grupo você enfrentava ele e acabou só que 2010 foi a rebarba da Libertadores de 2009 onde teve os problemas da gripe suína e alguns times do México foram eliminados porque a gripe suína começou no México então assim algo pouco a gente lembra a gente não enfrentaria o Flamengo nas oitavas de final a nossa relação de amor e ódio com Libertadores é de muito tempo porque quando você poderia fazer a primeira fase que o Corinthians fez com os galácticos que eram Ronaldo, Roberto Carlos Danilo, Elias todo mundo que a gente sabe o Chicão e tudo mais acho que era o Felipe o goleiro era para pegar um time fraco não era para pegar um Flamengo que embora tivesse classificado muito mal acho que o Flamengo foi o sexto pior segundo colocado o Flamengo tinha o Adriano o Flamengo tinha o Vagnelov e tudo o que a gente sabe então assim em 2010 a história com o Racing poderia ser sido outra de enfrentá-los nas oitavas e ter um caminho já melhor de ter passado pelas oitavas só que o que acontece é que os times mexicanos que foram eliminados automaticamente em 2009 para Libertadores continuar eles entraram eles tomaram duas vagas na Libertadores de 2010 dos dois piores segundos então o Racing foi eliminado e mais um time que eu não lembro e jogou o Flamengo para o meio meio que passaram os times mexicanos em segundo nas posições do ano anterior teve uma bagunça meio assim então o Corinthians ia enfrentar o Racing nesse jogo que você falou e não o Flamengo eu fui também no Corinthians e Flamengo por coincidência não no Bacaembu mas eu fui no Maracanã Corinthians e Flamengo 1x0 gol do Adriano acho que foi um pênalti feito pelo Moacir o Alessandro acho que tinha se machucado não jogou as oitavas de final foi uma chuva enorme no Maracanã aquele jogo era para 0x0 o William Capita ele anulou o Adriano nesse jogo tirando o gol de pênalti ele jogou muita bola lembro de ficou bem marcados para mim e aí a gente acaba sendo eliminado aqui pelo gol pelo gol fora pelo gol fora feito pelo Wagner Love então tem essas histórias todas aí do Racing e eu lembro também que eu estava com mochila com algumas roupas e tal porque eu estava muito puto por alguma coisa que tinha acontecido em casa eu peguei minhas malas assim esse dia fui trabalhar e depois do Racing eu fui dormir na casa de um amigo assim tirar uns dias fora então toda a parafernália que envolve o Racing era um pouquinho disso as canetas do Ronaldo o meu fugir de casa aí por três dias o meu carro que felizmente foi arrombado e essa questão do Racing aí da gripe suína que pouca gente detalha essa história conta essa história tanto que até falei eu estava contando isso uma vez numa live chegou nesse assunto eu comentei com o pessoal e o Deleon até falou putz não sabia dessa história não lembrava dessa história então a relação de amor e ódio aí do Corinthians com azares em Libertadores o Kevin Espada em 2013 entre outras inúmeras coisas que já aconteceram com a gente em Libertadores o Racing aí passa por essa também o Eric Rafa caraca Brunão que história hein mano você tem um combo gigantesco então na Libertadores de 2010 irmão esse do Racing o do Adriano que combo hein que combo tá maluco eu vou procurar eu vou procurar agora essas canetas você pode colocar o Poggioli me mandou aqui eu vou até ver com o Rogerinho mas o Poggioli me mandou vou dar uma olhada nesse vídeo vale até eu fazer um vídeo sobre isso porque boa lembrança hein Brunão é isso mesmo o Poggioli me mandou aqui é muito legal posso chamar o senhor posso chamar o senhor pra tela aí ô Barbudo deixa eu colocar o senhor aqui deixa eu colocar o senhor aqui como está o senhor eu não tô te ouvindo hein acho que o senhor está mutado é pegadinha 15 anos de curso mano é eu fiz porque eu quis boa noite saudações corintianas vamos começar pelas damas boa noite senhora Rafa Plach boa noite senhor Bruno e boa noite senhor Eric Jefferson e boa noite audiência chat e todo mundo do YouTube e ó vou colocar mais uma galera pra dar boa noite boa noite galera da IDC que já tá colando aqui na bancada já tem uns alcoólatra por aqui ó rapaziada foi embora assustou eu falei vou sacanear é dito ai eu não quero nem saber eu sacanei deixa eu tirar isso aqui que a gente vai assistir um jogo aí na bancada da IDC hoje né então vai ser bem bem legal bem bacana pra gente assistir o Coringão aí junto com os amigos membros do canal e tudo mais é tô falando com o Daniel Leão daqui a pouquinho o Daniel entra aí pra falar um pouquinho de histórias também como eu lembro Bruno eu não tava assim muito sóbrio tal mas eu lembro desses lances aí eu lembro eu lembro que eu já vi em algum lugar já o Eric já foi embora já o Eric nem deu tchau pra mim ó informação hein vale ficar atento porque a boa noite só pra te dar tchau só pra te dar tchau beijo beijo de luz beijo de luz beijo de luz é começou agora no Paraguai no campo do Nacional Argentino Júnior e Nacional então quem tiver Paramount começou agora na Paramount começa amanhã meio dia mais ou menos pelo delay seja bom conseguir ver o jogo do Argentino Júnior e o Nacional com os próximos adversários do Corinthians na fase de grupos Brunão sem papas na língua é nós o Argentino Júnior e se não for nós contra o Argentino Júnior é pra nós tomar na cara também né mano não tem muito conversar eu tô falando isso com você porque você foi o único que nos palpitou colocou empate se o cara se é chatão mas sóbrio isso me dá nojo mas é porque eu já fui eu já fui contra o Londrina me deu medo pra cacete mano pois é eu já fui otimista em vezes assim que parecia que não era pra ser mas assim é a gente às vezes faz uns palpites né por exemplo Racing deixa eu ver como como tá esse time dos caras aí você olha lá a tabela você então tem coisa que a gente né não acompanha o Campeonato Uruguai o Campeonato Paraguai a gente vai ali pelo tamanho da camisa e tudo mas de fato eu quero errar falei isso mais cedo e é isso a nossa disputa é esse confronto direto com o Argentino Júnior e ganhando hoje você acaba evitando que tenha que às vezes ganhar na Argentina então é a Sul-Americana é uma vaga né pra cada por grupo então direto é uma né direto é uma o segundo colocado disputa com o terceiro da Libertadores um mata-mata pra ver quem passa o segundo da Sula não vai mais direto disputa com o terceiro da Libertadores que foi o que aconteceu com a gente no ano passado lembra a gente foi eliminado como terceiro da Sula da Liberta e passamos de fase pela pela sul-americana até enfrentar o Fortaleza e ficar pelo caminho e falando em ou como fala de racional demais e tudo eu lembro que quando saiu a gente comprou o sorteio da Libertadores ano passado e o Butch chegou a comentar ainda no sorteio assim quando terminou ele falou algo do tipo e se a gente for pra Sul-Americana como terceiro ele trouxe aquelas coisas do Butch assim e a gente cala a boca Butch tá todo mundo querendo aqui falar em título e tal e ele trouxe essa possibilidade que acabou acontecendo a gente foi pra Sul-Americana e sobre essa Sul-Americana Manfield trouxe um pouco mais cedo o Corinthians historicamente nunca levou a sério o Sul-Americano isso começou até na Libertadores se for olhar já a época de Paulistão o Corinthians mandou em 77 pra Bolívia quando foi pra Libertadores através do Brasileirão de 76 mandou um time em alternativo porque ia ter jogo importante do Paulistão a fila e tudo mais então assim nunca deu valor né Bruno na real é histórico do Corinthians na real o Paulistão era o top do mundo ficamos vice em 76 contra o Inter de Porto Alegre depois de vencer o Fluxo na invasão aí tava cagando pro negócio de Libertadores e que nem essa vida então e era até um nem só o Corinthians né que aí depois acaba que o São Paulo vence no início dos anos 90 e as coisas começam a ter mais importância mas se você trouxe a Libertadores lá de trás depois a Libertadores mais pra frente depois a Mercosul depois a própria Sul-Americana se você olha as eliminações do Corinthians quase todas tem lá tava participando de uma semifinal de brasileiro 99 2000 ou um brasileirão de pontos corridos ano passado foi um pouco diferente né o Corinthians é lógico que se assustou com a questão do rebaixamento mas deu um foco na Sul-Americana de uma forma que eu nunca tinha visto e eu espero que isso aconteça de novo esse ano eu espero que o Corinthians olhe pra Sul-Americana e pra Copa do Brasil como campeonatos possíveis é claro que às vezes você vai lá e dá uma arrancada de 8 vitórias em 10 jogos no Brasileirão você fala opa deixa eu descartar acontece algumas coisas assim durante a própria temporada não acho que vai acontecer né acho que o Corinthians de fato hoje tem que olhar pra esses títulos como Copa do Brasil Sul-Americana então o que me agrada é mais um ano como foi ano passado onde a gente vai olhar pra Sul-Americana como um torneio possível depois a gente vai ficar ali descartando ignorando e a gente também não é enganado porque muita gente viu quantas Sul-Americanas a gente viu lá e o Corinthians foi lá pra cumprir tabela porque era mais importante jogar o brasileiro e a gente ali como torcedor quer ganhar tudo você pensa um pouco de forma racional hoje não tem como você levar tanto campeonato a sério assim mas pra mim é isso Sul-Americana desse ano tem que ser levada a sério e provavelmente irá ô Rafa você é que nem eu meio chatona com esse negócio de Conembol Sul-Americana que nós temos só que disputar Libertadores que o Sul-Americano é a série B eu não gosto muito da Sul-Americana na mão agora quando não tem mais nada é tudo bem entendeu tipo vai vai mas tipo não acho que seja um negócio de chorar sabe nossa senhora a não ser que seja da forma sei lá contra um Boca numa final ou sei lá algum sentido desse mas deixa eu arrumar a câmera senão ela vai pipocar aqui é você é meio chatona assim que nem eu assim que não dá muito assim valor ou não pra você a Sul-Americana até por não ter ganho até por ser um título que o Corinthians não ganhou que nenhum jogador do elenco corintiano levantou caneco da Sul-Americana não é o Cássio o Paulinho estreia na Sul-Americana nunca jogou uma Sul-Americana entendeu a gente tem meninos da base claro mas tem Paulinho que nunca jogou Sul-Americana enfim qual é o seu pensamento da Suda dane-se não quero ou vem-me eu Manfito eu acho que eu tô no meio termo desses dois eu cheguei a falar com o Eric que pra mim a Sul-Americana é a série B da Comembol tem um campeonato que é a série A que é a Libertadores e a série B é a Sul-Americana é o campeonato eu falei aqui até hoje mais cedo é o campeonato dos incompetentes os que não tiveram competência pra conseguir uma vaga numa série A numa Libertadores nove oito nove é G9 a Libertadores é isso então pra mim é o campeonato dos que não tiveram competência pra conseguir uma vaga no campeonato melhor dito isso ah eu não quero ganhar a Sul não é assim eu quero ganhar a Sul o campeonato Corinthians ainda não tem e é o que dá pra disputar pra mim pelo menos eu acho que dos campeonatos que estão nos disputando em 2024 campeonato brasileiro Copa do Brasil Sul-Americana a Sul é o que a gente tem mais chance de ganhar porque eu acho que fica na Sul os times é porque a Copa do Brasil a gente ainda vai ter que enfrentar um Flamengo provavelmente sabe times que estão na primeira prateleira do futebol brasileiro hoje que é o melhor futebol aqui da América do Sul e na Sul-Americana não a gente vai ter que enfrentar times que assim como Corinthians não tiveram competência pra estar na primeira prateleira do futebol dependendo do sorteio sorte que não é um negócio muito peculiar ao Corinthians eu gostei do sorteio voltando pra antepassão já te comportando mas dando uma outra pergunta você valida o sorteio do grupo do Corinthians com o Racing Nacional e o Argentino Juniors com a questão de logística com a questão de altitude não ser coisas que são dificuldades nesse momento pro Corinthians na Sul-Americana você valida como um bom sorteio eu achei um bom sorteio eu achei que não foi a gente não pegou o grupo mais fácil assim como também tá muito longe de ter pegado o grupo mais forte eu acho que foi um sorteio ok pra gente o Racing do Uruguai é um time pequeno péssimo tá péssimo no campeonato deles campeonato do Uruguai aí a gente vai jogar como Nacional do Paraguai que também assim honestamente com todo respeito mas sem respeito nenhum quem são né que time é esse e aí tem o Argentinos Juniors que aí sim é um time então pra mim é muito claro que ou a gente é primeiro ou a gente é segundo no grupo espero que primeiro mas ou é primeiro ou é segundo acho que não tem muita disputa ali com os outros sabe eu tô dando risada Brunão porque assim eu tenho o mesmo pensamento igualzinho o Nacional é o último colocado do grande campeonato do Paraguai e o Racing é o oitavo nunca ganhou um título a não ser campeonato de série B séries mais inferiores assim no Uruguai nunca é um time que disputou grandes competições é e aí a gente fala assim pô tá em oitavo tá em último aí os caras pegam e vê a nossa tabela aí os caras falam assim pô os caras não conseguiam classificar no Paulistão rapaziada aí nós falamos é verdade tá vendo tá vendo como que é assim é apontar o dedo pros outros é fácil mas quando olha pra nós o negócio fica mais pesado não é Bruno se a gente tá pensando que os caras estão em oitavo em último se os caras olham na tabela e falam assim nossa os caras perderam cinco seguida aconteceu com nós aconteceu com a gente cinco nunca paulista entendeu não dá pra ter um pouco de tempo o que diferencia isso daí é a camisa mesmo do outro lado vai ter o pessoal o carinha do lado de lá a Rafa do lado de lá a identidade paraguaia sei lá ele vai ver que é um time de história de muito mais investimento e tudo mas sim tem esse lado cômico do cara olha aí eles devem estar uma merda porque não estão na Libertadores estão na Sul-Americana estão lá eliminados para o Água Santa sei lá para os times que para esses times aí do Paulistão então tem esse fator também mas com certeza o Corinthians não sei hoje acho que o Cássio é um cara muito conhecido talvez o Fagner e alguns outros jogadores mas com certeza além do respeito é aquela questão de a gente pode não perceber mas acho que é uma festa também para esses times receberem a gente a gente teve a oportunidade de assistir a gente no Júniors e Corinthians ano passado lá no estádio Diego Armando Maradona o nome do estádio e é uma torcidinha local ilegal barulhenta um estádio pequeno e cara é um time gigantesco indo lá e vai eu acho que o que é legal em campeonatos assim muitas vezes é essa questão a gente na Copa do Brasil mas quando ela é um pouco mais esticada são esses jogos malucos isso acontece no mundo inteiro muitas vezes o Manchester City joga com um time de Série D os caras comemoram que vão jogar com o Barcelona na Europa League sei lá quando o Barcelona também não está bem eu acho que o Corinthians nessas ocasiões acaba sendo aí uma cereja do bolo ali para a cidade para tudo eu acho isso bem legal e essa experiência ano passado inclusive foi bacana também o estádio todo diferente num bairrozinho bem diferente está mudo aí chegou um negócio aqui para mim eu sou obrigado a colocar porque eu não vou ver isso sozinho a internet não foi feita para mim eu vou baixar o vídeo e vou mostrar para vocês é o é o torcedor uruguaio amigo nosso que já veio aqui na IDC que já bati papo com ele em vários lugares ele mandou um vídeo pedindo para o presidente Augusto Mello mandar um abraço para a cidade dele lá do Uruguai maravilhoso o espanhol do presidente Augusto Mello eu já vou botar por aqui para o rapaziada quanto isso pedi like para vocês 291 torcedores corinthianos e subindo ainda bem 19 e 16 minutos ainda tem bastante tempo para a pelota rolar zero argentino júnior zero nacional do Paraguai já com 15 minutos de arrancar toco lá no onde está sendo o jogo no como é que chama aquele estádio esqueci eu acho que é nesse aí mesmo é só fala aqui o nome ainda ainda zero a zero eu vou baixar o vídeo aqui já 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 mando para pessoal todo mundo assistindo o presidente Augusto Mello tentando falar um salve em castelhano aqui para a cidade do Taúde é Taúde na verdade eu acho defensores Del Chaco não tem nada de cintura não defensores Del Chaco eu fui ah não não fui não fui não fui vou agora vou no jogo contra o nacional em Asus já comprei já comprei a passagem e se tudo correr como eu espero estarei lá para acompanhar o Coringão levar informação para o torcedor corinthiano e claro viver Corinthians que é o mais legal das nossas vidas né mano Rafa eu então para você Sula Copa do Brasil IBR se há uma maior possibilidade de levantar algum caneco esse ano para mim são os três fáceis não tem menor dúvida mas se eu tiver uma duvidazinha você acha que a Sula é o mais possível pelos adversários é isso? eu acho que pelo caminho que a gente tem que construir até lá eu sei que a Copa do Brasil por exemplo agora a gente vai pegar times de outro escalão times com menos história com menos camisa com menos tamanho né mas mais para frente quando rolar sorteio quando rolar toda essa coisa que a gente sabe que rolar na Copa do Brasil eu acho que vai complicar porque a gente vai pegar os caras que estão lá em cima né que normalmente são os que chegam mais adiante da Copa do Brasil e na Sul-Americana a gente sabe que são times que pelo menos em 2023 não estavam tão bem assim são times que não conseguiram grandes coisas em 2023 claro pode mudar de um ano para o outro pode de uma temporada para outra pode mas eu ainda acho que o caminho para conquistar a Sul-Americana pode ser mais fácil do que o caminho para conquistar a Copa do Brasil um exemplo para mim é a Sul-Americana do ano passado e também o brasileiro do ano passado o nosso caminho na Sul-Americana os times que a gente enfrentou apesar de jogos truncados de jogos com adversários sul-americanos que a gente sabe tem toda a Catima tem tudo isso a Aura eu sempre falo isso o clima de Copa para mim é diferente apesar disso o nosso caminho na Sul-Americana para chegar até a semifinal para as quartas de final para o jogo contra o Vitaleza semifinal foi muito mais fácil do que o nosso caminho na Copa do Brasil que a gente parou no São Paulo que era um time que estava bem encaminhado com o Dorival então para mim é mais fácil chegar em uma final de Sul-Americana e disputar o título do que no meio de Copa do Brasil falando sobre informações da Copa do Brasil o próximo passo agora é sorteio e os potes já estão definidos conforme pontuação ranking da CBF então nós estamos no pote 1 junto com o Flamengo como a Rafa falou agora nesse momento até que não pensando em tamanho em grandeza em dificuldade não é o grande rancatouco que nós vamos pegar agora pensando na história mas futebol às vezes e quase sempre nos dá alguma história diferente para contar mas tomara que não então a gente pode pegar ou Goiás ou Vasco Juventude Esporte CRB contra o Esporte pode ser um futebol muito maluco né Bruno porque assim nós acendemos sinalizadores no 1º de Maio na classificação quando está o Bernardo e podemos ter uma suspensão e o Esporte também está suspenso quer dizer a gente pode disputar um mata-mata numa terceira fase da Copa do Brasil toma lá da casa sem nenhuma torcida o Esporte teve liberação viu Manfito de torcida teve liberação conseguiu uma liberação ali até um segundo julgamento né então pode ser que não mas por enquanto eles estão com torcida até quando não sabemos ah sim o gol do Barleta se eu não me engano já foi com torcida é verdade o pai do Barleta mandou pra vir acho que é isso mesmo CRB Vitória Criciúma Sampaio Correia Operário do Parará Botafogo SP Brusque Ipiranga América de Natal Amazonas o Jô pensou pegar o Jô Águia de Marabá e o Souza da Paraíba que fez surpresinha pra Raposa então esse é o grupo caso a gente é caso não né não tem data ainda pra sorteio da Copa do Brasil tá bom gente mas só pra informação por aqui ó chegou parceiro chegou parceiro acho que ainda não né não é ainda não vamos Rafa vai continuar com a gente Vigliotti já vai entrar aqui pra bater um papo eu fico aqui até quando vocês me quiser eu fico aqui aí gostei aí gostei mano vem pega uma bicicleta vem pra cá pra gente tomar um rabo de galo pra assistir o Corinthians aqui rápido deixa eu ver aqui o que mais o pessoal tá tranquilo aqui ó chegando e cobrando os likes ô senhora Vanessa cadê a senhora aqui no recinto é estou com duas telas ligadas no jogo do grupo do Corinthians pois é eu quero ver esse jogo eu quero ver como é que está o Argentino Júnior principalmente jogando fora que hoje pode ser um grande jogo pra gente né porque a princípio o Racing é menos pior do que o Nacional a princípio né mas na hora que a bola rola né aí quem puder mais chora menos né mas né é Jô vai jogar com um tantã em mão e vir na outra pode ser mas vou dizer pra você sabe fazer gol né eu queria muito ver jogar contra o Jô sabia eu queria muito eu não gosto desse negócio de ir esse negócio de Lady Ways eu tenho nojo mas eu queria muito ver o Jô de novo cara é mais um sentimento vai vir lá no Amazonas contra o Piauí pelo amor de Deus ah não vê que você vai do Corinthians não e ele falando que quer se despedir no Corinthians mas em quem ai eu vi isso aí pelo amor de Deus meu querido podia né não quis porque culpa sua vai tocar tantã porra vai tocar tantã aí deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal na arquibana cadá que maravilha olha lá ó ei Piau toda louca lá daqui a pouquinho isso vai tá legal vai tá muito legal o pessoal já chegou pra tomar uma ô Vígues boa noite aí meus cidadão tudo bem contigo boa noite boa noite Maffi bom dia Rafa bom dia Brunão tá no retorno tá 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 com a tela aberta aí Vigli deixa o Vigli acertar e ele já volta o Rogerinho já vai dar um real ô Rafa ô Rafa se vai que o Santos pega emprestada e aluga a Neoquímica de novo vai que eles alugam no Santos e Amazonas na série B você vai lá você vê o jogo boa vai lá pra Manaus lá pra ver o jogo lá ah mas Rafa pelo amor de Deus não vamos brincar com esse negócio esse negócio é chá de brincar não pode ser brincadeira não é não mas é melhor eu vou pra Santos ver o Jô então tá tudo bem vai vai pra Jô vai pra Jô pronto agora liga liga o áudio Vigliote que agora vai ser muito bom você ligar o áudio liga o áudio Vigliote tá mutado o Mickey tá mutado não tá mutado o Mickey aqui do do StreamYard tá mutado ai Vigliote parece o Paulo Ameida marcando o Vigliote acordou agora não mano já faz uns 16 minutos já que ele acordou o Matias Matias sacanagem é de mau gosto não nada 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 coisa alguma vamos segurar o Vigli que eu vou colocar o Daniel Leão por aqui deixa o Vigli entrar depois deixa eu colocar deixa eu colocar o Daniel Leão aqui junto com o Brunão que também manja bastante futebol a e canteiras sul-americanas e a Rafa também que goa de bola trocar um dedão de posa com o Daniel Leão ô seu Modinha por que você não foi para o Uruguai ô seu Modinha tá fácil né primeira fase Uruguai é tipo é muito caro você foi ano passado né foi tô sem voz mas não podia não comparecer aqui essa essa live e tô tomando até meu própolis aí porque já faz um tempo que eu tô sem voz mas é mais fofo do mundo quem te viu no estádio de ver tomando própolis agora posso falar uma coisa no jogo no jogo do ano passado com estudiantes eu gritei pra caralho aqui pode falar pra caralho pode e aí consequentemente eu fiquei sem voz e meu e nunca mais voltou igual desde aquele Daniel Leão o seu internet tá bem intermitente não sei se você tá pelo wi-fi ou tá pelo 4G peraí peraí tenta alteração aí só pra gente ficar um pouquinho melhor pra quem não conhece Daniel Leão pra quem não conhece o Daniel Leão tá errado né mano o Daniel Leão é um dos caras mais sabe mais fala mais vive o futebol sud-americano o cara que conhece acho que bom acho que dos estádios aqui da América do Sul dos grandes estádios da América do Sul com toda certeza o Daniel dos estádios de competição da Conembol sud-americana você conhece você conhece tudo não né mano caramba você está lendo o pensamento como é que é isso aí não não porque ontem ontem eu entrei pra ver os acho que são 34 estádios que tinha na edição da Libertadores não da Sul-Americana obviamente e aí cara eu fiquei eu fui olhando aí eu não conheço do Independiente Del Valle apesar do Corinthians ter jogado duas semifinais ali do Atipato eu não conheço não fui pra Cobressal o Kelvin foi só que agora é outro o Kelvin foi o Kelvin é o Mil Grau gente o Kelvin que a gente chama de Kelvin é o Mil Grau que é o nome dele mas mas cara puta eu fui pra grande maioria grande maioria eu fui pra eu tava olhando eu tava olhando os estádios que enfim que são da Libertadores mas que muitos deles também então por exemplo o Liverpool e o Racing vão jogar no estado centenário tem alguns que são parecidos mas eu fui pra maioria e a grande parte em jogos do Corinthians né obviamente e agora a gente a gente foi em 2010 contra o Racing lá no Uruguai e o jogo o Racing mandou no estádio do Nacional que na época era o Grand Park que era o Parque Central e agora o Grand Park Central enfim é isso aí não é rodadinho Leleon vê se você consegue ir pelo menos pra Argentina na Argentina você comprou a passagem pra levar a senhora sua mãe pra Argentina conseguiu tá tudo certo exato então na verdade já tava esperando algumas definições aí pra gente poder ganhar alguma coisa pra poder ir também porque tá muito caro aproveitar pra fazer conteúdo e tal e propaganda e brand content e essas coisas todas aí mas enfim comprei pra mim pra minha mãe pra Paraguai eu não comprei mas basicamente é isso vai ser legal e até você falou da gente filmar porque assim eu tenho uma situação com a minha mãe inclusive ela tava me chamando aqui atrás ela nem se ligou que eu tô numa live ela tá gritando já gritei umas 5 vezes mas na verdade por exemplo por isso que eu tava demorando até fiz uma batatinha pra ela que ela queria um louco e aí eu tenho que cuidar da minha mãe porque ela teve um AVC e tal então enfim vou dando um help e aí pra viajar e pra continuar fazendo o que a gente faz é difícil às vezes tinha minha tia às vezes tem que pagar uma empregada quem tem aí alguém mais velho familiar e tal entende sabe do que eu tô falando e aí consequentemente dessa vez eu falei não, não, não ela precisa viajar também ela precisa vamos junto então aí vamos pra Argentina vou aproveitar o final de semana anterior pra fazer vários jogos e vou aproveitar com ela também levar ela no restaurante aquela confraternização básica que a gente faz no dia do jogo no dia anterior e ela vai participar então é isso aí eu vou aprender eu vou aprender o Leon o que você espera falando um pouquinho de jogo é pelo tempo que você viu do Antônio nos jogos que você viu do Antônio pelo último momento que nós temos na nossa retina é num amistoso contra o Londrina em que só não estava o Félix porque estava o Kaká e nada muito além disso cara tipo o que que o que você espera pra Sudamericana de Antônio Oliveira e de Corinthians e só pra falar no grupo do Corinthians a gente no Juniors abre o placar frente ao Nacional do Uruguai jogando em Assunción tá então é bom nós começar a jogar bola e é bom nós fazer um resultado de vitória frente ao Racing no Uruguai porque senão já começa a ficar pra trás diga lá senhor Daniel Leão o que esperar de esporte do clube Corinthians paulista o que esperar do Corinthians é que o Corinthians seja primeiro não tem nenhuma dúvida disso assim ah não vamos ficar dando volta aqui porque a gente vai jogar com o Nacional do Paraguai com o Racing do Uruguai ah não peraí não dá então assim a primeira coisa antes quando você me chamou eu falei puta mano eu não faço a menor ideia do Racing mas pensando bem o ano passado quando o Corinthians jogou com o Liverpool e eu fiquei lá no Uruguai indo nos jogos eu fui no jogo do Racing eu fui Racing e defensor mas claro que uma temporada muda completamente mas o futebol uruguai hoje ele beira um nível amador ele beira um nível amador o futebol todo do Uruguai é o futebol do Uruguai beira um nível amador quando você vai assistir qualquer jogo que não estejam envolvidos o penharolho nacional beleza vão ter alguns clubes que tem uma torcidinha o Montevideo o próprio defensor o Danúbio mas torcidinha estou falando de 2 mil espectadores 3 mil espectadores máximo e assim o estádio é de clube amador o gramado muitas vezes é horrível algumas top e aí normalmente não tem jogo a gente não pode jogar lá porque não tem a capacidade para jogo de comer bol mas são equipes fracas velho muito fracas então eu fui assistir defensor e Racing cara é assim muito ruim e até porque qualquer jogador uruguaio com pouca idade que surja e que tem algum destaque ele é vendido na mesma hora ou o clube já vai vender uma parte dele o Rascaeta surgiu no defensor e aí ele jogou bem normalmente o destaque para eles é ir bem numa primeira fase de sul-americana por exemplo um time como um Rasca e isso basta para ganhar uma grana em cima do seu jogador no Uruguai hoje hoje analisando assim beleza vai com o grupo que tem é óbvio que Corinthians e Argentinos Juniors disputam a primeira posição que é uma classificação direta então o segundo vai para o playoff como a gente jogou no passado com o Newells com o Newells então porra você não quer ir para o playoff você quer passar direto você é um grupo grande então assim a responsabilidade principalmente desses três Corinthians Inter e Boca é de ser o primeiro e deixar os outros times que vão vir da Libertadores se matarem com quem vai vir no playoff então assim o jogo hoje é igual o jogo com o Liverpool ano passado é um jogo para entrar tranquilo ganhar um dois três a zero tchau e bem não dá para não dá para ficar achando que ai não agora nós vamos jogar no Uruguai contra o Racing e tal nós vamos jogar no centenário que cabe 65 mil pessoas e vai ter quatro dois e oitocentos não ser corintiano entendeu um gramado perfeito iluminação ótima e o Corinthians tem 277 mil vezes o valor do elenco do Racing Club é imagino 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 que o o Biro o Biro pague o salário do Racing é mais ou menos daí eu imagino entendeu não estou chutando muito longe não entendeu sinceramente ó Leon Rafa Brunão já temos o Corinthians o manto do Coringão manto dois já com a PEC do Conembol Sudamericana e aqui ó já está na peita Paulinho 18 Pedro Raul o que é o 46 da lista não lembro o que é o 46 da lista você quer enigma para nós acho que não não vai mudar a escalação acho que não não vai mudar isso né mas está aí ó Corinthians já com o manto manto dois o manto mais bonito que o mundo já viu o senhor Bruno qualquer coisa está bonita a camisa está bonita eu vou perguntar para você Bruno porque o C falou que ia sair aliás qualquer coisa fora da vitória hoje é para tomar na cara vamos falar o português certo também né Leon não dá para desembarcar ou você está em paz em amor eu estou bem falando com o Leon o C já empatou eu vou conversar com você já daqui a pouco hein Leon qualquer coisa fora da vitória o Bruno o Bruno tinha falado o empate estava bom que o empate está bom não não então vou falar como é apenas vamos lá ó vamos entender vamos entender o que a gente está jogando agora a a Sul-Americana é por grupos agora e classifica apenas o primeiro o segundo vai para um mata-mata de playoff para classificar para oitavas ou seja você imagina você vai lá e tem um grupo com argentinos júniores que já ganhou a nossa vaga da Libertadores ano passado então assim o mínimo que o Corinthians pode fazer é claro que o argentino júniores aí estamos falando de uma outra coisa o argentino júniores é um clube de bairro é beleza também é a mesma coisa vai levar 4, 5 mil torcedores legal o estádio é bacana o bairro é legal é Diego Armando Maradona super bacana o estádio e tal mas é um clube pequeno que revela jogadores é isso o argentino júniores é campeão da América o argentino júniores acho que caiu a conexão foi de Santos foi de Santos foi de Santos foi de Vila Bilmiro voltou diga lá diga lá Leão não não então e o argentino júniores sempre consegue montar bons times devido a canteira a base tem até escrito lá no muro atrás do gol lá que é o ele semigiro del mundo ele mais grande semigiro del mundo é o maior lugar que produz craques do mundo até porque produziu já Maradona Riquelme Sorin entre outros jogadores mas então eles tem essa vantagem e são muito importantes claro que esses dois jogos são os dois jogos do grupo contra o argentino júniores o confronto é direto pra ver quem é o primeiro o que é o mais importante que é igual o campeonato brasileiro no campeonato brasileiro vamos ser sinceros hoje nós não somos os que estão lá em cima estamos falando de Palmeiras e Flamengo por exemplo pô os jogos entre Palmeiras e Flamengo legal pra caramba importante que os dois estão lá e disputando mas os caras ganham o campeonato brasileiro ganhando do Fortaleza ganhando do Cuiabá ganhando do Itál em que eles não bobeiam e a gente perde ponto por exemplo então é a mesma coisa agora como a gente está falando de um grupo de seis jogos sendo que dois estão disputando a primeira posição a gente tem que ganhar os outros quatro jogos talvez até seja importante lá no final o saldo de gols então é é é é é quatro mete uma sacolada e já vai abrindo essa vantagem pra ser o primeiro mas assim pra mim o tamanho do Corinthians não tem como a gente entrar num grupo que só classifica um pensando ah beleza se a gente for segundo com o Argentino Juniors até quando o Corinthians entendeu o Corinthians precisa cada vez mais ganhar nome na América do Sul já conquistamos a Libertadores Carimbão Mundial de novo Recopa mas paramos nisso então precisamos seguir nesse caminho chegamos já em duas semifinais de Sul-Americana já tínhamos chegado na semifinal com o São Lourenço da Mercosul também então a gente sempre bate na trave e esse ano ela está forte então eu acho que tem que começar bem e ganhando Brunão eu entendo o empatezinho mas eu puta cara eu acho que o empate é ruim hoje é não eu foi no palpite só eu acho que o empate é péssimo sim pouco antes de você entrar a gente comentou o fato de que só passa um que o segundo vai pra repescagem e eu só validei o meu empate falando assim que o Corinthians ainda fora de casa você não sabe que jogo vai ser o Corinthians até em 2012 inclusive é um time que fora de casa não se impõe principalmente em sul-americana em competições sul-americanas aliás ano passado a gente em Copa do Brasil perdeu pro Remo perdeu pro América Mineiro perdeu pro Fortaleza na eliminação não fez gol no Argentino Júnior não fez gol no Del Valle então assim eu estou não mas aí se a gente for falar de jogo eu só ia falar que se a gente for falar de jogo fora aí meu amigo a gente pode puxar uma lista de dois anos e meio que a gente está ferrado pois é mas assim como é um como é um vídeo da identidade corintiana que o Eric pede aí pra gente compilar nossos palpites eu falei até brincando eu quero errar eu quero errar esse palpite de um a um aí eu quero ficar contra contra a galera só e a gente falou pensando pra depois não ter que às vezes vai ter que às vezes vai ter que vencer o Argentino Júnior depois na Argentina talvez um a um aí onde eu palpitei hoje contra o Racing que é bem mais modesto talvez fizesse mais sentido mas talvez seja um jogo que o Corinthians passei como foi contra o Liverpool mesmo no passado talvez a gente fez 6x0 no agregado o Liverpool inclusive o segundo jogo com um time bem bem misto né cheio de jovens ali eu vou contar uma coisa vou contar uma coisa isso aqui é um bate-papo né Bruno desculpa de ter mas eu lembrei de um negócio você falou que a gente ganhou do Liverpool 3x0 e a gente foi ano passado vou contar uma coisa que é ao vivo ao vivo o Manfio primeira coisa eu quero só dizer que o Manfio tá ali tipo diabinho quando você fala um a um ele já parece que eu tô xingando a última geração da família do Bruno aí isso primeiro mas eu ia falar que meu foi muito louco ano passado não sei da onde veio isso eu tava no estádio no jogo desse jogo livre porque tinha pouca gente a gente tava em depois eu fui ver o Bordeiro você também tava né mas a gente foi junto junto você contou a história de porquê os torcedores chamam Incha em espanhol eu aprendi com você Incha La Pelota os caras Incha La Pelota quando eles inchavam La Pelota aí o cara que inchava La Pelota era o cara que ficava cantando ele virou Incha e aí virou Incha Inchada mas enfim aí meu beleza o jogo tava 0x0 cara juro pra você tava uma lua você lembra tava aquele negócio maravilhoso o estádio centenário e tal me veio uma inspiração assim um negócio meio juro eu não sei da onde eu olhei pro campo o Corinthians tava com a bola na defesa eu falei não sei porquê falei pra todo mundo em volta aí tava tava o o César com a namorada tava o Daniel Daniel eternamente tava o Mateuzinho tava o Kevin tinha uma galera eu falei não sei porquê eu acabei de sentir que vai sair o gol do Corinthians agora nesse lance nunca fiz isso na minha vida ainda vou zicar o gol o Fagner tocou a bola no meio recebeu na ponta cruzou gol do Roger Guedes mano todo mundo fez assim o que é isso eu falei não sei eu não sei foi um negócio meio mágico aí nessa hora você vê que o Corinthians é bobo eu já achei que o Corinthians ia morrer na Libertadores esse pá agora que ia morrer foi nesse jogo que o Renato o Renato moscou não quem moscou foi nesse jogo foi o Renato né eu tava como imprensa eu tava como imprensa e quando caiu lá na frente assim tinha mais uns dois o Bruno Cassuzzi do GE tinha mais alguém que tava como imprensa um olhou pro outro e falou ah não de novo não é possível bate um desespero mas bate um desespero na gente porque pô é o Renato e depois eu tava no do Paulinho no Argentino Juniors que também é outro negócio que foi na ponta do queijo você tava no Argentino Juniors Leão tava? tava pô lógico que tava lógico que tava essa lesão essa lesão do Renato Augusto nesse jogo pra mim foi o divisor de águas da temporada porque o Renato Augusto quando ele volta inclusive ele talvez volta até melhor que 2000 e os outros anos 22 21 ele volta muito bem ele tava bem nesse ano e pra mim ali caracteriza o assim o Corinthians não tinha expectativa de ter uma temporada sensacional mas o Corinthians tinha 11 titulares bons ali e pra mim quando o Renato Augusto a gente falava é o jogador que não tem reposição acho que talvez ele e o Roger Gats pra mim ali é quando configura a temporada meio amaldiçoada do Corinthians ele fica muito tempo fora esse jogo eu lembro que foi partindo do aniversário acho que foi 5 ou 6 de abril esse jogo no ano passado e ele volta depois de dois, três meses dois, três meses depois pro Renato Augusto voltar e pra mim esse jogo tudo bem que é um jogo 3x0 é fácil falar isso mas foi um dos jogos do Corinthians no ano passado assim de bons jogos o 2x2 contra o Palmeiras o 2x0 contra o Atlético Mineiro pra mim esse jogo contra o Liverpool o Corinthians jogou muito bem o adversário não colabora pra gente analisar mas ainda era nas mãos do Lázaro e foi uma partida que o Corinthians jogou bem jogou tocou bola triangulou foi bem sólido até parecia que a gente ia ter uma temporada melhor do que de fato teve como o Bilhão falou parece que aquele 3x0 fora de casa até com as mesmas sensações de jogo fora de casa e tudo opa vamos classificar tranquilo e no fim perde em casa pro Argentino Juniors depois e a coisa desana você quer ver uma coisa maluca que a gente fala um bilhão de coisas mas assim contra o Liverpool eu peguei a escalação aqui do confronto contra o Liverpool no mesmo estádio centenário era Cássio no gol Fagner na direita Balbuena e Gil então Balbuena e Gil agora nós temos Cássio Fagner Pélix Torres e Gustavo Henrique na esquerda era Tio Chico hoje nós temos o Hugo o Tio Chico é melhor que o Hugo o Fagner é o Fagner o Cássio é o Cássio Balbuena e Gil ou Gustavo Henrique e Félix Torres é que eu não tenho exatamente o Fagner o Fagner é pior que o Fagner o Fagner é pior que o Fagner concordo 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 você sabe naquela expulsão contra o Londrina eu fiz um tweet que é o seguinte o Fagner precisa envelhecer também no raciocínio ele está envelhecendo fisicamente mas ele parece uma quinta C na cabeça ele é muito se alguém passar a perder e falar assim oh vi sua mãe na feira pronto pronto já vai quem gosta de Volta para o Futuro é o Marty McFly você é um covário é um chicken nobody nobody cause me chicken ele ia lá e fazia a maior cagada da vida dele é tipo isso é mais ou menos isso aí pra frente a gente tinha Rony e depois entrou o Kant hoje a gente tem o Ranieri muito melhor o Fausto Vera depois entrou o Duqueiroz hoje a gente tem o jovem Mancebo acho que não tem um outro jogador deve ser o meu de céu o menino como é que chama o que vai fazer junto com o Ranieri o menino o Bidon o Bidon obrigado o Bidon nossa eu vou pegando as idades vai esquecendo os nomes de todo mundo só quero te interromper porque assim eu tô acompanhando aqui na tela também e aí não sei quem que tá aí escrevendo um de vocês ou se tem alguém aí atrás mas o Jeta colocou 3x0 e eu tô vendo aqui acompanhando em tempo real o jogo eu tô assistindo o jogo tô acompanhando em tempo real acabei de falar meu o Argentino Júnior sabe disso tá fazendo saldo é importantíssimo isso porque a hora que você tá contra o Corinthians joga pelo empatezinho o saldo é dele entendeu se nós não abrir placar lá dentro vai tá ferrado entendeu detalhe o Argentino Júnior tá jogando com o Nacional no Paraguai sim sim o Argentino Júnior é o time assim tá mas sempre tem um futebol bom cara sempre tem um futebol bom no Argentina Júnior só pra fechar continua Márcio perdão não imagina o Fausto era então o Rony era primeiro o Fausto era segundo o Renato era no terceiro entrou o Kant na do Rony o Duque Eiroz na do Fausto e o Maicon depois que o Renato saiu com da forma que saiu e o tempo que demorou pra retornar e tudo mais na linha era Juliano teve o Paulinho Roger Guedes Yuri Alberto e Angel Romero técnico Fernando Lázaro eu perguntei pra uns amigos meus que eu acabei fazendo amizade lá no Uruguai até com rádio e tudo mais e eles dizem que o Liverpool é muito mas muito melhor do que o Haas eu falei mas é muito mas hoje hoje ele falou hoje hoje eu falei mas sim mas muito ele falou nossa senhora aí eu falei mas se o Liverpool já não é é uma coisa muito grande e é muito melhor do que o Haas qualquer coisa menos de do é um empate é uma derrota desgraçada o empate é uma derrota desgraçada hoje Rafa alguma mudança de time vamos de Cássio Fagner Félix Gustavo Henrique e Hugo não acho que vá o ao ao Bidu é Ranieri é meu Deus vou esquecer o nome do menino que vai fazer 3 gols hoje mesmo de novo o Bidon o Bidon e o Garro Wesley eu acho que não sai e o Roberto jogando o aberto pela direita e o Pedro Raul na centroavance alguma possibilidade de o Antônio fazer alguma mudança que pegue a gente no contrapé dessa escalação eu acho que não eu acho que se ele for mudar alguma coisa ali talvez colocar o Romero no ataque mas eu acho pouco provável eu acho que que vai ficar como tá como tem sido como foi no jogo antes do Amistoso como foi no Amistoso como e pra mim é o que vai ser hoje também eu acho que a gente não vai ter grandes surpresas não em nenhuma das posições das últimas escalações você gostaria de ter alguma surpresa caso pintasse algum jogador que tá no elenco que fala nossa queria muito que começasse o jogo Rafa alguém cara eu fico muito triste de ter o Romero no banco Manfito isso aí é me pega mas só se jogar com linha de três só se jogar com linha de três mas eu acho que nem o Yuri volta tanto nem o Raul volta tanto muito menos o Wesley o Romero então eu não vejo uma mudança uma mudança tática no esquema tático assim do Corinthians no posicionamento eu não vejo eu acho que o Corinthians o Antônio Oliveira fez a base do Corinthians pra 2024 assim no 4-3-3 e pra mim vai continuar assim pra mim a base do Corinthians tá montada tá mas ainda assim me pega muito o Romero no banco é o artilheiro na temporada ah jogo amistoso não conta como jogo oficial tá bom mas ainda assim é o artilheiro a súmula a súmula conta sim pra scout pra números pra história a súmula conta então pronto o Romero é o artilheiro da temporada ele tá com sete gols se eu não me engano e o Yuri tá com seis então me pega muito aqui no coração deixar o Romero no banco quem conhece sabe o quanto eu sou fã desse cara então eu acho que tanto pelo lado do fã falando quanto pelo lado da pessoa que tá assistindo tá vendo números tá vendo ele entregar né porque ele tá entregando teve um tempo que ele não entregava mesmo mas agora ele entrega ele marca ele resolve pro Corinthians a gente não está na série B e eu vou falar isso um milhão de vezes não estamos na série B hoje por causa de gols do Romero no final de 2023 então me faz falta o Romero aí mas ainda eu falei eu cheguei a comentar o Manquito essa semana semana passada na verdade que eu acho que infelizmente o Romero em 2024 vai ser um reserva de luxo eu acho que o Pedro vai ser o eu acho que o ataque vai ser feito o ataque que tá agora o Wesley Pedro e Yuri e o Romero vai ser o nosso 12º jogador o cara que entra todo jogo mas entra sempre no segundo tempo eu acho que o Romero vai ser esse cara infelizmente não gostaria mas eu tô achando que vai ser eu assino embaixo diga diga Bruno eu assino embaixo que a Rafa falou já falei isso em outras lives tem que tomar muito cuidado com a comparação que eu vou fazer agora mas Manco o quanto eu falava do Vitor Pereira deixar Roger Guedes no banco quando trabalhou aqui o português o outro português é claro que o Roger Guedes é muito mais jogador que o Romero fez mais gols fez não né o Romero ainda é mais atilheiro no total mas tem mais média de gols mais participações é um jogador mais completo que o Romero e a concorrência também o Romero tem mais concorrência do que o Guedes tinha na época pra ficar comendo banco mas eu acho uma comparação meio que parecida assim o Romero tem mais gols a Rafa trouxe que é o artilheiro do ano independente de ser amistoso é o que o Monge falou é súmula acho que o Wesley tem quatro gols ah o Wesley tem que dar profundidade o Wesley faz isso o Wesley deixa um fulano jogar o futebol é bola na rede o Romero tá fazendo gol em rebote de pênalti em rebote de goleiro cabeçada esse de presença diária o Romero tá numa presença diária de cabeça que eu não vejo há muito tempo alguém de cabeça fazendo gol no Corinthians aqueles dois gols dele em São Januário num perrengue danado eu fui pra São Januário pedindo pelo amor e deu pra voltar com um empate quase lá de São Januário entendeu se não fosse o Romero lá nós tava passando um perrengue que eu não sei não como é que tava 2024 pra nós eu acho que é pouco o Romero ser um reserva de luxo pra esse ano ah o esquema de fato deixa assim cara o Yuri correndo de frente é um cara que é estabanado que não é habilidoso que não mata uma bola eu não sei o que é Yuri na é tirado de campo eu sinto muito eu acho que o o trio tem que ser o Romero mais dois é isso ah quem que eu vou pôr no banco não se vira meu irmão o Romero daqui a pouco tem mais gol que todos os três que jogam no ataque sendo banco mano e o Garro tem um gol até aqui na temporada vale lembrar daqui a pouco chega no meio do brasileiro e o Garro também se mostra um cara que joga muito pro time que dá muita assistência é um ótimo jogador e daqui a pouco também é um cara que não entrega tanta participação em gol assim e gol cara gol é gol gol é difícil gol custa caro então eu tenho minhas reticências ainda única assim porém pra mim até aqui do trabalho do Antônio Oliveira é essa questão de que o Romero é banco eu acho que o tempo talvez mude um pouco isso daí antes do senhor ir embora fazer mais batatinha pra mamãe aliás cozinha aí faz umas 35 quilos de batata pra nós levar comer lá a metra delas papas fritas eu falei pra você pra nós ir lá você quis ir num outro lugar lá mais ou menos ruim pra caramba não, não, não eu vou explicar eu vou explicar rapidinho isso aqui só pra dar um ânimo fazer uma graça porque o negócio é o seguinte quando eu era moleque a primeira vez que eu fui pra Argentina foi em 96, 97 eu fui com meu pai com a minha mãe meu pai ia num congresso eu aproveitei e fui fiquei com eles no final de semana meu pai me levou na Avenida Corrientes detalhe, a Argentina era maravilhosa essa época você andava de madrugada de madrugada a madrugada mesmo duas da manhã pela Corrientes pela Córdoba pela Florida por todas as ruas atravessava nove de juros tranquilo tranquilo não, pegava nada maravilhoso e aí hoje tem grade em tudo faz 20 anos tem 15 anos tem grade em tudo você tem que pedir pela grade se tiver alguma coisa de madrugada tem polícia enfim mas aí o que acontece o Palácio de la Papafrita era maravilhoso e tal e aí depois eu fiquei com isso na cabeça e algumas vezes quando eu voltei eu lembro em 2012 quando eu conheci o campeão a gente foi no dia fomos lá só que cara depois eu voltei pra filmar dia de clássico Boca e Iver e eu levei a equipe de produção não, vamos no Palácio de la Papafrita meu amigo era mais caro que o Dom Julio que o Cabanhas Las Lenhas era mais caro que sei lá o que aí o Manfio vem e fala vamos comer no Palácio de la Papafrita tinha uma criança gigante aí eu falei não, não, não não vou e aí por isso que a gente não foi mas vamos lá você correu você correu você correu você estava você estava com a La Plata você estava com a La Plata é, mas é legal mas é legal e é legal foi ótimo foi ótimo Leuzão antes de tu ir embora deixa aí teu placar eu vou falar eu vou falar eu vou falar só pra completar aí também o que a Rafa falou e tudo mais eu acho assim é eu estou com o Rafa e o Bruno Tim aí eu estou fechado que assim na verdade eu não acho que é uma certeza o 4-3-3 sim eu estou dizendo os três eu imagino que possa sair o Pedro e entrar o Romero e que às vezes possa jogar o Pedro no lugar do Yuri e continuar o Romero então eu acho que o Romero vai jogar muito mais do que a gente imagina eu acho importante que vocês ressaltaram que o Romero não está só bem agora ele está bem desde o final do ano passado os últimos 11 jogos 10 jogos ele jogou bem fez gol em vários foi fundamental mesmo pro Corinthians não cair e voltou a jogar bem esse ano fazendo gols golaços ano passado fez um golaço de vôlei esse ano agora fez esse golaço mesmo que na mente todos fez golaço enfim esse ano ele fez o gol esse ano contra o Guarabino exato então assim eu acho que o Romero tem que ser utilizado e mais que talvez ele vá ser titular mas não sei cara não sei se esse ataque com o Yuri e Pedro funciona tão bem assim pra manter o Romero no banco então eu acho que eu estou parrado e sobre o jogo de hoje sobre o jogo de hoje eu só queria falar um negócio que o But é o tradicional engenheiro de obra pronta ele está vendo lá agora que está 3 a 0 a gente no Júlios e vem com esse papinho que se não ganhar todos os jogos fizer um abraço porque eles vão fazer 12 pontos nos jogos que não vai ter o Corinthians um abraço para o But e é isso tem que ganhar mesmo todos os jogos não mas eu não acho que o Argentinos não vai vencer até porque ele vencendo este fora de casa tem dois em casa e só o Nacional fora então a chance dele chegar o Nacional fora ele está ganhando o Nacional fora ele está ganhando o Racing fora está invertendo agora o Corinthians a questão é que se o Corinthians não fizer placar hoje ele já começa com o saldo de gol para baixo e aí é correr atrás é nós que vamos ter que vencer fora de casa detalhe importante no jogo com o Racing assim como a gente a torcida argentina juniors apesar de pequena deve ser a maioria que é só pegar o barco cruzar cruzar o Rio de La Plata e ir para o jogo então tem mais essa também o Racing jogando em Montevidéu joga praticamente em casa Leon dá o seu placar do rancatoco é isso se você errar o semideve 3x0 3x0 coringão igual contra o Liverpool para dar uma tranquilizada entendeu tranquilo porque isso porque pelo jeito o argentino juniors ainda vai fazer mais maravilha Leon um beijo valeu galera pelas histórias de arquibancada e pelas aulas um beijo na manha aí mano um beijo na manha aí se cuida valeu tchau tchau tá aí Daniel Leon você aí pode trocar ideia mais ou menos pelo menos 3 anos trocando ideia sem parar Brunão vamos fazer uma mudança tática aqui a Rafa não sei se a Rafa continua mas eu vou chamar geral por aqui vamos colocar o pessoal da mesa aqui deixa eu ver se eles estão prontos estão nada todo mundo se aprontando tudo é errado o pessoal tá tudo aí ó vou te contar você pega no pulo o pessoal vai pro ataque deixa tudo as costas no fundo vamos lá ó Berney e o senhor Eric Jefferson já no estúdio 1 e é o Vigliotti no estúdio 2 que é o mesmo estúdio só muda a câmera mas o Vigliotti não gosta do Berney e do Eric e fez um diferente e nem nós é boa noite Berney já que você tá com o Mickey na mão aí dá salve pra geral é o estreante debutante acho que nós estamos com um problema de áudio mais uma vez Rogério Vigliotti fala você no teu mic tá me ouvindo o senhor muito bem senhor Vigliotti mas o senhor tá fechado com o Mickey por que é que o senhor tá fechado ah o senhor tá capitando da mesa de som exatamente o senhor tá resolvido o senhor tá resolvido perfeito então dê o seu boa noite e diz pra nós quanto vai ser o jogo e se o Corinthians vai ser campeão com dois gols no primeiro tempo ou com dois no segundo tempo vai ser dois a zero Corinthians dois gols do Pedro Raul como eu falei no palpitômetro da IDC mas boa noite a todos os torcedores corinthianos bora trocar essa ideia aí porque daqui a pouco tem a escalação do Coringão é verdade daqui 27 minutos o jogo é 21h30 pelo sistema brasileiro de Silvio Santos e pela Paramonde pela Paramonde pra quem quiser que o jogo termine na quinta sete e meia da noite o jogo é pela Paramonde pra quem quiser que o jogo termine hoje é pelo SBT o stream é assim no Brasil é né o Paramonde é o único canal foi falado hoje no giro de notícias pela manhã é o único canal que passa replay ao vivo eu não lembro ou qualquer stream no Brasil é não sei o KZ o KZ é dono do Youtube cara a Amazon a Amazon é brincadeira tá inclusive eu adoro a Amazon melhores pelo amor de Deus horrível você tá assistindo apita o SofaScore 3 minutos depois passa na TV quando você tem sorte eu tenho que desligar todas as abas de notificação do celular senão eu fico muito puto da vida ô Berney dá boa noite agora com o celular funcionando eu roubei eu roubei o microfone do Eric tá funcionando agora? agora tá funfando e o meu? tá funcionando então o problema era já chegou errado já chegou errado boa noite de novo rapaziada obrigado por ontem pela madrugada foi mais perto dos lados eu tô ansioso pra caramba eu tô ansioso demais respira ô Brunão então dá tchau aí que o senhor também vai levar o cachorro passear vai comprar umas quatro camisas do Corinthians pra o Caça Torgapá chegar no aeroporto dá tchau pra geral aí obrigado pelo carinho e vê se muda um pouco se associa no seu de um a um aí você é tristão mano bad do caramba tchau dois a um então tá bom o do Eric um a um é oficial e aí hoje é pra zicar positivamente e aí aqui na live dois a um pra não parecer muito modinha decepcionante seja o que for aí a palavra é bom trabalho pra vocês todos e valeu até o próximo jogo até a próxima live maravilha obrigado valeu Brunão valeu deixa eu ler uma mensagem mentirosa aqui do Leandro Ruas esse não dá nem pra falar que é conta fake que esse eu conheço antes antes de nós ter o terreno pra ter o capim pra começar a IDC o Leandrão já colava com nós boa noite galera Brunão Rafa e Manfito Manfio que boa sacada a IDC trazer não foi minha trazer o Bernei eu não queria manda a IDC mano a IDC já era top dos tops só e só melhora vai Corinthians eu não queria eu não queria tem razão total aquela mãozinha ali é do dono da IDC chama Rogerinho ele subiu numa banquetinha pra ficar na altura ali na câmera Rogerinho traí Rafa você vai ficar com a Geral? pô posso ficar gosto disso então eu vou eu vou deixar só quem sabe então e vou embora beleza o pessoal o pessoal comemorando na cara dura maravilha então obrigado eu vou aliás a gente deve fazer uns reacts mas uns reacts mais pontuais falando sobre considerações táticas e tudo mais e aí a gente vai colocar uma câmera que a gente tá com lá em Esbórnia a gente tá com um torcedor preso lá em Esbórnia deixa eu colocar o Narciso então aqui ó Narciso ele tinha 25 ingressos eu falei nossa vendeu tudo pra hoje ele comprou os 25 ingressos eu te amo o Narciso já apanhou do Rogerinho tem cenas na identidade corentiana que dizem que ele já tomou o murro na pôr do queixo agora eu faço daqui maravilha mas já já nós vamos ter mais de sei lá umas 15 20 pessoas pessoas não só torcedores eu que me fechou senhores vou nessa daqui 22 minutos a escalação do esporte Corinthians sai sai o escalação é mesmo é a mesma de Londrina o Marcão 77 eu não sei se a escalação sai antes da Conebol é verdade fato mano que a escalação sai uns 15 minutos antes geralmente já estou procurando pra quê pode buscar pode buscar pode buscar é eu a chance de já ter não não o Corinthians soltando mas aquela folha da Conebol que sai tudo com a numeração diferente que não é padrão não é a nossa o nosso é a nossa escalação da Federação do Brasil de futebol da CBF o Conebol solta por numeração ou por ordem alfabética eu não lembro dos jogadores e aí sai tudo diferente quem está titular quem está reserva quem vai para o banco quem foi cortado lembrando que o Corinthians desembarcou com 24 jogadores então provavelmente o Donelli será o cortado provavelmente o Donelli o Donelli que atendeu muito carinhosamente o Taude o torcedor uruguaio que tem vídeo tudo aí no canal Identidade Corintiana também nas redes sociais deu uma camisa para o Taude quando ele veio para o Brasil aqui o Donelli é fantástico e atendeu mais uma vez lá no hotel no Uruguai saiu escalação pela Conebol então muito obrigado Marcão pode buscar Oi Corinthians escalado o Vigliotti vai colocar aí na tela quando ele achar mas eu tenho aqui na minha mão então canta fio já canta na pedra goleiro é a escalação é a escalação que a gente havia cantado já há algum tempo já está nas redes sociais da Identidade Corintiana e atenção hein o o o Cássio o Cássio é leva a faixa de capitão hein o Cássio leva a faixa de capitão titulares Cássio é Torres Yuri Rodegarro Vernes que é o Gustavo Henrique o Ranieri o Pedro Raul o Fagner o Breno Bidon o Wesley Gassosva também o nomezinho ruim do senhor Wesley também né e o Hugo que vai fazer dois gols hoje e calar o mundo do futebol é deixa eu ver se aquele cara aquele cara que eu falei pra você tá no time dos caras ou o Vigliotti tá sim o Sousa deixa eu pegar ali ó não gosto desse nome não hein não o Sousa não tá não viu tá o Reza Vizcaia que é o cara que é o mais experiente com 34 anos já passou pro Benfica Deportivo da Coronha e outros clubes e também ali o principal destaque entre aspas que o pessoal vinha citando era ali o Lucas Guzman e o Dylan Alexander que é o centroavante camisa 9 então vamos ficar de olho aí né o artilheiro deles na temporada também né tá aí Thomas Verão Lupe ele é o artilheiro do time na temporada do Racing na temporada mas com apenas três gols fez três gols ele fez dois a mais do que o William com um ano de Corinthians ele fez três gols o William na história do Corinthians também tem três mas tudo bem vale lembrar que o Corinthians quer dizer no Racing eles jogaram em seis partidas no campeonato uruguaio fizeram dez gols tomaram dez também desses dez fui fazer um estudo e até agradecer ao Pedro Ferri que é um torcedor que segue a identidade corinxiana e volta conteúdos ele postou sobre o Racing dos dez gols que sofreram nove ou oito foram de bolas parada de bolas pelo alto então isso é muito interessante pra observar tá mancha dos dez quantos gols de bola parada bola aérea oito ou nove agora me fugiu a mente o que me faliu mano tem noventa por cento de gol de bola parada o oitenta ou noventa por cento independente é muito alto oito ou nove gols de dez oito ou nove gols caramba mano credo senhores eu me vou vou deixar o pessoal que manja por aqui bater um dedão de prosa contigo vou até colocar a câmera aqui câmera um ó pra ficar mais bonitinho ó pronto aí estão conversando pede cachaça vocês não querem saber de programa é o Eric né eu falei que tava vazando perdão perdão não querem nem saber vocês não querem nem saber vocês estão eu te contava hoje tem Corinthians hoje tem Corinthians pode eu gosto deles gostei também do cabelo do Bernay muito bom também o cabelo parece o Iroberto o Ninja Mafagaf bom bom jogo pra gente daqui a pouquinho a gente abre câmera lá do da arquibancada da identidade corintiana tomando uma recebendo amigos aqui na casa e a gente vai vivendo esse clima e eu acredito que a gente não vai fechar a câmera por hora do jogo talvez a gente faça um react aí alguns torcedores alguns apresentadores no estúdio outros aqui na arquibancada pra gente curtir o Corinthians e levar depois no pós-jogo claro informação pra todos vocês valeu Berney valeu Eric valeu Vigliotti valeu Rafinha obrigado pelo carinho de todos vocês e deixa o like aí pra nós na audiência do veículo de comunicações identidade corintiana fui valeu bom valeu Manfito valeu a todos aí já saiu a escalação né pra audiência rotativa a escalação que a identidade corintiana inclusive postou ontem né com Cássio no gol deixa eu até pegar de novo aqui ó Cássio no gol Fagner na esquerda Félix Torres Gustavo Henrique Hugo Ranieri Breno Bidon Garro Roberto Wesley e Pedro Raul ô Berney acho que o que tem de melhor né meu irmão acho que é o que tem de melhor eu acho que a grande dúvida era Hugo ou Matheus Bedu e o Romero tá no banco hein o que que você pensa sobre isso é isso que eu ia falar agora é o que tem de melhor sim só que é o que eu falei também a noite toda aí na live falando nos programas com peça de reposição com o time sendo formado então é o que tem de melhor e eu ainda tenho esperança nos três ou quatro que vão começar no banco né não sei se vocês pensam igual e ainda os que estão por vir se recuperar de lesão não se recuperando de dengue então acredito que faremos um bom jogo faremos um bom jogo faremos uma boa estreia acredito nisso muito mesmo e a minha razão daquele 2 a 0 com o meu coração de 18 e é isso meu coração de 30 a 0 vamos embora Rafinha o que que você achou nessa escalação? o esperado né como eu tava falando com o Manfito foi a base que o Antônio Oliveira montou pro Corinthians eu vejo esse time sendo realmente a nossa base o time que vai vai servir de de exemplo entre aspas assim pra todas as outras escalações e eu não acho que vai mudar muito além disso é hoje precisa mudar tal aí muda mas pra mim a base do Corinthians em 2024 é essa lamento muito por causa do Romero não gostaria que ele fosse reserva esse ano apesar de meu coração dizer que talvez ele vá ser não gostaria que ele fosse mas tamo junto né Rafa Romero sim pô não dá mano honestamente eu acho que exporta craques ah biquilhote ninguém vai ligar pra você aqui não vai falar do Romero aqui não hein pra esse momento Rafinha eu gostei da opção com dois centralantes com Pedro cara o Romero mas não tudo bem eu acho que a opção massa só que não gente honestamente não tem como deixar o artilheiro do time no banco cara hoje é pra mim é uma questão muito muito coisa sabe não tem como deixar e outra usa o Romero de nove se a questão for essa ele entrou de nove em alguns jogos e foi muito bem Rafinha até te perguntar Romero de nove Yuri de ponta te agradaria eu acho uma possibilidade contra o Londrina o Romero jogou de nove né e o Yuri na ponta tá funcionando eu acho que existe uma possibilidade também da gente jogar igual vocês falaram ah eu gosto você falou eu gosto de jogar com dois centroavantes então coloca dois centroavantes só que coloca o Romero no lugar do Pedro nossa tá rolando uma coisa muito louca aí com com a câmara do senhor Eric é o Eric tá mexendo meu Deus do céu mas eu acho que é isso sabe eu eu vejo eu infelizmente eu sinto que o Romero em 2024 como eu falei pro Manfito é é o reserva de luxo é o décimo segundo jogador o cara que vai vai jogar todo jogo mas vai entrar no segundo tempo eu vejo o Romero assim infelizmente na verdade eu não vejo o Romero assim mas eu acho que o Antônio vê sabe pra mim ele tem que ser titular não tem como é Rafinha e agora pra eu poder te responder eu ia até te falar informar no caso o cortado do banco foi Giovani ô meu Deus o pobre do Giovani fez gol o que que vale fazer um gol no Amistoso me conta não vale né é estranho acho estranho honestamente assim não tão estranho porque o Giovani não é um cara que vem jogando pelo time principal do Corinthians em jogos oficiais pelo menos mas estranho porque eu esperava o Donnelli ser cortado como sempre acontece é eu também esperava o Donnelli Rafa confesso que tô surpreso tá mas vamos observar aí como vai ser a sequência né como vai ser essa partida de fato Rafinha até te perguntar qual a escalação com tudo já divulgado agora mais confiante ou agora um pouco menos confiante enquanto agora a câmera do Eric caiu de novo ô mano foi de foi de arrasta essa câmera aí hein o Eric chama o Rogério velho Rogério apareça foi vai Corinthians pelo amor de Deus hein deixa eu responder só uma parada aqui de encontro com o que a Rafa falou que você perguntou até assim né se seria legal então jogar o Romero de centroavante e o Roberto de ponta como não se ele já está de ponta o Yuri e o centroavante seria o cara que salvou o time do rebaixamento no final do ano então sim a minha resposta né Rafa desculpa tomar a sua pergunta minha resposta é que é isso pra concordar pode responder Romero mais bem pra mim é isso o Romero não tem rapaziada ali olha que bancada ali é o Rogerinho mexendo ali agora dessa vez e o Rafa e o rapaziada o Rogerinho você só atrapalha acho que não acho que não mas ó vejo ali Manfito e os torcedores o Manfito sempre bebendo né o pinguço sempre bebendo é o Alan que tá aqui do cantinho ele mesmo Rafinha ele e a esposa ele e a esposa que inclusive encontrei ele no Parque São Jorge no jogo das Brabas Corinthians e América Mineiro que nós viramos aquele jogo 4x1 tá ali os torcedores corintianos pra partida de logo mais 9x30 mas continua aí o Berney sobre a escalação faltou o homem né quem é Cristiano perto do Romero rapaziada mas você sabe que eu vou além pra mim não tinha que jogar o Hugo pra mim tinha que ser o Bidu o Bidu fez uma cara ali pra mim de como se eu tivesse falado uma coisa horrível mas o Hugo não dá não o Hugo não dá Rafa você que nunca erra Matheus Bidu ou Hugo? ai mas pra quem me botar nessa situação eu tenho uma opinião muito muita coisa sobre isso assim pra mim o Bidu ele é muito eu gosto do Bidu eu acho que o o ano de 2023 ruim do Bidu foi o ano do Corinthians ruim então eu dou uma passada de pano eu não acho que ele é ruim eu acho que o ano dele foi ruim assim como o ano de todo mundo do Yuri Alberto do Cássio do Gil do Fabio Santos de todo mundo foi ruim né então pra mim eu acho que o ruim do Bidu vem muito disso mas quando eu penso numa escalação eu penso em um Hugo titular infelizmente tá Hugo? eu não gosto eu não gosto da lateral esquerda de ninguém eu tô sendo silenciada olha a imprensa o Eric te censurou Eric Eric tá fora não te gosto não pode parar com esse coraçãozinho aí meu seu ridículo enfim Rafa estão tentando te calar você você sabe que isso daí é crime censurar a imprensa ô Rafa mas tá falando da lateral esquerda e o Palácios você tem expectativa? não infelizmente não gosto do Palácios e eu falei assim ai o Palácio jogou 45 minutos pelo Corinthians você não pode falar eu posso sim porque eu acompanho a MLS eu não gostava dele lá também não gosto do estilo do jogo do Palácios entendeu? então não gosto não acho que o Palácio serve pro tipo de jogo do Corinthians agora estamos jogando no 4-3-3 o Palácios pra esse tipo de jogo não serve se colocar três zagueiros eu acho que serve aí o Palácios é um fute de ala e aí funcionaria muito bem porque a posição que ele jogou a vida inteira dele o Palácios é um lateral que sobe muito então é eu acho que não vai funcionar colocar ele o Fagner e aí ter o Gustavo Henrique e é uma coisa que eu sempre falo Gustavo Henrique é um zagueiro lento quando a gente coloca o Palácio que só sabe subir e não sabe manter posição guardar posição a gente vai ficar completamente desfalcado daquele lado do lado esquerdo o Palácio o Palácio é muito ofensivo é ofensividade exatamente ele não vai conseguir aí a gente vai precisar vamos pensar o Palácio sobe o tempo todo fica lá na frente como se ele fosse ponta o Gustavo Henrique é um zagueiro muito bom mas um zagueiro lento ele não consegue recompor numa velocidade ok então a gente ficaria completamente desfalcado do lado esquerdo porque o Gustavo Henrique não ia estar ali com a gente porque vai demorar chegar e o Palácio ia estar lá na ponta corre bastante corre mas ainda assim acho que não é o suficiente o Rafa você acha que deve ser rápido para o Kaká ganhar a posição do Gustavo Henrique mano é que o Gustavo Henrique é o meu titular o que? é que o Gustavo Henrique é o meu titular é o seu titular é eu acho que eu usaria o Kaká com três zagueiros aí óbvio mas eu acho que por enquanto o Gustavo Henrique é isso é claro o Kaká é muito bom e aliás é rápido ele tem uma rápida recomposição joga muito pelos lados como jogou no Cruzeiro se eu não me engano jogou também assim no Atlético joga pelos lados e eu gosto disso mas ele sempre o Kaká também é um cara que sempre jogou muito com três zagueiros né quando você fala de dois zagueiros ele não jogou por exemplo ele é um zagueiro direito então e eu não acho que ele vai pegar o lugar do Félix não tem como ele jogaria pela esquerda e é uma posição que ele não jogou pelo que eu me lembro tá ele nunca jogou como zagueiro esquerdo então eu acho que por enquanto o Gustavo Henrique é o meu titular mesmo com o Kaká e aí depois vamos ver o que dá talvez o Kaká pegue essa posição eu acho difícil o Antônio colocar o sistema de três zagueiros nesse time né eu nem sei se isso vai acontecer muitos já falam que preferem que ia ser um esquema legal mas eu acho bem difícil ele fazer isso eu acho que não faz eu acho que não faz eu não vejo nem sentido honestamente eu acho que se fosse para fazer aliás já teria feito se fosse para fazer já teria tentado montar alguma coisa com isso mas eu não acho que ele pense num esquema desse e por isso para mim novamente o Palácio não entraria como titular ele teria feito esse teste inclusive contra o Londrina de três zagueiros enfim qualquer outro esquema que ele tivesse em mente com os jogadores com as peças que tem hoje e que podem ser titulares até porque ali era um teste era o momento de testar o Amistoso para mim foi o momento de testar inclusive Amistoso horroroso vou falar isso toda vez que eu puder horrível o Amistoso jogo horroroso o Poggioli estava brincando hoje o que você mudaria o que você tiraria do Corinthians do Amistoso eu falei tiraria todos os titulares foram todos péssimos quem resolveu aquilo ali foi quem saiu do banco eu acho que o pessoal do time titular entrou meio dormindo mesmo ali comeu uma feijoada e como não era valendo porque o segundo tempo meu Deus o time reserva jogou pra caramba inclusive os que entraram no final eles jogaram bem mesmo cara o Bidu o Bidu pra mim o Bidu pra mim o Bidu foi o cara que mais aproveitou esse Amistoso ai o Romero fez dois gols o Giovani tá bom não quer saber o Bidu é um cara que não estava sendo nem relacionado não foi nem inscrito nos campeonatos e foi o cara que mais aproveitou essa oportunidade foi o cara que mais aproveitou e eu acho que ele vai ter chance no time sim talvez não agora porque ele não vinha jogando hoje é uma estreia de um campeonato o jogo pegado pra caramba com certeza vai ser independente da fragilidade ou não do adversário ele não ia já começar com o Bidu mas ele vai ter chance tá na cara isso é isso e vocês foram de base de novo com essa câmera aí ai Eric para de mexer nas coisas cara tá tomando bronquio cara não sou eu é ô Rafa isso daqui é sensibilidade ai sensibilidade você é sensível então você não é uma pessoa sensível eu sou uma pessoa sensível você não é né a minha câmera tá funcionando aqui ai meu deus ah não aí ó ah não de novo fora Yuri fora Yuri fora Yuri fora Yuri Yuri volta Yuri Alberto voltou foi foi é isso enfim falando sobre o Bidu só pra terminar neste momento Rafinha deixa eu colocar aqui rapidinho cadê 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 paulista cadê você meu filho aqui ó era essa imagem que eu quero colocar tá aí na tela nós já passamos a escalação mas pra quem quiser tá aí na tela pra vocês Corinthians escalado continua Rafinha desculpa te cortar não lembro ah lembrei é é tá vendo Rafinha é difícil te ajudar ai é você que me atrapalha Eric é vamos lá sobre o Bidu eu acho que quando a gente coloca na balança Palácios Hugo e Bidu eu acho que o Bidu é o que mais consegue fazer as duas coisas quando o Hugo chegou a gente falou o Hugo é um cara que não consegue ser ofensivo ele é apenas defensivo hoje eu não acho que o Hugo não é nem ofensivo nem defensivo porque ele fica como se fosse um cone ali na posição dele apesar de ainda ser e a câmera deles foi de base de novo mas apesar de ainda ser funcionar melhor na defesa pra mim o Hugo do que no ataque né mais defendendo do que sendo ofensivo mas eu acho que quando a gente coloca na balança eu acho que o Bidu é o meio termo dos dois o Bidu é um cara que consegue defender ok e atacar ok serve como ala também serve como lateral esquerdo diferente do Hugo que só serve pra defender e nem isso né na maioria das vezes e o Palácios que só serve pra atacar é isso pronto nem a passada de pano pro Bidu que vocês queriam que nós queríamos você queria uma passada de pano pro Bidu cuidado com isso aí vamos tomar cuidado com essas passadas inclusive o pessoal tá falando aqui que o Elma levou uma dura ao vivo é o meu o que? eu vou falar o resto o de Berley 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 você já foi no passeio? vamos falar de Corinthians tá bom é rapaziada minha opinião agora agora é o que vale inclusive eu quero dar um salve aqui pro meu parceiro Caio que tá assistindo a gente olha o print que ele me mandou aqui cadê Caio 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 sumiu aqui ó falou que tá assistindo a gente assistindo a gente então salve pro Caio Henrique aí que tá assistindo a gente no pré-jogo meu parceiro tem uma baita de uma tabacaria no refúgio ali na em Guarulhos ali ele tem uma tabacaria? você fuma narguile? não, mas ele tem tabacaria? ele tem uma tabacaria irmão você tem que me indicar preciso vender meus produtos pra ele é verdade o Caio inclusive se quiser bebidas meu irmão tipo batidas esse cara putz fui de base familiar não dá pra fazer live com a Rafa do meu lado mano eu fico nervoso eu fico nervoso meu Deus do céu olha só voltou o Caio se quiser um baita fornecedor tá aqui mas um abraço vou pegar o seu contato meu brother é isso mas assim agora falando de Corinthians né cara a escalação Rafifa eu fico muito em dúvida entre o Matheus Bidu e o Hugo muito por conta do jogo do Wesley tá Rafa o seu filho muito por conta do seu filho sacanagem essa câmera aqui família Rafinha me dá um segundo peraí ô meu Deus você tá me escutando você tá saindo o som tá normal gente Rogério socorro Rogério Rogério melhore Rogério melhore enfim a minha opinião tá Rafa caraca o Rogério tá aqui ele apareceu bem bruto assim aqui ele não quer aparecer não mano essa câmera eu nem encosto nela truta e o bagulho desconecta aqui eu tô bravo Rogério mas não é com você foda-se esse é o Rogério esse é o Rogério tá esse é o Rogério mas ó falando bem sério agora o senhor Matheus Bidu eu acho que ele dá um apoio que o Hugo não dá você pode levar em consideração por exemplo o jogo contra o Londrina cara o Matheus Bidu em 10 minutos 15 minutos que esteve em campo ele tem uma participação ofensiva no jogo mas muito mas muito melhor do que o Hugo em 3 meses de Corinthians irmão então pensando em ofensivo um futebol agressivo um futebol pra frente do Antônio Oliveira o Bidu é esse cara junto com o Palácios o triste é que a gente tá discutindo mas mas o Hugo ele dá uma segurança defensiva pro Wesley atacar do lado esquerdo ou tô falando muitas neiras meu parceiro não tá falando não mas o triste é estar discutindo Bidu e Hugo num clube que teve Fábio Santos Vladimir quem é o maior lateral esquerdo da história do Corinthians Berney ah vão me xingar pra caramba aí vão falar que eu sou louco vão pedir minha demissão já sei de tudo isso pra mim é o Fábio Santos o maior da história pra mim é o maior da história maior que Vladimir posso posso achar o Fábio Santos ou não irmão é a sua opinião é a sua opinião cara o Eric tá na ditadura hoje né só foi falar em demissão o Rogerinha pra abrir uma porta o Rafaela o maior lateral esquerdo da história do esporte Clube Corinthians Paulista pra você e o João já pediu a demissão ó Berney se você quiser o Rogerinho tá te chamando ali na outra sala lá na RH cara pra mim Vladimir mas o o que eu vi jogando é o Fábio Santos porque é o que eu vi jogando né gente mas e o Roberto Carlos pelo amor de Deus vocês são de mim com o Roberto Carlos cara mas mas eu 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 era muito nova eu não tô falando maior eu tô falando acho que o melhor lateral esquerdo que passou pelo Corinthians é o Roberto Carlos tô muito louco o mais ídolo do Corinthians não é o Roberto Carlos o Roberto Carlos você tá falando de nome você tá falando de nome pra mim Fábio Santos Vladimir Silvinha ó lá Vladimir Silvinha ô But ele falou que o Fábio Santos é maior que o Vladimir But não é maior tô falando de bola de conquistas é disso que eu tô falando não é importante gosto muito desse nome Rafa acho que você não lembra né nossa bem lembrado gosto muito desse nome e posso falar uma coisa bem lembrado subestimado André Santos cara que lembrança maravilhosa subestimado André Santos jogou muita bola no Corinthians subestimado você lembra dele Rafinha? lembro muito pouco eu não lembro muito não mas eu eu lembro alguma coisa assim ô Fábio é por isso que eu falei meu querido vamos voltar aí pra estar pensando o que a gente fala meu querido eu falei pra mim o maior é o Vladimir mas se eu for falar do que eu vi é o Fábio Santos tá foi isso que eu falei eu não vi o Vladimir jogando eu não vi o Roberto Carlos eu não vi ninguém desse pessoal eu vi o Fábio Santos jogando pra mim o maior lateral esquerdo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista se chama Vitor Mir Vitor Mir é um nome engraçado não é o maior nem da base esse cara aqui é com K não é com C é com K ô Leandro Melhore Leandro Melhore tô brincando é o Leandro Ruas não Leandro Ruas é maravilhoso tô brincando Leandro Ruas é meu brother pode escrever do jeito que você quiser eu não conheço ele ele é parceiro ele veio do IDC a audiência lá do Mosqueteiros que é o canal que não existe mais ele trampou na IDC? não, não, não ele era da nossa audiência estava sempre com a gente e hoje na hora que eu não entrei já foi falando pro Manfo que eu sou incrível maravilhoso que eu sou um cara da hora é isso então o Leandro Ruas é meu brother é isso e ô Rafa eu vou te pedir por favor responda o Jonathan eu não faço isso mas responde ele por favor eu acho necessário Jonathan meu amigo vai tomar no teu cu por favor o que é isso? não, não calma, calma não, não vou ligar mais olha aqui não vou ligar mais uma coisa que precisa ser dita aqui não, deixa eu falar uma coisa que precisa ser dita aqui é o quanto vocês do chat não conseguem respeitar a simples opinião de uma mulher falando sobre futebol simples assim tá o Eric dá risada toda vez não é pra dar risada vou dar dor aqui em você de novo não é pra dar risada porque o chat toda vez é a mesma coisa todo mundo fala o absurdo que quer tá e ninguém é julgado aqui mas quando a Rafa fala meu Deus do céu tem que vir um babaca desses igual o Jonathan coloca a cara dele aí ô Eric na tela um babaca como esse igual aí ó deu até ruim ali a câmera dos meninos um babaca como esse aqui Jonathan Oliveira com essa cara dele aí tem que vir um babaca desse pra poder falar a mesma coisa que eu ouço o tempo todo nesses 5 anos que eu trabalho como futebol tá então meu querido bapaputa que te pariu saia do canal não quer assistir só tá bom ô Rafa deixa eu fazer só um comentário eu estava assistindo a live de ontem e você mulher comentou que já acompanhava o Palácios assistiu os jogos deles uma outra liga ao qual eu homem não assisto nunca acompanhei então não sei se é mulher que não entende de nada né cara ô Bernê é assim o tempo todo cara assim honestamente quando o Félix Torres chegou e eu sou uma pessoa que acompanha o campeonato mexicano há muito tempo assim papo humano de 6, 7 anos que eu acompanho sou uma torcedora do Tigres inclusive tá e acompanho por causa disso porque eu gosto de acompanhar o Tigres eu gosto de assistir e eu falei do Félix Torres e pô a galera caia em cima de mim o tempo todo então assim é muito chato a forma com que vocês tratam eu cada vez que eu quero dar uma opinião aqui e e e vocês descredibilizam tudo o que eu falo honestamente é assim todo dia tá todos os dias todas as lives que eu faço é assim então assim que nem o Bruno tá aqui falando ah tá certo em generalizar acho que não amigo a gente tá falando de um chat que de 500 pessoas tem 5 que concordam comigo e se você sentiu é porque é pra você também tá bom se você sentiu foi direcionado a você se você não sentiu aí não leve pra você tá bom Rafinha quero te pedir desculpas tá pelo momento da risada tudo é mais porque você me pegou distraído mesmo mas pelo amor de Deus sempre falo tudo bem respeitem mano respeitem além da Rafaela nós temos a Ellen aqui a Ellen Lima e se você cara acha que o lugar de mulher não é no futebol você precisa rever seus conceitos aí então Rafinha desculpa pelo momento da risada mas eu vou tomar liberdade de dizer eu posso estar falando pra mim não é besteira eu vou falar se você acha que o lugar de mulher não é no futebol o seu lugar não é no EDC é isso perfeito perfeito é isso e eu vou responder novamente aqui gente rapidamente o Bruno Gabriel que disse mas não concordar com você nem sempre tem cunho racista machista amigo você claramente não entendeu do que eu estou falando tá novamente se a carapuça serviu use tá bom é isso é isso o Rafa saiu uma informação bem interessante que o Pogione tweetou cara eu quero trazer aqui pra nós muito importante isso que é o seguinte Antônio Oliveira concluiu a licença UEFA Pro mas ainda não recebeu sua carteirinha por isso Bruno Lazzarone assinou como técnico na partida de hoje então tá aí treinador Bruno Lazzarone Vigliotti se puder comente um pouco sobre isso eu não sabia dessa informação tá Vigli Eric vou sendo bem honesto também não tinha conhecimento em relação a essa informação mas cara tá aí provado comprovado e cara eu acho que é apenas uma mera formalidade óbvio mas curioso curioso pra ver inclusive já fica aqui a dúvida sincera e honesta será que o Antônio Oliveira pode dar a coletiva de hoje ou virá o Bruno Lazzarone e a minha grande dúvida também Vigliotti a minha dúvida é ele vai estar na beira do campo Vigli? na beira do campo sim normalmente ele estará comandando a equipe Eric sem nenhum problema relacionado a isso tá bom? e pra quem não sabe nós estamos no mesmo estúdio aqui do ladinho do outro só isso tchau enquanto o Eric tá brincando aí Rafinha pede o like também pra gente peço gente peço e já vou me despedir depois de pedir o like tá bem demais Rafinha meu povo bora deixar o like aí fortaleçam a identidade corintiana fortaleçam esse pré-jogo eu ia falar resenha mas não é resenha é o pré-jogo então fortaleçam o pré-jogo aqui se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos ativem as notificações pra ficar por dentro de tudo temos agora seis lives diárias com o nosso estreante que tá do lado do Eric cochichando com ele mas temos aí o nosso estreante seis lives por dia e é isso meu povo deixem o like fortaleçam a identidade corintiana eu já falei pra vocês sempre falo quanto é importante deixar o like porque quanto mais vocês deixam o like mais o YouTube consegue entregar a nossa live pra que outros corintianos assistam então é isso um beijo pra vocês chat desculpa aí o desabato na verdade desculpa não foi mal se vocês coisaram aí pegaram mal mas mandou bem demais safinha é nóis um beijo pra vocês meninos bom bom término de pré-jogo bom jogo bom pós-jogo também não sei se eu volto acho que eu volto mas bom tudo aí pra vocês então um beijo boa noite vai corintians e o meu palpite tá dois a um pro corintians meu filho preferido que tá quase perdendo o posto de filho preferido pro rian mas por enquanto é preferido o wesley vai fazer um gol de fora da área massa comeiro entra no segundo tempo faz o segundo gol e as duas assistências serão do garro beijo meninos até mais peraí 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 antes de você sair só queria que você lesse isso tá rafa você é talentosa não liga pra babaca e desculpa nada você está certa fechou só queria que você soubesse disso grande beijo no seu coração e lembre da grande mulher que você é sempre aqui nas lives viu Rafinha você é gigante beijo Rafinha vai corintians beijo vai corintians vai corintians vigliote meu irmão não perguntei pra você qual que é a sua opinião sobre essa escalação do corintians é o que tem de melhor vigli é o que eu mais gosto Eric é o que eu mais gosto é como eu escalaria o time do corintians nesse momento claro ainda quero ver quando o palácio estiver recuperado e desempenho lateral esquerda no lugar do Hugo quero e muito mas em relação ao que tem de momento é o que tem Eric é o melhor pra mim manteria Romero no banco acho que é uma opção boa pra se ter de banco de reservas principalmente pelo que citei anteriormente na live com o Manfield que é a deficiência na bola aérea do time do Racing então essa deficiência pra mim é algo gigantesca na bola aérea dos caras de 10 gols 8 ou 9 agora me fugiu a mente o número foram de bola aérea então você acha que por isso então essa opção pelo Pedro Raul vai dar bom demais hoje por isso que eu escalaria assim justamente por isso eu acho que vai dar bom é isso a gente tá só terminando de ajeitar algumas coisas aqui olha a rapaziada ali de novo olha a rapaziada ali hein que isso na hora quando o Eric parece que tá olhando pra tela do lado pode crer né Rogerinho pode crer mano pode crer Rogerinho posso te colocar na tela rapidinho por favor coisa rápida coisa rápida eu só queria que você falasse a sua expectativa pra esse jogo e quanto que você acha que vai ser meu irmão de verdade o seu coração Rogerinho tira o lado imprensa da história eu quero o Rogerinho torcedor hoje aquele Rogerinho de Campinas e tira o lado do maluco pelo amor de Deus sem Chico Lang e sem Campinas quem é o Rogerinho hoje torcendo pra estreia do Corinthians meu irmão tá mutado pronto pronto bom você disse minha expectativa e o que que eu acho é isso? isso minha expectativa é vitória e o que eu acho é que vamos ganhar abraço não existe alguém neste mundo que seja mais objetivo e claro do que Rogério Rodrigues Rogerinho obrigado pela sua participação vou deixar a galera aí na arquibancada em tela cheia o Bernays tá pisando no meu microfone aí para de ser juvenil irmão para de ser juvenil desculpa desculpa Rogerinho ele tá pisando no microfone aqui demite o homem tô brincando ó que contratação aqui rapaziada até se eu puder falar aqui irmão claro de verdade ontem eu acompanhei cinco minutos do seu programa porque eu durmo cedo mas parabéns aí pela condução por tudo e que você seja bem-vindo na identidade corintiana ontem eu deixei uma seguinte mensagem pra você se você possui no seu coração a identidade corintiana você está no lugar certo e a todos do chat também 356 corintianos aqui conosco se vocês possuem a identidade corintiana seja sei lá quem passou pra vocês ou se você constituiu ao longo do tempo se você tem a sua identidade corintiana você está aqui na live certa é isso Bernê é mais ou menos por aí né é mais ou menos por aí eu inclusive falando já que você citou a live de ontem né eu sou um cara que desde que me entendo por gente a minha vida é falar do corinão quando é mais novo eu entendi a menos mas eu falo de corintios eu defendo o corintios meu coração dispara se alguém falar mal perto do corintios perto de mim desde sempre desde os 5, 6 anos de idade ontem estar com a galera ver o chat ali fazendo aquele debate do ídolo quem é mais ídolo falando da ansiedade pro jogo de logo mais da sul-americana eu me senti cara lá pequenininho aquele moleque de sempre e o que eu sempre trouxe comigo corintianismo aqui tá sempre saltando nos meus poros tá nas minhas veias tá no meu coração corintios eu te amo demais e é um prazer estar aqui e poder falar isso pra tanta gente pra vocês timidecer exatamente e eu quero te perguntar uma coisa muito importante viu Berney você é rabisca? Vigliote me ajuda você não tem cara de que rabisca bem não viu o Vigliote falou e disse foi visível você rabisca é ótimo você rabisca é ótimo gol do nacional de novo 3x2 inclusive essa imagem que tá em primeiro plano aí pra vocês torcedores é da arquibancada Rogerinho só confirma aí no backstage mesmo se eles estão assistindo o jogo de argentino e nacional é isso né perfeito então os torcedores da arquibancada estão assistindo o opa eu ouvi um opa mas eu acho que deve ser então os 3x2 ali enfim 3x2 é então acho que foi o gol do nacional que acabou de sair 3x2 senhores 3x2 no grupo do esporte clube corinthians paulista e o e o pogione lançou aqui gol do nacional 3x2 Vigli 359 corinthianos aqui vou te pedir uma coisa peça o like e já deixa inclusive o seu palpite pra hoje Vigli então vamos lá Eriksada aproveitar pra pedir o like da rapaziada por aí deixar seu joinha mais de 367 torcedores corinthianos presentam isso aqui com a gente então bora lá deixe seu like siga aí DC em todas as mídias sociais as mídias curtas com vídeos do Eric Jefferson que tá aqui com a gente mídias de Youtube com o Manf o Rogerinho eu Rafa Plak Bruno Dunk Matheus Poggioli Bernay nas lives Daniel Soares então aproveitem sigam aí DC em tudo aí e bora lá Eric vou manter meu palpite do palpitômetro 2x0 2 de Pedro Raul você tá confiante então que vai ser no plural hoje meu parceiro é isso 2 gols de Pedro Raul mas aí a minha criança vai voltar naquele ponto que já trouxe bola aérea minha crença é basicamente na bola aérea tanto que meu palpite inclusive é 2 de cabeça do Pedro Raul ô Vigli você me deu uma boa ideia aqui eu vou abrir aqui ao vivasso tá rapaziada que nós fazemos as coisas ao vivo ao vivo mesmo eu vou colocar na tela aí pra vocês o palpitômetro da IDC você autoriza Vigli? posso? bora? então demorou vou colocar aqui cadê o palpitômetro da identidade corintiana antes de nós iniciarmos oficialmente o react pra esse jogo vou ampliar aqui aqui ó coisa rápida hein rapaziada você faz tudo ao vivo aqui mano peraí Berney vai dando sua opinião sobre o jogo que eu vou colocar aqui rapidinho eu tô aqui olhando aqui a Tuka TV na frente aqui acabou de aparecer uma chamadinha do jogo coração daquela disparada né Vigliote daquela meu Deus do céu agora tá aparecendo um joguinho ali um joguinho é então mas tava aparecendo a chamada pro jogo tô ansioso demais tô aqui já pensando já sonhando com a final da sul-americana vai ser em Brasília vai ser na Argentina onde vai ser meu Deus do céu porque eu acredito que estaremos na final ou você não acredita ô Berney o dia que eu não acreditar que o Corinthians chegue numa final o senhor pode me deserdar tá ok tamo junto então é isso estaremos na final pelo Corinthians sempre certo meu irmão sempre então vambora então rapaziada vou colocar aí na tela opa perdão agora voltou o áudio vou colocar aí na tela pra vocês o palpitômetro tem eu Berney Vigliote Rogerinho Manfio todos os convidados integrantes da identidade corintiana com o palpitômetro então assista esse vídeo e já deixe nos comentários o seu palpite ok vou dar play aqui rapaziada palpitômetro da identidade corintiana pra Corinthians e raça estreia da sul-americana lá no Uruguai o timão estreia fora de casa mas vai ganhar 2 a 0 gols de Romero e Rodrigo Garro e o Corinthians com um pé direito na competição continental e que possamos conquistar um caneco esta temporada e vai ser a Sula título inédito ainda pra nossa galeria e vamos ser campeão 2 a 0 Corinthians Romero e Garro qual que é o seu Piel? Oi gente eu sou a Rafa e estou aqui de volta ao palpitômetro pra deixar o meu palpite pra estreia do Corinthians na sul-americana Racing do Uruguai e Corinthians o meu palpite é de 2 a 1 pro timão gol do Romero e do Wesley também nosso menino meu filho Wesley como eu costumo dizer para um gol e o Romerão da massa nosso paraguaio preferido também vai balançar seis dias da noite sei lá Fala Erika e salvações corintianas uma boa sul-americana pra gente que seja um possível caneco não possível não pode ser um caneco legal pra gente nunca ganhamos o Castro e o Coringão não tem também se não estamos na Libertadores vamos de sul-americana direto jogo amarradinho aliás lá não faz dois três sul-americana lá já visto a última lá que empatamos 0 a 0 pro grande riva do Paraguai mas eu vou de 2 a 0 2 a 0 pro esporte clube de corintians e corintias valeu meu palpite pra esse jogo 2 a 0 pro Coringão Pedro Raul marca no primeiro tempo e Urinho nos 46 do segundo pra dar aquela emoção que a gente gosta né vai corintias fiel Matheus Poggioli aqui presente chegando aqui pra trazer o meu palpite palpite não informação viu corintians 2 raci 0 gols de quem gols de Yuri Alberto isso mesmo no plural viu dois gols de Yuri Alberto um na primeira etapa e o outro na segunda etapa e digo mais hein pintou o campeão vai corintias fala pessoal da IDC e aí Eric tudo bem ó vou apostar naquele 1 a 0 joguinho apertado joguinho difícil até porque o Corinthians ficou aí um tempo sem jogar jogos de campeonatos decisões e assim da última vez eu acertei o placar né então preciso ostentar esse meu mérito o meu e da Rafinha mas dessa vez vai ser 1 a 0 fora de casa gol do Yuri Alberto e quando voltar pra cá aqui na Neoclinica Arena a gente resolve o resto das coisas beleza é nosso fala Eric beleza meu palpite pra Corinthians e Racing é 2 a 0 Corinthians 2 gols dele Pedro Raul valeu salve galera salve o time de descanso tesouro e Ludo meu palpite pro jogo de amanhã 2 a 0 primeiro do Yuri e o segundo do Garra é nós vai Corinthians salve Eric salve rapaz da identidade corintiana palpite do jogo entre Racing e Corinthians 2 a 0 Corinthians um gol do Romero e outro do Irober tamo junto e vai Corinthians estreia fora de casa um pouco de tensão ali mas Corinthians vem expor 1 a 0 gol de Anel Romero de cabeça no segundo tempo pode anotar bom meu palpite é Corinthians 2 a 0 Raci gol de Yuri Alberto e Romero fala pessoal do IDC aqui quem fala é o Kaique e o meu palpite pro jogo dessa terça-feira é 2 a 0 pro Corinthians com gol do Rodrigo Garro e do Yuri Alberto valeu vai Corinthians fala pessoal tudo bem eu ainda não confio muito nesse Corinthians fora de casa o Antônio Oliveira ainda vai ter que me provar que esse time do Corinthians vai mudar em competições sul-americanas fora de casa então meu palpite é Corinthians 1 a 1 com gol de Pedro Raul é isso valeu fala pessoal do IDC meu palpite pra estreia do Polingão na Sul-Americana 2 a 0 gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro vai Corinthians qual que é o seu fiel é o e aí me perdoem me perdoem me mutaram eu falei à toa eu falei sozinho vou repetir Madeira Punk era a nossa audiência no Mosqueteiros salve Madeira gente perdão a gente está mudo desde que o vídeo acabou o Poggioli inclusive falou aqui gente perdão perdão a gente é moleque a gente está ansioso para o jogo errei mas quem não erra em 2023 desculpa Madeira salve aí meu irmão lembro de você na época do Mosqueteiros e você citou aqui o jogo da Libertadores empatando no finalzinho Ralph ao apagar das luzes cara eu sempre sonho com estreias em torneios sul-americanos assim dessa mesma forma e a gente saiu da tela vocês nos escutam arruma a tela por favor gente está virando bagunça para mim não dá mais para mim não dá mais está virando bagunça uma hora a câmera cai uma hora o áudio está mudo para mim não dá mais para mim não dá mais mas enfim rapaziada vou fazer uma pergunta muito importante para vocês o Palmeiras tem mundial respondem aí no chat um minuto de vídeo um minuto você é louco Marcelo você é louco mas agora vocês estão me ouvindo confirma aí se vocês estão me ouvindo só vou voltar a falar se alguém responder vocês estão me ouvindo alô alô som som Eric Jefferson testando o áudio 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 aí rapaziada fica difícil vocês não falam nada aí no chat o Pujoli me mandou mensagem te ouço relaxa então se o Pujoli me mandou mensagem e falou que está me ouvindo amém está me ouvindo está funcionando é isso que eu quero rapaziada você conhece o Madeira Punk da onde irmão? Madeira Punk era a audiência lá do canal que a gente tinha do Mosqueteiros do Povo e Mosqueteiro do Povo qual que era o objetivo desse canal? era falar da Suécia das Olimpíadas da Nigéria legal irmão vaza daqui antes que eu te agrida voltou o áudio obrigado Jefferson obrigado meu irmão você perguntou se os perks tem mundial eu respondi cadê sua resposta Cristiano? só em 1º de abril é isso obrigado rapaziada então é aí sei lá estou sem assunto agora família comentem aí o que vocês querem falar vamos falar sobre TechPix o que você acha da câmera TechPix? eu gosto que faz pix pra mim na minha conta rapaziada vamos fazer o pix aí pix pra identidade corintiana mano eu estou com uma vontade de comer uma pizza vamos pedir uma pizza vamos pedir uma pizza um hambúrguer terzanal rapaziada quem tem pizzaria aí pra fortalecer uma pizza agora pra gordo mano eu estou com vontade de comer uma pizza se inserem cadê o QR Code aí ó quem quiser mandar o pix Rogerinho sabe o que eu estou falando pra rapaziada? estou com vontade de comer pizza vamos pedir pix? aí ó você é dono de pizzaria aí ó chega nas parcerias né ó rapaziada você que é dono e empreendedor de uma pizzaria chega na o pai mais da hora da live deu o like 800 quantos anos seu pai tem? meu pai meu pai é novão meu pai tem 54 e quantos anos ele tem? acabou meu pai mora aqui do lado viu ele veio aqui te dar um pau caímo caímo peraí família caímo Rogerinho caímo mano o Rogerinho não trabalha aqui pai você está aqui do lado vem aqui briga com esse cara aqui ó o Marcelo está perguntando que região é aqui zona leste Arthur Alvim duvido você mandar uma pizza pra nós Marcelão eu te faço um pizza de cincão só que reais o que você quer aí Rogerinho? você falou não sei o que? Rogerinho está bloco Rogerinho está nervoso nervoso hoje está mal humorado nossa ó mensagem nossa o Rogerinho é lindo tem whats? passa seu whats pra filha sou tímido droga 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 e ó recebemos uma mensagem em inglês go there and read my god o que que significa isso? the books on the table como que se fala vai Corinthians em inglês? go Corinthians mas eu acho que não é gol é gol é gol 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 de quem? gol de quem? Corinthians já mano? gol do Corinthians pizza não posso mas uma coca é nóis ô rapaziada eu quero pedir uma pizza sincera aqui uma pizza sincera meu irmão eu estou com fome vamos falar para o Manf pagar a pizza para nós quantos quilos você tem? não sei não fico me pesando estou com 90 rapaziada não precisa me dar o microfone que eu estou com o microfone aqui eu vou fazer uma pergunta sincera aqui para você e se você não responder você está demitido tem mulher que não depende de homem cara eu sou igual de rock não curte essas paradas ah ele não respondeu ô Daniel você que respondeu tem mulher que não depende de homem continua continua rapaziada ele não sabe ô Berney vou te dar a última chance tem mulher que não depende de homem não grita gol antes pô ah não dá família não dá não dá pra mim aqui ó irmão você tem que você tem que andar com o homem problema dela você não sabe do que eu estou falando não mano o cara é tipo virgem tá ligado é uma merda ai meu Deus rapaziada se você não deixou seu like ainda deixe seu like se inscreva ative as notificações e Berney vamos lá agora é sem tema até as 21 e 30 minutos sem tema agora qual o jogo do Corinthians que mais te marcou meu irmão sem tema tá rapaziada quiser ficar na live aí fica se não quiser vai Corinthians dá pra enxergar aqui 4 de julho de 2012 a câmera toda hora toda hora essa câmera peraí peraí aí 4 de julho de 2012 final da Libertadores peraí 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 desculpa te cortar tô quase pedindo Uber pra ir descer 10 minutos ô Daniel primeiro que 10 minutos você não chega nunca você mora em Osasco parceiro mas manda um dog aí pra nós com pombo eu quero um dog com pombo vamos lá continua seu raciocínio irmão o cara tá aqui falando que o jogo da vida dele que marcou é a final da Libertadores de 2012 contra o Bocajúnias do Pacaembu e o cara vem me falar de dog leva muito a sério as coisas você prefere dog ou pizza? hambúrguer nossa isso foi gigante gigante ô Rogerinho você prefere você prefere dog ou pizza? vocês vão mandar o que? mano eu tô pedindo eu tô com fome fala pra mano eu fui pagar uma pizza pra gente vocês viram o que tem lá na sala ou na cozinha? o que? o que tem? nossa peraí eu já volto pessoal eu tô vendo as mensagens aqui um amigo meu que não é coringão mas máximo respeito Marcos Peixe mandou mensagem que tava tentando me avisar só um detalhe não tem nada na cozinha nem na sala só falei só pra ele estar aqui sério? que sensacional meu brother Peixe saudades de você irmão obrigado por ter vindo prestigiar ter dado um salve mesmo não sendo coringão e tentou me avisar que eu estava mudo quando eu acabar a live aqui nós vamos trocar uns áudios aqui marcar aquela resenha irmão obrigado rapaziada não tem o brother que vende a pizza a 10 na porta da arena está na live cadê? por favor fala pra ele mandar pizza pra nós pai pelo amor de Deus a gente tá com fome aqui e não tinha o que que tinha na cozinha? tá na sala nada eu acabei de ir lá na sala eu não vi nenhuma pizza Rogerinho olha os caras comendo lá olha o vivo peraí peraí eu vou ampliar aqui peraí 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 mano os caras é tudo gordo tira um instante peraí peraí os caras é tudo gordo olha o pessoal tá aí o Davi o Davizão o Davi Nabate que sempre tá aqui no chat ele apareceu também tá aqui ó é esse que tá no canto aí ó e acho que vocês tão ouvindo tudo que o Bernet tá falando que o áudio tá vendo? é tudo o mesmo áudio isso daqui resume a fiel tem fome é isso a fiel o Rogerinho a fiel tem fome né Rogerinho de verdade quando chega uma pizza pra mim e pra você quanto que é pra cada? bom eu pago sozinho né você nunca paga o bagulho não irmão não tô falando de valor tô falando de divisão e alimentícios você viu eu falei de valor já fugiu mano irmão eu não pago pizza você paga o meu pai tá patrocinando a pizza lê nem a pau vou mandar aquela pizza feita na massa de pastel mas tem bacon e você não gosta manda com bacon quem não gosta de bacon eu não gosto de bacon você não gosta de bacon eu não gosto de café e você não concorda pra comigo Rogerinho você tem como imprimir aquela rescisão contratual? essa daqui do bolso aqui? mas eu não gosto de bacon irmão quem não gosta de pizza de bacon? bacon pai pode mandar pizza o Rogerinho vai passar o endereço se você não gosta de bacon se você não gosta de bacon desculpa eu não sou seu amigo tá não sou seu amigo não dá mais pra mim não dá mais Bernet eu falei que não que gosto meu pai pode mandar pizza ou não? pede com carinho que meu pai manda ele mora do lado aqui ele manda mesmo? meu pai é brother de rock and roll o Ricardo manda três pizzas mas só que lógica ele não vai falar o endereço ao vivo o Bernet vai passando não se fala meu pai não três pizzas ou não? não, três pizzas manda o endereço pro seu pai agora eu não vou falar ao vivo porque senão o Rogerinho vai ser assaltado se ele mandar aqui na live se ele mandar escrito pode mandar o endereço que eu tô mandando a pizza aí eu mando pra ele tá bom o Ricardo manda aqui no chat quantas pizzas você pode fornecer? tem um cara pedindo o Pix pra colaborar com a Coca aqui olha os caras mano, olha os caras mano, eu vou colocar o Pix posso colocar o Pix na tela, Rogerinho? é dia de Corinthians tem mulher que não depende de homem completa, Rogerinho eu vou sair da aula eu sou do rock, mano mas é isso, mano eu também, Rogerinho deixa eu colocar a câmera normal rapaziada quem quiser fortalecer no Pix mano, ele pediu o endereço ele pediu o endereço ele pediu o endereço meu Deus manda o endereço o meu pai manda mesmo meu pai não é de zoar não essa contratação foi legal eu quero pizza eu quero pizza eu quero pizza mano, na moral e pode ser a mais barata, né, Rogerinho? mussarela com calabresa eu quero pizza, Rogerinho desculpa, irmão e o bom que a gente traz aqui pro estúdio o pessoal da sala eles nem sabem o que a gente tá falando Rogerinho eu vou agora mandar mensagem no seu whats com o contato do meu pai e você manda o endereço pra ele não, fechou fechou? ou você dá o... não, você manda o endereço pra ele o seu pai é um homem assalariado? é mas que porra que pergunta desculpa é, sei lá dá o celular aqui, mano o seu celular eu passo tudo aí mesmo tá deixa eu ver aqui ah, aqui é o computador do... rema, rema, remador o meu pai é coringa não rimou meu forte é rima ô, Rogerinho qual é o maior jogador da história do Corinthians? cara eu acho, mano tipo, acho que o Carlos... não, o Carlos Miguel ele tem 2 metros e 4 aí você brincou aí você brincou ô, Rogerinho eu o maior... meu ídolo é pequeno polegar aí você brincou ô, Rogerinho eu você me ama? aí você tá com umas perguntas nada a ver não, sei lá tô carente não, eu não bebo ele não tá tomando álcool? eu não bebo eu só bebo água ninguém tá tomando álcool álcool vai ser somada do jogo água, água eu não bebo álcool pega seu WhatsApp, Rogerinho por favor, agora eu vou esplanar o WhatsApp do Rogerinho ao vivo quem quiser anota aí 9 tô brincando você é louco o Rogerinho mata a gente se a gente divulgar o número dele ó, aguardando o endereço dá pra você mandar o endereço o Rogerinho vai mandar agora pra ele mano, ele mandou aqui ó aguardando o endereço Ricardo meu pai é muito duvido duvido do jeito que você conhece seu pai ele vai mandar a pizza é impossível ele não mandar se meu pai tá pedindo endereço ele manda se meu pai não fosse mandar a pizza ele tinha saído da live você tá falando sério? juro por tudo pelo corinão mano se o meu pai tá pedindo endereço não é sacanagem bomba, bomba, hein vai entrar aqui o Manfio ah, não é bomba não então ó, informação, hein já já Manfito aí online com a gente pra trazer informação, rapaziada mas ô Rogerinho não esquece do endereço que o Bernay tá tá bom é, bom deixa eu tirar o pix aqui rapaziada que o Manfito vai entrar na live agora e é informação importante tá informação importante faltando 20 minutos pra partida aí é, bom enquanto o Manfito não entra Bernay, você já mandou o endereço pro seu pai? eu quero pizza, irmão papo reto ô o Rogerinho vai mandar agora pra ele então deixa eu te fazer uma pergunta tem mulher que não depende de homem cara, eu não conheço isso eu não sei ah, para, irmão o que você tá fazendo do meu lado? eu conheço música do Corinthians e tal nossas coisas aí tá, então vamos lá rema, rema, remador pau no cu do tricolor tricolor é vigarista pau na bunda de santista se santista não corresse não, não pode, não pode isso não pode mas de verdade a expectativa hoje é goleada ou placar mínimo? a minha expectativa é goleada apesar de eu falar 2x0 pra não parecer louco eu tô nos 2x0 ainda eu tô nos 2x0 ainda não acho que vai ultrapassar disso não acho que vai ultrapassar disso manda o endereço pro seu pai não esqueça de mandar Manfito informação importante, hein tá aí contigo vou colocar você inclusive até maiorzinho aqui, ó informação, Manfito estamos aguardando cara, é o seguinte acabou de chegar pra mim agora eu tô com o áudio ok pra você? ô Eric, tá ok? ó, faltando 20 minutos pra começar o jogo eu acabei de receber uma ligação não só uma, tá? são duas uma ligação e uma mensagem de amigos meus que estão na porta do estádio centenário vou colocar aqui imagem o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo? tá vendo toda essa torcida aqui toda essa torcida aqui que chegou de ônibus há algum tempo e esse caravana, Manfito? é, caravana e esse cara com a luz aqui diz que aqui faz a vistoria tá? padrão e uma pessoa tá conferindo o ingresso entretanto, cara o que que eles não estão deixando o torcedor entrar no estádio? que o nome do ingresso o nome nominal no ingresso não bate com o da pessoa e nunca bateu ninguém liga pra isso entendeu? ainda mais quando é torcida organizada ou se adquire um um número de ingressos se expede em nome da quadra em nome da torcida organizada e aí você vai lá e pega tipo, não vai bater entendeu? então quem não tá com o ingresso e o nome igual tá sendo barrado isso é geral atenção torcedores corinthianos que saíram daqui há tantos dias estão sendo proibidos proibidos de entrar no estádio porque o ingresso não calha com o nome o nome impresso no ingresso não é o mesmo da pessoa que tá entrando do torcedor que, pô nunca, né ninguém liga pra esse negócio entendeu? eu tenho um outro aqui outra foto pra você ver como assim tá todo mundo de um lado isso é bem bem complicado ó portão 25 portão 24 que eu fui ali aquela vez eu conheço bem aqui que é o do acesso ao torcedor visitante você vê que tem o pessoal do staff os guardas, né seguranças aqui e nenhum torcedor tá todo mundo pra fora todo mundo que foi de TO de torcida organizada tá pra fora então só uma informação tá eu já eu já me mantive os meus contatos até onde eu pude claro que muitos dos contatos agora estão focados faltando 10 minutos pra começar a bola rolar né não vamos ser aqui que não vai tudo ser resolvido porque dependendo da patente dentro do Corinthians vamos falar assim o cara tem que tá tá em outro lugar em outro momento não vai olhar minha mensagem nesse momento quem sou eu mas é como informação eu não sei se o mano tá barrado mas pode ser que o mano tava com o ingresso da TO será que o mano tá com o ingresso da TO deixa eu ver posso tentar ver com ele aqui ô Manfito ô Manfito eu não sei se você tem essa informação mas quanto mais ou menos cara em porcentagem talvez em limite ali de torcida corintiana ficará pra fora cara eu vou falar uma coisa pra você eu não sei se ficará eu não sei se ficará vamos devagar que eu acho que em algum momento eles vão acabar liberando o Mano Língua tinha mandado uma mensagem pra mim que ia ficar sem carga no celular sem carga de internet que lá se compra um pouco de internet depende muito se você tem internet da América do Sul ou qual é o plano que você tem de dados então ele me falou Manfio eu vou estar sem sem internet muito em breve eu acabei de mandar mensagem pro Mano Língua que chegou um tique só não chegou dois portanto ele deve estar sem internet o pessoal tá falando que no meu timão falou que o Mano Língua tá fora eu não eu não sei eu não sei eu tenho contato converso com o Mano Língua todo dia e tal mas não chegou a minha mensagem para o Mano Língua quem mais que tá lá que eu posso mandar ao Soler o Soler pode mas eu acho que o Soler não pegou do TO não pegou do TO porque lá cara lá você compra ingresso em casa lotérica lá é fácil de comprar ingresso sabe lá você vai em casa lotérica onde faz jogo 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 lotos coisa e compra ingresso o Manfito inclusive na estreia do ano passado no centenário contra o Liverpool foi por aí né e não tivemos problema desse nível no estádio ali centenário né Manfito eu lembro muito bem que você estava por lá eu estava lá não 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 muito 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 tranquilo literalmente muito tranquilo chegada aproximação quer dizer até porque o Racing ou o Liverpool não são torcidas de grande sabe nossa grande número dentro do Uruguai ou Montevidéu sabe até não são de Montevidéu também entendeu estão ali no estádio centenário mas não não são de lá então ainda é mais sabe é como se sei lá o São Bernardo jogasse no Maracanã entendeu tipo é mais ou menos isso bom estou tentando aqui informações perguntar para mais uma pessoa que está liberado quem me mandou as fotos mandou um áudio mandou um vídeo eu não vou publicar o vídeo aquele parceiro que foi com a gente em São Januário você chegou a entrar em contato com ele sim sim aliás uma das fotos foi dele eu não vou mandar o vídeo porque no vídeo já existe uma né a temperatura já é outra o torcedor viaja eu tenho fotos da galera é pão com mortadela dentro do busão é muito pão com mortadela e é isso e vamos não vamos tem parceiro meu que viajou com 20 reais no bolso por uai entendeu então isso é tudo louco cara não tire ninguém cada um vai na tua vibe entendeu cara então devagar com isso a questão vamos só ficar na questão do acesso há quem entenda que o acesso não pode ser liberado porque o nome não bate cara crachá mas estão querendo procurar pena em ovo também vamos ser sinceros entendeu ó o pessoal foi informando que deu pra é é isso mesmo tá acaba de chegar a informação que Carlos Miguel sentiu a mão direita no finalzinho do aquecimento do Corinthians como mostrou a Paramount Plus então Carlos Miguel sentiu a mão direita no aquecimento dando espaço provavelmente pro Matheus Donnelli na reserva do gigante Cássio quem é a foto Vigli? você pegou o print o Vigli tá perto de você? tá tá é cara eu ainda falei hoje né viajaram 24 jogadores e vão 23 né então quem deveria não estar no banco de reservas é o Donnelli olha isso cara ô Manfito inclusive nós estamos vendo neste exato momento a transmissão do SBT mostrando o Donnelli aquecendo junto com o Cássio e o que foi muito estranho ô Manfito não sei pra você foi o corte do Giovanni né o Giovanni que foi cortado desta lista de relacionados pra partida é ó já aqui ó o print que o Vigliotti tirou da doutora da Departamento Médico do Corinthians no atendimento do gigante Carlos Miguel imagens da Paramount né um print da uma das detentoras de direito de transmissão né então fora Carlos Miguel cara é a probabilidade né no nada oficialmente confirmado mas tudo leva a crer né com o Donnelli aquecendo que Carlos Miguel off né Manfito só liga pra ele sem ser mensagem talvez dá certo a recepção da ligação cara eu já eu fiz isso com algumas pessoas da comissão do Corinthians tá porque me senti na obrigação como torcedor de fortalecer que se eu tivesse nessa mesma posição lá estaria extremamente enfim não vou nem entrar nessa palavra então se alguém alguém pode sempre ajudar corinthiano que faça então eu já liguei pra algumas pessoas liguei pra duas pessoas que eu sei que estão lá e ambas não atenderam a ligação ô Manfito eu quero te fazer uma pergunta agora até como torcedor de bancada tá você que frequentou muitos estádios sul-americanos já alguma vez na sua vida já aconteceu esse tipo de situação não na minha não se você ter o ingresso e não entrar porque o ingresso tá em nome de outro não você pode às vezes ter comprado meia e você achar o hipertão e aí você tem que ir lá na bilheteria na catraca em algum lugar e concluir o pagamento dos outros 50% isso eu já vi algumas pessoas terem que fazer mas ser barrado porque o nome não calha com o ingresso eu não vi tá eu não vi tá bom eu não vi e o Marcelo diz segundo jogador a se machucar o Maico se machuca na decisão na fase mata contra o São Bernardo entra o bidon e agora o Carlos Miguel não foi o Carlos que jogou contra o Argentina foi né o Carlos Miguel foi titular contra o Argentina no Júnior no ano passado verdade ó Manfito inclusive começou a transmissão do SBT aqui estamos vendo neste exato momento o Kleber Machado e mostrou o André Galvão mostrando um pouco do estádio ali e ele está vazio como estava vazio no setor mandante naquela partida contra o Liverpool Manfito que você estava no Uruguai inclusive então provavelmente se sobressaindo o centenário é uma granazão né cara o centenário é enorme Manfito dá para falar que o centenário é o Maracanã do Brasil do Uruguai muito dá para falar com toda simplicidade com toda força enorme é a mesma coisa de você querer colocar vamos pegar os clubes do Rio de Janeiro você pega o Olaria para jogar dentro do Maracanã entendeu hoje em dia sem os Geraldinos totalmente transformados capacidade menor mas mesmo assim vai ficar um eco danado vai ficar 99% do estádio sem ocupação entendeu então é isso é isso ou eu não estava assistindo agora o Argentino Juniors contra o Nacional pô deu um plano aberto no estádio parecia que tinha quatro pessoas lá dentro do estádio entendeu estou brincando com quatro mas a proporção era de ninguém no estádio ninguém no estádio ó língua não me responde não chegou a mensagem para duas pessoas da comunicação do Corinthians e uma pessoa mais diretamente ligada à diretoria também não me respondem é o Manfito de verdade agora o sentimento de torcedor tá que triste isso cara que triste isso torcedor viajar quilômetros e quilômetros para chegar e ser barrado assim na porta do estádio Manfito isso é muito triste enquanto neste momento a transmissão do SBT mostra os torcedores do Racing ali alguns torcedores corinthianos e o espaço do visitante bem bem vazio assim Manfito eu acho que por muito dessa situação que você trouxe aqui na live viu é não mas não tem não tem tamanho não tem tamanho para isso é não o Manfito o o Corinthians pode tomar alguma atitude perante a isso ou o Corinthians não tem nada a ver perante ao acesso dos torcedores exato tipo por exemplo esse atraso na entrada ali algum integrante da diretoria corinthiana pode tomar alguma atitude ou não tem nada a ver eu acho que deve deve ser feito isso em prol da torcida corinthiana deve ser feito né esse é o mínimo agora eu não sei qual é qual é o tempo a deadline para que isso aconteça se é depois num documento de questionamento no término do jogo eu estou mandando aqui cara por Deus do céu eu estou mandando para todo mundo então o língua apareceu no SBT onde? dentro ou fora? porque ele está sem comunicação eu estou aqui ao vivo no SBT e eu não vi o língua não vi o língua pelo menos dentro do estádio enquanto neste momento mostra os jogadores do Corinthians ali já para o hino provavelmente o hino ali do Uruguai não sei mas já enfileirados com os jogadores do Racing estou vendo Wesley Pedro Raul e companhia e o setor do Corinthians ainda bem vazio viu Manfito? ah não o estádio é imenso cara é um estádio de Copa do Mundo é um estádio de sabe imagina imagina esquece essa questão sabe vai ficar um eco danado aí dentro dá uma lida nas mensagens aí Berney por favor e o Eric também e eu estou tentando comunicação aqui para tentar trazer alguma informação contra o acesso do torcedor corintiano e para quem está eu estou aqui na live não estou com a televisão aqui na minha frente para quem está no SBT entender se o setor de torcida organizada começa a aumentar alguma coisa dentro o Paulo disse dentro já é uma boa informação dá umas mensagens aí eu já volto para falar com beleza fechou o Coringão está em campo está até aparecendo a escalação agora segundo jogador que se machuca no aquecimento seguidamente é isso que a rapaziada trouxe agora aí e é incrível né pessoal como tem coisas que só acontecem com o Corinthians né tem coisas que só acontecem com o Corinthians tanto nessa questão do Carlos Miguel e essa notícia que o Manfio trouxe para a gente agora aí com o torcedor corintiano como disse o Eric é triste sou torcedor frequentador de estádios caravanas jogos em casa então afeta a torcida do Corinthians em geral afeta todos nós né e aí é o que o Manfio disse né a gente vai tentando se ajudar contatos temos de monte espalhados por aí que estão nos jogos galera aí que também está em casa acompanhando triste triste a forma como o torcedor tem que lidar principalmente nesses jogos aí de mais dificuldade né fora de casa o Centenário o César no meio do Centenário não é Centenário foi inaugurado em 1930 foi para a Copa né foi para a Copa só fazer um sair um pouco do assunto um parênteses o Manfio meu pai já falou que em 30 minutos está chegando a pizza aqui que ele mandou duas ou três para a gente a gente já passou o endereço para ele então é patrocinado pelo canal Bernie Drums que é o canal dele tocando a bateria patrocinou a pizza para a gente ver o jogo hoje aqui aí vale hein mano aí vale fala para ele vir para cá para comer pizza com nós só vem pai só vem acho que ele não vem não está tímido mas numa próxima ele vem aí ele mandou a pizza para representar ele bom vamos lá é o seguinte gente deixa eu correr por aqui e a gente vai finalizar a live para eu conseguir fazer essas situações correr atrás e levar um pouco de conteúdo para vocês então quero agradecer a todos pela audiência por ficar com a gente aqui na Identidade Corintiana então vou colocar aqui a oração do torcedor corintiano e a gente se vê no pós-jogo tá bom a gente não vai fazer react vamos assistir o jogo primeiro jogo não vamos brincar com esses negócios não sabe tipo o negócio de react não é muito brinco não eu sou meio veco vamos de oração e a gente vai assistir o jogo vamos tomar uma cerveja fazer um poró popó aqui na bancada da EDC e aí a gente volta no pós para falar sobre Corinthians e Racing Racing Corinthians estádio centenário primeira da fase de grupos da sul-americana 2020 oi antes de você se despedir quero que você fale novamente o seu react o seu palpite que foi lá 2x0 vou gravar você falou no palpitômetro gols de Corinthians e Corinthians mas agora que vai começar gols de quem Mofito dois do Raul dois do Raul amém tô contigo então bora ver o jogo pessoal bora ver o jogo obrigado pela presença de vocês corintiana bom corintes pra nós a gente volta no pós-jogo obrigado pela pista que sai na norte leste sul oeste ou em casa abençoado seja o nosso corinthia venha a nós a vossa raça seja feita a nossa história assim em Itaquera como fora a vitória nossa de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas vozes roucas assim como nós perdoamos que seja sempre sofrido assim como nós perdoamos que seja sempre sofrido e não nos deixeis gritar gol antes da hora e não nos deixeis gritar gol antes da hora mas livai-nos da derrota mas livai-nos da derrota vai Corinthians vai Corinthians